Se eu não jogar, falta a gente É isso aí É só bora Tá na minha carteira Aqui valeu o chat Aqui no YouTube Na live de ontem deu 300 visualizações Tá bom Ou eu tava mó muxo, sei lá Mas tô com a voz falhando Que sou uma bichinha O que que tava brincando no carnaval foi? Isso aí é doido Eu odeio carnaval E aí Marcelo Carnaval é a coisa que eu mais odeio E por que tu vim hoje? Porque eu tô gripado né cara Peguei dois dias de chuva vindo de serviço Peguei não Ah poxa Eu só brinquei ontem Foi uma Vai chorar peixe Só brinquei carnaval ontem E aí Nico Como você tá meu mano? Tá suave? Vamos tentar uma esquece Mano Nossa Tô falidinho de live Tô tentando voltar aos poucos aí Mas pai tá com a mira Quis apostar já Colocou já o processador Nossa Fala que é um homem mais bonito que você Mano Pode falar Eita Um homem é muito bonito Não Eu vi ele em algum lugar Mano Eu não lembro O que de grama é isso aqui? Mas Dois dias Essa formiga me picou no mesmo lugar Que praga é essa Mano Daqui a pouco Os ouvido acostado brota Se quiser Cadê o caône de ontem? Tá brotando aí já Deixa ele brotar que nós vamos De cinco Poxa Tito 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 Lide com a minha mãe Daí vizinha quantas horas Daí vizinha quantas horas Sei lá viu mano Bagulho tá doido Fiquei feliz que eu recuperei meu Mano eu tava quase parando já Véi Recuperar meu insta me deu um up assim Tá ligado Poxa Tem um videozão lá no insta Que eu recuperei Já tá dando bom mano Tá indo pra trezentas visu já Fiquei quatro horinha Tá bom mano Quero bater um K nesse insta Mano era pra mim ter batido um K Muito tempo Quando eu perdi ele Eu tava com 990 Foi Mas tipo Deixar a conta Deixar a conta do instagram Tipo Como se eu tivesse perdido E postasse um video Aparece na também De cada um Aparece não Tipo Aparece mais Aparece mais Eu não sei mano Não sei Só sei que tipo Quando eu perdi ele Faz uns três meses Que eu tinha perdido Eu tava com 990 Eu recuperei Tô com 909 Mano perdi Oitenta e pouco Seguidor Suado Acontece Bora Bora Criou Tô esperando o chefe aí Chefinho com o Paulo Ah pode crer Tem um não né Deu o Rato Foi o Rato Então Cadê o Rato Cadê o Rato Cadê o Rato Eu batia 3 Quase 4k Mano Os vídeos É tropinha Fogo Pessoal Não sei Que que tem De negócio Qual que é a lógica Do cara Hackear Seu bagulho Né mano É pior O cara hackeou Não mexer em nada Tá ligado Só fez de maldade Mesmo Quando o cara hackeia Mexe Pai Não mano Foi de maldade Tá suave Deus cobra Que nós não pode ir Atrás Deus Cobra Ele vai crash Falando com o irmão dele Posso criar uma sala E aí Ananda Então mano Vai jogar um desses dois Agora Nós tem sala Voltei Vai tá fazendo um evento Aí Acho que vai participar É 5 reais Beleza Rapaziada Que participou Já pagou Já Nós conseguimos Volcar a sala Eventinho de 4x4 Vai brigado Aí mano Tamo junto No começo da live Eu sempre jogo No ultra Fica coisa linda Depois começa a esquentar Oh Ontem o meu PC Surpreendeu Será que foi porque eu atualizei o Windows Mano Caramba Joguei 6 horas O bagulho não travou Mano Onde do que Onde do que Sai fora Chega no Rio Não É Chama no Insta aí Thiago Pode casar o quanto quiser Mano Chama aí Só chama no Insta Mandar meu Insta aí mano Mas só que você é muito caosento mano O dia que você gastar 800 reais e apostado é porque você tá traficando Que tal porra É o cara chega assim mano Olha como que ele chega ó Qual apostado foi o emulador x4 800 Mano Tá ligado 800? Quer se achar é Quer ficar se achando Ele não quis falar 80 não Se falar 80 é VMD3 Eu sou louco Acho que ele quis falar 80 Que ele botou um zero a mais O que é que é o que é O que é que é o que é O que é que é o 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 que é Não vai mandar um pico falso Criou Cadê o carro O que é que é o que é o carro O carro Calma aí Criou Melhor vai apostar No seu time de novo aí ó Hoje ele já não tá com aquela mira mais rápido Foi só ontem mesmo É assim que nós entra na mente O cara fala Será mano Salve Iksuke 880 É de escapar lá é doer É zoe esse conto Lc visão Deixa o like Trope vocês preferem que façam live? No ultra ou no suave? Qual vocês preferem? No ultra é mais bonito Se eu pudesse jogar no ultra Eu jogava de verdade No ultra é da hora jogar mesmo É porque no suave Eu acho que no suave É sem se ficar mais leve Ah agora pode crer Mandei o insta aí mano chama lá Esse vídeo de cheat tá ligado Vai voltar tá Vou dar o salve no dudes Se for isso não Ultra salve ledegos Suave mano Chama no insta lá mano Eu mando o pix lá pra você Isso é louco O 80MD3 Vou logo dar um salve no dudes Tô falando isso aí Ele vem tá Só que aí não quer a parte dele não Vou tomar a sala aqui velho Vai ter resenha? Vai mesmo mano Falei pra passar a entrar discord Baratidão 21 Ah mas se for esse apostadinho É o meu primeiro apostado Isso é louco Tá ligado? Não vale bater 20 likesão já hein tropa 80MD3 é coisa linda de jogar viu 80MD5 viu É o meu valor muito alto mano Eu já joguei Sério mesmo Pra nós Joga 5 Viado O viado tá jogando 30 né mano 100MD5 Não eu sei pô Mas nas minhas regras E aí Rafael É nóis Valeu PD Tamo junto É 8 pessoas já na live mano Coisa boa Vai só tá sem a palavra Não Que sem a palavra Que doida Vai passar vendendo da live Esse que não paga não pra jogar O que? Ah dá pra nós ir o 4x4 então né mano Tem quantos na Cau aí? 4 Dá não Chama Chama mesmo Poxa não tá 1 pra mim não mano Agora tá Também Primeirinha do dia bora Como? Então tinha que filmar mais um então mano Entra discord aí O Kisuke O O PD Entra aí Entra aí Entra aí Entra aí discord aí mano Faltar um aqui Com os cara que pagou Entra então Brian Não discord aí Aí você entra na sala aqui Bora bora Fala aí Brian E aí E essa voz não muda nunca? Não Caramba Caramba 10 anos Manda dizer Não é só quem pagou Irreconhecível Isso aqui é pago mano Rapaziada que vai jogar Que ajudou a comprar a sala Tá ligado? Não vou deixar ninguém que Não ajudou a comprar Com a visão A visão aí É mole O cara não ajudou a comprar e jogar Tá ligado? Só se nem sei porque você falou 2 Cadê? Entra logo Brian É Eu duvido que aquele cara vai Quando o cara fala assim É puro caô É Quando o cara quer O cara chama logo no início É o cara chama direto É quer ficar se achando na live Por isso que eu fico Aí eu xingo Pior que eu tenho Pior que eu tenho mano Oxi Então me fale Não Já saí da sala Agora acalmou Oi merda Oi merda Você tá gripadão ainda né velho Tô ca... Oxi merda Tô sem voz Da merda Perceber Como que é Como que é Que tá seu nome no jogo Isso que eu acho Ah mano olha o nome Eu não vou aceitar não Pode tentar perder aí É doida Aí fora mano Não mandou nada aqui não Mandei se é que você passou por mim cara Eu tô vendo tua live Meu deus do céu Caramba O BR tá foda É aqui por mim de novo cara Cadê Tá cego O BR tá cego Ah que Máximo de amizades atingida E... É você Eu tenho 12 amigos Calma aí deixa eu O cara tá pobre de amigos Coitado Aí aceita aí Chama eu aí pra sala Ai meu deus do céu Ai meu deus do céu Que suco Não daria vontade de ter nada Por isso que eu tiro mano Que suco Que suco É que suco Não é condição não velho Nome muito feio Nome muito feio Que suco bonito É do carro é só capa Aí o cara quer falar do meu Não é e quer comprar um trocanique pra mim porra E o cara e o cara então Eu não paro e porra Eu não paro Ó o bloc rajado O rato rato E aí rato esgotou Meus link é tudo brabo Tredaço Meu ma... Ai calico Meu ma... Bota meu ma... E a coisa bota Daniel De novo isso É a mesma piada toda hora é Ah esquece Esse aí é de 2002 Tá bem Tá bem Tá bem Ave Maria Não fez Tipo que o meu contou 119 e o seu 117 Sei lá Mesma... Mesma distância Pudeu Ixi eu tirei drop aí O bagulho não pegou Ei deixa... Ah o cara tá de algo Sério mesmo? Sim Não né Tá todo mundo de algo Eu vou jogar de algo também Nossa mano Que ridículo esse cara Mano Backup Menos 100 Isso aí é o rato Pura... Nossa mano O Flavari tá matando todo mundo ali Aí é osso Oh osso First blood Fisa Flavari Flavari veio quente hoje Muito bem É muito quente rapaz Eita Eita Sua mira Na primeira Ela tava só Na primeira Tava só a desgraça Aí colocou o emulador Piorou o time Dropa Dropa reparador aí Oh ratinho Foi pro 6x6 com o mobac Mano Dropa reparador Não foi Não foi Não foi Porque era eu Lom Lom tava entregando a paçoca na segunda Se não fosse Mano Matei os 2 eu acho Viu mano Eita Desgraça Dá pra salvar Vem 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 Podre Vem Falido Faz gelo Faz gelo pra janela aí logo Vai Pega Pega Ele chegou Ele chegou Doença É uma hora Pra salvar Boa Mobiles Morreu Vem Agora vem Tá salvando Boa Boa Clica filho Clica Meu deus Ué mano Clica moleque Vai jogar mais não Porreca Não vai jogar mais não Tô zoando Vai se ferrar Eita mano Eita mano Eita mano Sai da cal Já vou tirar logo o caio Calma aí Sai Coitada Não não vai sair da cal É uma bosta Ferrar mano Do meu lado Não clicou Deixou morrer Deixou morrer Toitado Toitado Não não Já já Vai jogar mais não Tá doido Ele tá treinando lá MR Deixa eu Deixa eu mexer Não Com o reparador também Não tô pra um Também não Tá sem dinheiro Tá sem dinheiro Tá sem dinheiro MR MR O meu botão de salvar Não tá na tela Não não Se vira Eu tô gravando na tela O botão de salvar Não tá na tela É só clicar no mobile Oxi Não cara Eu não tenho Não 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 Vai pro reto Eu tô jogando Ru de três dedos Eu esqueci de colocar Que loucura Ah mano Trancado não vale não Tá por reto Trancado não vale não Foi mal Eu ia arranjar o gelo Foi mal Ela tá um tiro aqui Ai mano é hoje Por isso que eu não jogo Eu passo muita raiva Vai gelo aqui também Ô chefe horrível Podre Não fala nada Eu vou tirar esse cara da calma Primeiro blood Bora rato Pula e bota Pula e bota Oxi Ah não Não viado Eu não vi Fui de bocão Era pra eu ter morrido na primeira Já Que chamou de ruim mano Puxa a roupa Dei dois filhos Tá Tá não Minha voz é essa mesmo Qual foi? Tô Tô saindo da puberdade Mudando minha voz mesmo Virando um homem É É Quase loucina Virando um homem Minha voz vai ser Mano tô vendo como que minha voz vai ficar O que que foi O que foi Hoje Hoje Fui comprar pão Falei ver Ver 10 pão aí moça Até se assustou Ô Eu te juro tá Com a voz meu Eita vai com calma aí Chefe fofa Ô tô tô Boa Ela tá quebrando o gelo lá Relaxa o cu Cuxa Cuxa Meu Hoje Eu tenho dó Tô usando não Puxa Eu não dou perdão Eu não tenho perdão não Eu não tenho perdão não Eu não tenho perdão não Olha o doente na base Ah não vou matar o rato de costa não Que eu não faço esses bagulho É Um tiro velho Um tiro esse doente aqui Oxi Mano Eu dei um cap de 100 no rato Pegaram minha skill tudo velho Tá vendo como que eu sou bonzinho Eu não Eu não sou covarde Você ficou de costa pra mim pô Antes de deitar pro cara É eu não sou covarde não Você ficou de costa pra mim e deitou o cara ainda Aguacear os cara Aguacear os cara Aguacear os cara Ah meu Deus É eu fiquei no chefe Eu dei um cap e fui jogar no caô amor Capinha alguém? Capinha alguém? Capinha alguém? Caramba a mira tá É eu voltei mesmo jantar Tem que fazer não Só lata Eu morri no ar velho O Kisuke é o Kisuke É eu? Eu tô só o Kisuko também Ai ai Travou Tem que mudar de emprego Vai passar e morrer Ai Eu vou embora Bora 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 Vocês sempre caem nessa Mas esse cara é doido Olha lá Ó ó ó ó Vixe que vai e volta pulou ó Ó Ai Ele não vai puxar mais não Tô sem gelo Tô sem gelo É por aqui vem Calma Kisuke Calma Kisuke Calma Kisuke Ah o cara ficou Embalai pra cá A mira nem gruda agora Agora Isso aí não vale não Isso aí não vale Dá um geninho aí Pô Pegar esse geninho todo Aqui Ah o outro modo bugou Ah eu ia mirar no cocão Ah não É mó baile Vou lá do bugar não Eu vou sair daqui vivo sim Puxa Caralho Sai do couve doença Eu não tenho gelo não Seu podre Vai Vem 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 Oxi Nossa MR Oi Calma ai já volto Eu vou chegar Quanto deu Nossa não grudou minha mira Ela vai ficar Já vou deixar Ai eu vou chegar Ah não 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 tá valido Na lógico doido é Daí da avalara Tá valido Chetou cheto O Chevei é chevei filho Desculpa por não ficar no analógico, pensei que ele ia pular. Olha esses caras que f***am. Ah, tem que ver. Vou falar quando... Ficar cuidando lá se ela vem pra... se ela passa. Sabe o Reginato lá em direção do Retno Alternativo, na rótula? Então, é do lado da rua. Lá na rua que a Grazi morava, bem na esquina. Morar ninguém aqui. Me pegou na cara do homem, corre não p***. Pofo do céu, tu na esquerda. Cadê os caras, véi? Eita, fofo. É, compra, arma... Ah, pode p***. O Atos. Nem vou falar pra que foi aquele dinheiro lá, meu amigo. Vou mostrar na live aqui a delícia. Eita. Mulher é fogo, né mano? P***. 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 E na postada. E na postada, rato, esse cara aí. P***. Euo, Lido. Ô amor, qual que eu peguei mesmo mano? Dumbledore! Precisa de equipamento! Ai que delícia mano, com o meu dinheiro com esse... Eu to comendo um bagulho aí com o meu dinheiro O meu dinheiro é rosto Ai que delícia Não vem assim não Oxi O que foi mãe? Ai na hora que encher de formigas, eu to comendo o rabo, eu to comendo o rabo Eu to comendo o dinheiro, eu to comendo o dinheiro É merda, a base é merda Tô, agora tu saindo já Eu comi o dinheiro, foi osso Mano Oxi É dois, é Caralho Eu não mentei no meu par nada Eu não mentei no meu par nada Eu não mentei no meu par nada Olha lá, eu vou fingir que vou xar, ele já vai parar de salvar Olha lá Foi malo Foi malo Caralho Controle, toma Tira, caralho Mano, a minha pele, isso ai foi muito... Não comendo Não vou comer não Vai virar pra cá Oi Um Não é três? Contei errado Pode comer, eu vou comer só um só Uhum Que tiro mentiroso Eu só dou bala mentirosa Então Hoje já ta assim Meu Deus, meu tio é muito bom mano Vai, vovão Eu sabia que quando eu... Oxe, ele... Quem salvou o rato? O Cauã Deu tempo de salvar o rato? Cauã? Deu Caralho mano Eu tinha que parar de salvar a doença Não vou pegar Não vou pegar É um cara do resto que tá em cima do contê Ah então vai então Mentira mesmo Mentira o mesmo Mentira mesmo Mentira mesmo Mentira mesmo Mentira mesmo Vem chão no lugar Ah Ah E Ah 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 ai Jesus morri morri pô caramba não tem um time não ajuda vocês dois aí deu bem um aqui velho caramba que isso mano tá lá eles estão de vida ué chefe oxi é só ficando na lua o que o que a falar de 2002 o ouvido é só o highlight aí O cara não rusha, velho. O que, mãe? O que, mãe? Deixa eu trocar essa umpinha aqui, peraí. E agora, velho? Ferro. Põe ele aqui no carrinho, então, que eu balanço ele pelo menos, mano. Sério? Tadinha, ele tá morrendo de fome. Chama aí, mãe. Não, põe no carrinho pra ver se ele para. Olha que ele tá dormindo mesmo, mano. Nossa, que dó, mano. O olho dele tá vermelho, ó. Ô, rato, chama aí. Nossa, mano, quero ficar bom igual você. É nóis, mano. Você é brabo, tá ligado. Quer jogar mais? Bora revanche para o meu time, então, que agora eu vou jogar no primeiro até o último. Fechou, então. Aí nós vai, ah, ver se nós vamos apostar, sei lá, como é que faz. É nóis, meu mano. Tá ligado. Mano, eu tenho que voltar na minha melhor fase, mano. Bora só de R1500. Faz tempo. R1500. Oxe, deu gol não, foi? Deu. Deu sim, agora foi. Tadinho, mano, que dó. Não, deixa ele aqui apagar. Não dá, por caralho, bicamera. Só R1500, é mesmo? Só R1500, bora? Eu vou subor com R1500, é. Melhor. É... Pô, mano, tem que voltar na minha melhor fase, Anico. Tô voltando aos poucos, tá ligado? E o rato de áudio. Você olha assim, tipo, pensa que eu tô bom, tá ligado? Mas era bem melhor, mano. É, papo reto. Era bem melhor. É aquela época que eu jogava há muito tempo, tá ligado? Era 8, 9 horas por dia, pra mais. Porque eu tava no seguro-desemprego, mano. Hoje em dia eu não tenho muito tempo mais, tá ligado? Mas ainda tô... Mas eu vou voltar, mano. Caramba, eu tomei uma lata no analógico, viado. Ó, peixe. Mas eu sei 5, aí. 140 no outro. É, com calma aí, ô... Ô, fofo, você tá onde, fofo? Ô, mas se for, ô, chefe, você joga sem falar nada mesmo, viado? Sério mesmo? Vai ficar jogando assim, eu vou quitar, viado. Sério mesmo. Um papo, vou quitar, viado. Tá nem pra dar salva. Tá da reserva, lá. Ô, mano. Fica doente, viado. Dá menos PT, isso aqui. Tá maluco? Boa, boa. Ai, gente. Ai, chefe, eu... Ô, gelando, segura. Morri. Caramba, direita, quem joga pra direita? Morri. Morreu, não. O salvador da pátria chegou. Nossa, hein? Gostei, calma. O quê? Que maluco do... O reto, velho. O reto vai pedir a mesma coisa pro mesmo cara, velho. Não. Não, eu não vou fazer negócio errado aqui. Acorda, mano. O que eu tenho aqui? Acorda! Não, 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 não. Acorda! Acorda! Ah, lá o cara é. É na tua esposa, eu cheitado. Foi mal, fofo? Ah, um tiro, viado. Eu tomei do outro esse. Que time podre é esse aqui? Vem, Uksu. Que tranca aqui, caramba. Tranca. Que ela não tem jogo. Ah, mano, que... Ah, não, 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 não. Você não joga no iPhone, não. Eu não sei. Não, você não joga no iPhone. Para, você não joga no iPhone. O cara joga no oito plan. Como que tem essa cinza aí, mano? Oito plan? É, XR. XR. Bora ver. O jogo só lá girando, mano. Caramba, o Tavaro joga só lá girando, dando capa. Eee, mano, é osso. Reclama aí, bobão. E pior que, mano, o pior que eu tenho. Eu ensino ele desde sempre, mano. Entra! Calma, Rakowski! Eita, negão. Calma aí. Mano, ele é o premiado. Eu pensei... Tomar no cu. Mano, caramba. Eu tomei só o peito, doido. Minha vida desceu só o peito, mano. Eu ganhei três capas aqui, mano. Não grudou só vermelho, mano. Entrei só para completar isso aqui. Ah, esse o K1, ele vai tremer para mim. Isso é fácil. Toma um capo. Fiz que vai e volta. Ah, vai correr, velho. Ai, Jesus. Ah, vai. Você é podre, mano. Passa isso. Puxa outra aqui. Agro dando pé. Não troca, não troca. Cala a boca. Só o peito. Mano, se eu deito ali, viu, mano. Dei três capas. Só vermelhinho, mano. Estou de algo, hein, mano. Eu não pego algo mais... Aí, ó. Tô jogando no ultra, né? Tá boazinha. Eu acho que de volta, mano. Eu fui trocar a ciência aqui. Eu acho que minha sala volta. O que? Foi para onde o celular? Foi para o inicial. O que você quer pegar? Não sei se volta. Bora, androide. Eu acho que estou em função. Tá por aí? Eu vou testar para alguma coisa e voltar para a sala. O que será que ele tem? O louco, será que ele está, mano? Só se a sala estiver aberta aí, você volta. Tô voltando. Ah, eu não. Não escapa, não, mano. Calma. Não me matem. Voltei, voltei. O que for é? O cara não me mata. Pô, velho. Cadê a merda do cara aqui, velho? Eu vou... Ah, volta aqui, caramba. Que praga é isso aqui, lá de saco? Porra, toda hora eu vou para um lado e vou para o outro. Puxa, eu rodei duas vezes a casa, doido. Estou com duas e duas vezes. Que praga é isso, velho? Calma, calma. Arruma de longe, mano. Calma. Opa. Não, pula, negão. Pula, negão. Não, o que é isso? Que amassado. Vem, volta rajando. Vai, vai, volta aí para você ver o que você ganha. Caramba. Vai, toma. Vai, nada. Vai, nada. Play botando. Nem clicou, ó. Direita, Deus. Porra. Olha lá, play botando, ó. Eita pela. Só espera para atirar, mano. Isso vai. Vai, unspe? O cara está salvando. Está nada. Meu filho está chorando bapos. Teste, me calmou, mano. Já volta aí. Me olhe, dagel filho. Já volta aí. O gelo no emulador é muito bom mano, é muito melhor fazer gelo no emulador do que no Malbuy Eita, tiro mano, nem jogo com o som mano, eu queria jogar com o som Eita, tiro mano, não é que está o mergulho mano Dá uma mão Nossa, tá dando pra escutar, né? Oxi. Calma, né? Ele tá muito acelerado aí, hein? Tadinho, mano. É, eu não jogo não, né? Ih, fofo. Engraçado, porra, manso. Não, negão, enriu o pulo. Cadê? Contou, contou, contou. Gente, tá pera, mano. Ah, não, dá USP, não. Ah, eu pensei que vai lá, hein? Já sei. É, eu vi agora a ligação dela. F***. Tô indo já. Tchau. 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 Claro, isso eu tenho certeza, abriu em 2x assim. Um de vidro, um de vidro, o rato aqui. Ah, eu estou por detrás. Eu vou sair aqui, velho. Eu chego de trás, mano. Morri. Morri. Porra, amiga, porra. Um tiro aqui. Primeiro tiro. Eita, moleque. Ah, você vai tomar Highlight mesmo, meu amigo. Double kill. Ah. Porra, Highlight. Olha. Você sabe o que foi? Para saber onde está a sensação. Não. Obrigado. E aí, velho. Onde foi? Quem? 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 Quem foi? De que morrer ele foi? Quem? Para de cima. E ela está na minha cozinha lá. Uma taquinha do caralho lá. Espera aí, rapaz. Um grito aqui. É. a nossa melhor nossa ignorância para que essa ignorância toda 4 para onde e aí foi tirar uma coisa do fogo que acho que a mãe dele pediu para ele ele falou que ia sair então eu escutei falar uma coisa um fogo foi ele ele já volto peraí já volto não não foi nem fogo foi alguma coisa que não mas eu escutei antes vai voltar a gelar para morrer lá vai para sair da janela vai vem assim vem assim que se o que vem é isso que é porque tá com a mesma cara caramba mano para com isso tá valendo nada na segunda vez já velho escondendo a merda do no mapa vem ruxar o ruim do caramba eu tava lá rujando no chefe e o tavares pô da hora que só quer matar eu na boa é a ver se cara não vai morrer bater de frente sabe que não troca vai ficar escondido esperando vir de bocão duas vezes já contou o capa de oitenta o capa a minha senhora não tá jogando de vida com essa verdade sabe viu que é bom e aí eu vou trocar depois eu vou trocar de liga eu vou trocar de liga que não sei que ele vai entender que tá aqui tem uma coisa errada aqui é nossa hein aí sai daí eu vou jogar só nerd agora mas tá todo mundo na boca só olhando eu tô vendo eu vou matar na boa e eu não sei o que eu tava meado eu dei subir a mira mas tá ligado né sem as pedrinhas nem foi de propósito aqui os tapetes não é possível se eu não viado é possível ou não Ah, né? O senhor não... O senhor não está tendo. Não está tendo. Não está tendo. Não está tendo. Eita, velho. Trocando. Eu não estou trocando com ele, velho. Trocar duca. Ah, velho! Já mata, já mata na água. Qual é a verifica? Cano matar não quem está na água não. Eu não caí na água Eu caí, eu fiz um bug lá Não, eu não caí na água Agora eu caí Olha aí esse viado Vem pegar na boa, vem pegar na boa aí Vem pegar na boa aí, ó, que você ganha Não pode pegar na boa, cara? É, eu... Caramba, eu morro pra aí, você tá muito bom, Brian Muito bonzinho mesmo Contou, contou tudo, só um peito Meu Deus me livre, morro pra onde o cara tá, mano Corre Não é impossível não, mano Mandou lá, mandei lá Eu ia fazer o gelo Mas que eu não jogo com o som Ganhamos já, ganhamos Se eu jogasse com o som Chama no insta, nem sei Como que você é no insta, né Ele veio pulando, não foi? Por isso deu pra escutar, não foi? Nele, comente Nele, comente Nele, comente Nele, comente Nele, comente O fone se chama, não insta lá, eu vejo Obrigado O PD tá com o discórdio? E aí, lá na caça do caramba, pegou 90 capas E o cara do meu lado nem viu É muito bom É muito bom, tá sem fone Não, pior que eu nem te vi Eu tava tentando pegar o colete 3 E a sua capa Eu não consigo jogar com o som Senão dá retorno aqui Poxa, quase que eu pegava na boa Se não tivesse um lá embaixo Ah, que medo 3 capas 3 capas Fui Dei lá, eu tenho 54 desse cara aí Caramba, tem um cara aqui já rushando, mano É, eu fui Puxi Tinho de vida Ah, eu fui e voltei, ele foi pra mim agora E pulei, botei Ah, betei Botou, 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 botou Eita, poxa, peraí, peraí, eu vou botar aqui. E a volta. Eita, poxa, peraí, eu vou botar aqui. 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 Hoje é só... Voltei, voltei. Agora a pergunta é quem voltou, Tavares ou... Tavares. Eita, poxa, peraí. Eita, poxa, peraí, eu vou botar aqui. Eita, poxa, peraí. Eita, poxa, peraí. Eita, poxa, peraí. Eita, poxa, peraí, eu vou botar aqui. Eita, poxa, peraí. Eita, poxa, peraí, peraí. Eita, poxa, peraí. Eita, poxa, peraí. Eita, poxa, peraí, eu vou botar aqui. Eita, poxa, peraí. o que é que eu tô jogando o que é o venta do meu oito de uma máquina que você é bom mata tudo cá lá tem alguém na esquerda aí foi esquerdo e olha o fofo mano o penei porra mano meu boneco mais um round mais um round aí para isso aí olha o chefe aqui vai ser o que eu fui a cadeia de pôr as jogador das regras agora já que o nosso Acho que o Rato tá caçado Que indica Ah, ele tá aqui Caralho Caralho Controle, toma Tira, caralho Vai jogar Que que é Vai jogar por cima Vou mesmo esperar o Rato chegar Não tem gente pra jogar Não tem gente pra jogar Coisa Acho que eu vou por cima Não tem Gente pra jogar Exemplo Tem que entrar todo mundo Vou lá Valeu, valeu Valeu Perdeu, você vai criar Cadê, cadê, pô, apostado, pô Esperar o Rato chegar aí Quem foi que saiu? O Rato foi Ele volta aí Amigão, voltei É, falei Vai o que vai apostado agora ou o que? Foi só, pô Não, apostado, pô Tem gente pra jogar apostado, pô Então vamos Bora X2zinho ou Fiz falta? O X2 primeiro Espera o Alon E o Kawan Mas o Kawan vai no time do moleque aí, ó Ele vai apostar de 50 agora, tá roubando E... E... Olha lá Quem vai apostar de 50? Tu Eu Tô zoando, você é louco Bora, bora, bora um de 2,50 aí, mano Primeiro, bora de 5 mesmo, mano Vou tirar a sala aqui É o de 5, mano Bora Só tô com 20, só Tá certo, mano Guarde seu dinheirinho aí, tá Não vai ser o que eu faço Seu dinheirinho aí, eu não vou matá-la Eu vou matá-la Vou ter que dar uma brincadeira Tô botando boneco Não tem problema Só se eu falo até Vou entrar na sala aqui, eu chamo a outlets R.828 2667 Eita Jogar no bicho Fira com calma aí Que bicho que é, rap dictionary Jogar na fenda é legal, manda aí de novo, velho Chamei o Tavares aí É do Clarence Clarence e Cauã tá na ideia de treinar a meta Bora Cauã, idiota O MR saiu Dá pra resolver alguma coisa Rapidinho que eu volto também, um minuto Obrigado Bora Só falta você Tô na causa geral, Tati Calma aí É apostado agora, PD Calma que o bicho saiu aí Quem? Acho que foi o K1 que saiu aí Não, o K1 vai jogar Ele saiu, ele saiu Ele tá na sala, mas acho que ele não tá no PC não É Olha disso aí, peraí Calma aí que eu volto É isso aí Espera aí, então espera um pouco aí Vai ser o que eu faço Ô, deixa eu ver O Lino tá em live, quer ir contra depois ou, Rata? Lino? É Ele quer Deixa eu ver Peraí Deixa eu dar uma olhada aqui Pô, mano Ele tá com outro Fazendo live em outro canal novo Lá Lino TV Ele deve ter forrado uma grana, tá? Vendendo o canal Deve ter mesmo, mano Pra quem tá pegando o mesmo público no outro Ele e o... Morre, Dudz E o Dudz Voltei Ele e o Dudz O homem O Dudz gruda do Dudz, não Ah, eu vou contra, eu tenho moral, velho Seu chefe ganhou Fora o baile, né? E o jefe ganhou Fora o baile Eita Os caras choram papeu Naquele dia Que tá com muita Filho E doido Fudeu Vai pra lá Zero FPS, calma Zero FPS, calma Ah, ia Dá pra relogar, eu acho O Rato tá aqui Só relogar Puta, fez o Calo Mas tem que... Ah, eu sei que era um Tavate 11 MD1 Ele falou 11 MD1 Tá bom Tá bom Tá bom, né? Eu vou fazer o quê? O A0 O cara me joga a morda assim Eu vou fazer o quê? O cara deixa o Calo voltar Vai dar um round, meu amigo Vai sair É melhor quitar Não tem sala assim, não Já voltei aqui Se eu digo salvei Você não vai quitar de novo Quintei, quintei, quintei Já voltei, porra Mas a gente já ganhou um round Quintei Porra, só dá um round Porra, aí é menos round pra jogar, porra Tá Dá um round se fuder, pôr Que garante que a gente vai ganhar? Pode parar Nossa, faz tempo que a gente joga contra eles, hein, rato Eita, priu Como será que não vai tomar sapico? É, só foi Quitou de novo Pô, de zero espécie de novo Ainda bem Tá logo o emulador É, só sair da sala, pô Ai, parceiro O que eu faço Se eu gosto dela Ainda agora, avisa, calma Oi, peraí Tô pondo outro aqui, mano Vai O dia tá lindo Tremisso ararado Lino vendeu o canal E tá com o mesmo público no outro canal Que a pouco cresce também, rapidão Tô pegando quarenta pessoas Com seiscentos inscritos Quanto você tem na live? Quarenta pessoas Com seiscentos inscritos É, pô Público de apostado, né, mano Esse que é o diferencial Ter público de apostado é a melhor coisa Só que aí você tem que ter um time bom Porque senão você fica perdendo um atrás do outro na live Por isso que ele não desgruda, Dudu Desgruda, já vai apostar todo dia Toda hora Moleque tem quinze anos, pô Não trabalha, vai dar Só joga É, só faixa comer, dormir e jogar É, pô É que esses caras jogam 2x2 Mano, faz uma cotinha que ele joga 2x2 Então, quando eles começam a tomar essa AP Que ele sabe ficar Sabe Sabe enrolar Cadê? É pra hoje ou amanhã isso aqui, mano? Ele tava indo Ah, ô Podre, mano Podre e ruim, mano Quando ele começa a perder também, ele fica bravo, hein, mano Eita, que barulho é isso aí, Nakawaii, mano? Oi? Barulho de vento é isso aí, mano? Capelo Meu dinheiro tá lindo Com o chão arado Mãe de piscina Posso criar Ué, Ludo, você não tá em um Chama Chama eu também, mano Chama eu Horrível, pô Do cão aí Ligo Pois é Pô, mano Pô, mano Mano, saca Amigo Ah, eu vi o mesmo mapa Só que a gente veio no lugar mais fodido agora Isso aí, ô Merece se foder, vô Também se eu perder esse round aqui, eu vou falar que cair Tô avisando Bota na pipoquinha, bota, bota, bota na pipoca Ah, eu não gosto disso aí, mano, me dei dói, mano Ai, olha a arma que o indivíduo pegou ali, mano, toma aí A arma de eu te agarro Não, primeiro que o Mosca vai tomar na cara Vai, abre aí Não era pra ter falado, pô Não, é a voz tá Não, é a arma de alguém também A arma de eu te agarro Uma roda de alguém Ó o meu geno, mano, pra em cima da casa Aguardando o deitado Onde é isso, mano? Do lado bugado ainda, vai Sorte do rádio primeiro e do TMR Se ferrou Eu tomado 370, cara, sorte de que? É que se ele tivesse guardado em tudo que ele tava ficando mesmo Ah, para, para, para Nunca foi sorte, sempre foi Deus E sorte é o que? Sorte é o que? Ué, é essa Já dá AUG aí, já dá AUG Ah, minha esquina Ah não Que isso é esquina? Tá maluco? Ah não, aí dá azar, aí perdemos Tá enxergando a coisa Vamos para a esquerda Ou direito Tem na base? Não sei Tem um aqui mais na garagem, o outro tá aí Tomei só peito, mano Olha meu colete Tomei só peito, mano Olha meu colete, salvo Só peito Só peito Eita porra Meu Deus do céu Não é meu né Meu Deus do céu Ah não tá tremendo ela não Ah não, minha esquina não, porra Eita Ele vai para o aberto e atira Aham, abusada Aham Vou te salvar, porque eu não fico confiando Chega de gracinha agora, né? Peraí, deixa eu resolver Calma aí, segurei Precisa de equipamento Ele perguntou se nós íamos agora Falei não, ó Ele tá aí, um aqui Ah Bora Acompanha a live lá que você vai saber, meu cria Tô com o solo Tô com o solo Eu bebi pra caramba Tô com o solo Tá vendo isso aí? Não tem Cadê o outro? Sei lá Eu acho que tem um de jeito que tá lá O primeiro É Tem um aí E eu acho que é um dentro Ai Nossa, cara que eu virei vai botar o gelo, mano Pode ficar para o outro, pode ficar para o outro Ah, não vou jogar não, vou jogar não Desse jeito aqui vou não Você é doido, pra que eu vou jogar? Os dois bananas entregando para um só Fica puxando o elógico direto Caramba, rato Power Ha 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 Ah Fica puxando o gelo Foi mal, mano Eu tô tossindo, mas o que? Na alta lá eu matei ele estraipando e ele não falou nada E vou falar o que se você me jogar assim? Faz na seu jogo já E primeiro você não deveria nem estar na carro, João É isso aí Reage Aí se o Tavares mudar né? Foda Relax, relax, relax Depois esse aqui eu... depois esse aqui eu mudo aqui. Deixa eu jogar um pouquinho. Aí não espera um tiro não, menino. Pode jogar um pouquinho ou não? Passo com vocês, velho. Marquei um lá, ó. Cadê o outro, porra? Ah, morrer quase. Olha, de dois capas, dois capas, um tiro, um tiro, um tiro, um tiro. Um tiro. Uma vira da MRG. Poxa, de dois capas, um de 111. Um de 84. Poxa. Poxa, contou não. Estou na casa. Ah, Jesus, meu. Vai, vai, vai. Morre aí logo, vai. Vai, morre aí logo, vai. Vai, morre. Cara chato, velho. Para, filho. Para, filho de Cristo. Para de caralho. Para de caralho. Ele deu um pulinho, mano. Ele deu um pulinho de bombado ali mesmo. É ruim esse moleque, mano. Horrível. Não, para, para, para. Para de graça, mano. Pulei botando ali, viu. Tava um tiro, eu, mano. Eu me errei com baixa de vida. Tava um tiro, tava um tiro. E aí, 1222. Tava um tiro aqui. De droga. Mayra virar um tiro aqui. E aí, 1222. E um D3 Direito, direito Direito, direito Tranquei ele fora, vou jogar nesse Tira aqui já Me trampou Tá, vira sem aqui Vai bem forte Ah, eu vou pegar o bate dele Ih, tá andando, nossa, minha costas Ih, trancou Ai, não gira ele Ai eu morri E capa nele, nossa, ele tomou capa, ele abriu um pouquinho e tomou cocão, que dó, mano, tranquei o bobão pra fora, e aí, eu não tenho noção, faz pra ele ele ruxar e tranquei ele pra fora, meu Deus do céu. É, manda ele descer e fica aí nessa carro, fica aqui mesmo então, mano. É, desce lá, o tom foi. Tem que mandar, manda, manda ele descer, cara. Ah, ele me deixou sozinho, mano. E ele falando sozinho, aí, mano. O pior é que eu nem escutei ele falando, que era pra descer, calma. Vai, fi. Olha isso, mano. Ah, aqui. Tritapa, tritapa no carro, ó. Vai, que dó, mano. Vai, brigou. Olha, viu? Vai, 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 vai. Ponte pelo Rocher. Ai, não, eu dou, viado. Ai, que dó, mano. Ai, Barrato, não para mirar, não, doido. Não, que dó, que dó. Ah, só tô ouvindo o senhor a partida toda hoje, mano. Pior que esses caras nem choram. É, pô, ontem os caras tavam rajando o gelo da base a porra toda. Agora tá chorando aí. É, a mira durou um dia. É, pô, ontem os caras tavam rajando. Ai, quando eu tá com a câmera, vocês param de jogar, pra mim tá parando no mirar. E é foda. Para de jogar? Quem para de? Parou de jogar? Ô, oi, oi. Oi, 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 oi. Fica atrás do Dilo, vou parar de jogar aqui, não. Oi, oi, vocês dois x1 com a menina parando atrás da coluna, já. Que quer que nós... Jogamos, sério, o Rezena, não é mesmo apostado, pô, o Rezena. Checar, dei 90 no cara que tá trancado comigo aqui. Primeiro lado. Primeiro lado. Tá tremendo tudo, né? Tremendo tudo, a mão. Tá tremendo tudo aqui. Ai, como eu queria jogar no mirar. Eu tô prevendo o futuro. Eu tô prevendo o futuro. Tem menos de 10, viu? Batei outro. Batei outro. Ah, deixa o cara sozinho, então eu vou matar esse aqui, né? Que tá sozinho aqui. Se trancou. Cadê o outro, mano? Nossa, e o rato espera, valeu. O cara pegou de costas, porque não me atirou. O cara deitou no chão. Caralho, minha mina tá pipocando muito, filha. O cara que a mina tá pipocando também. Socorro, socorro. Caralho. Ontem a mina tava lisinha pra jogar, a vida. Agora tá pipocando demais. Pra mim tá mesmo a parada. Ah, a minha também tá sim. Ontem tava bugando o meme do que hoje. Mas cê é mobile, mano. Não, o meu é 360, mano. É macio, mano. É 360. Ai, como eu queria voltar pro meu mulador, mano. Ai, véi. Menos 110, olha. Tá um tiro lá, então. Não, dei peito. Olha isso, mano. Só pega na boa, mano. Só tô ouvindo o choro hoje, viu? Eita, véi. Tá, isso que me segura no dedo aí, é muito cagão, véi. Não, ó, deixa eu enganar o bobão. Ó, como engano o bobão. Ó, como eu pulei pra esquerda, gelo na cara, atira no gelo aí. Mil. Tá, fica com quatro, já, véi. Não, que eu perdi, né? Hoje não quero ganhar, não. Bem, é que é que eu crio uma sala. Não, tá suave, você quer essa sala. Não, não, não. Mobile, ela tá segurando o dedo de todos. Dá a capa, véi. Eu não sei, mano, eu não segurei o dedo de todos. Não. Eu dei um tiro só. Eu só dei um tiro, véi. Eu só dei um tiro só, mano. Ele é que eu escutei um bow. Não foi bow bow, foi só um tiro. Só um tiro na lata aí. Só um tirão. Só um tirão, velho. Ele acordou de novo, mano. Caramba, o que aconteceu? Ontem eu tava segurando o dedo nele, na hora. Bora jogar agora. Parei de graça. Agora. É, agora eu vou jogar. Vou confiar, vou fazer um round aqui pra nós. Tem esquerda lá. Tá aqui, ó. Certeza. Tá aqui em cima, tá aqui em cima. Nossa, tá jogando igual se fosse apostado isso aqui, viu, mano. Tá na plataforma. Tchau, mano. Sai daí, rato. Vem pro x1. 2x1, melhor. E rato só fica no... Falei, falei que ia fazer esse round pra nós, que eu não tô de graça. Tava brincando com vocês. Tava brincando com vocês. Eu fiz um gelo, quando ele virou, tomou 15. Eu falei, eu falei que ele não tá de brincadeira a mais. É, agora eu vou jogar o seguradê de 2x1. Não, já temos sala. Nós já temos sala já, ó. Pula aí. Esqueça 3x2 no peito. Vai, já abre logo pra morrer. Vai, abre logo aí. Vai, vai, vai. Pô. Pato. Vem nos 80, não tá 1 aqui. Vem, vem segurar o dedo, vem. Vem que você vai tomar 15, vem. Atravessa aí o gelo aí, bobão. Boa, atravessa o outro gelo aí. Dois gelo aí, só peito, mano. Emulador da peito desse jeito, teria vergonha, mano. Mira de um dia e já era. Tá aqui, ele, ó. Tá aqui, ó. Acho que ele foi lá pra trás da casa, assim. O cara segurou o dedo de 2x1, não acertou um tiro em mim. Bota, meu moleque. Cadê eles? Freia não, freia não. Tô procurando a mais, hein. Senhor, vocês têm muita noção de jogo, pô. É o mesmo, mano. Tá bizarro, mano. Tô procurando a mais, cara, mano. O cara, tudo, o cara... Aí, rato, paradinho, paradinho, rato. Nossa. Dois capas na foda. Dois capas, dois capas nele. É, tô com gás ainda. Veio os dois em mim, mano. Tô ligado. Senão eu teria deitado o dado 12 na hora que eu fui pular pra fora pra matar ele. Ele tinha um bobão. Se trancasse... Quanto era que minha mira ia ficar na cara, eu puxo pra cima e não dou capa nenhum, mano. Longe de comunidade, quem tá atrasando, ó lá. Vou atrasar, vou ser o primeiro. Toda hora é isso, mano. Toda que você faz 6, a que quer jogar, aí entrega agora, viu? É, ué. Quem é o primeiro a entregar? Quem vai ser o primeiro aí, vai. Já fala logo já, que é mais fácil de jogar, assim. Um foi e um ficou. Vem, velho. Um foi e um ficou. Um bobão ficou aqui, ó. Matar o bobão que ficou. E o PH deu dois gelos. Três capas nele aqui, já. Correndo. Vem outro rato comigo. Vou parar a mira só. Eu tô ruxando sozinho, velho. Eu não vou ver, tem dois, calma o outro, viu? Um foi lá pro fundo. Foi fundo? Ixi. Tem um contêner aberto. Tem um na sua esquerda, o MF. Tá aqui. Estou... Encostado aqui, rato. Mas agora tá? Um só, acostado aqui. Outro tá no fundo, pra direita. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eu sei. Tá aqui, já, pô. Calma que eu sei. Eu vim aqui, não clicar não. Porra, eu lixo que tá um. Mas não tem isso aqui. Não vai, que não vai clicar não, relaxa. Aí, cala a boca. Ah, estou, mano. Cala a boca. Só para a co... A topinho, cara. A topinho, cara. Meio de peito. O patopinho. Vai jogar com o cara aí. Mano, dá uma ideia de nick aí. Normalmente, eu uso o Sky. Eu sou emulador. Pô, continua. É da hora, Sky. Vai jogar com o cara aí, hein, meni? Postado, né? Olha, vamos contra o lindo, ô... Rata. Você que sabe, velho. Meu medo de apanhar, mano. Pô, minha mira ainda não tá tão quente, não, mano. Pera, mas os caras já estão aquecidinho. Tá focando toda. Quer aí uma revanchezinha aqui com esses caras aqui? Bora. Os caras não vai, velho. Vai, vai, mano. Dá gol logo aí. Vamos lá. Vamos lá, revanchezinha, então. Chamar o... Cadê o... Valeu. Valeu. Valeu, mandou, calma aí. Eu falei que eu não ia ficar com gracinha a mais. Você não acreditou? Mano, eu tenho uma indecisão do cara. Mano, eu tô jogando sem som. Vai daí, rapa. Vem pro chão, mano. Vamos ver o suave agora, se a mira vai ficar pela cocância. Vou criar uma sala pra nós. Tá, criei pro chat, né? Nós vai postado, velho. Falei, vou colocar uma blusa ali, troca. Já volto. Tá, mas tá no meio. Deixa eu amar. Colocar uma... Saiu do jogo. Vai, vai, vai. Vou colocar uma blusa ali. Tá porra, tu testa essa sensação. Tá penando, mas no simulador aqui, já. Tá porra, mas tá pipocando demais. Pipocando. Deixa sozinho nós... Aí, mano, velho. Se eu vou pra aí, o rato pega nas suas costas. E nem tinha como eu ir pra aí. Pô, a gente ia ficar dois em um e o rato... Era pra tu ter ruxado nele, mano. Ele me atirou. Os dois me atiraram, mano. Mas é que eu não tinha. O MR trancou os dois lados, pô. Só tinha o lado que tu tava. E se eu vou lá contigo, o rato pega mais na boa. Se tu arrudeasse pela direita... Só que tava trancado. Eu tive... Entendeu? Eu tive que dar toda a volta pra ele pegar o rato nas costas. Mano, eu curto o simulador podre, mano. Bênus era o FPS, jogo podre. Esse cara tem a meta assim. É celular. Tá em 22. Mano, é só não deixar os caras chegarem em 6, mano. Toda hora os caras chegarem em 6. Aí quer buscar, pô. E aí, calma. Vai ficar na ilha mesmo, viu? Calma, pô. Eu tô relogando a rs, calma. Você tá relogando? Tá na ilha de treinamento aqui. Quer que eu faça tela aqui agora? Carregando aqui? Então o flipado tá mentindo. Mas eu desloguei. Tá na ilha, pô. Agora que ficou. Rapaz, cara, mentira. Calma, pô. Tô arrumando aqui o bagulho. Tô cheio de amador. Paciência. Passa de 3 meses. E aí, qual vai ser? Agora tu vai ter que escolher. O eu, a cachaça, se descer de beber. O golpe tá aí. Cai, quem quer. O golpe tá aí. Cai, quem quer. Se eles falam de dinheiro. O mano. Tá bom, Devinei. Parece a mãe do ômega 3, já. Cara louco. O ômega 3, alginho. O ômega 3, alginho. Ele age no sangue, nas veias artérias. Pior que a garota vai aparecer aqui antes, já. Depois ele tá sem voz e parece que ela... Ah, igualzinha a voz saindo, já. E aquela... Ô mãe. Que foi, filha? Eu esqueci de fazer o trabalho. Parece aquele efeito lá, né? Mas então faz o trabalho agora. Ele é em grupo. Os dois. Um não contei, ele é um aqui fora. O ômega 3, alginho. Ai, negão. Só que eu morri. Ô mãe. Que foi, filha? Eu esqueci de fazer o trabalho. É errado. É verdade que daqui de três fora, quebrou de lá até agora. Eu ganhei, Adam. Boa. Morri. Morri. Ah, conseguiu ainda. Eu tiro, Adam. Ali. Boa. Mano, mano. Vai, pegou o carro, mano. Não, não. Caramba, deu um tiro. Não, não. Deu um tiro total. Só lá. Ele pegou isso aqui da nossa. Isso aqui da nossa, nada. Não, não. Não, não. Foi no preciso. Ele pegou isso aqui, mano. Foi no preciso. Ele mirou. Mirei no seu crânio, mano. Ei, delira. Pois é. Zero nós só. Eu vou matar ele. O homem tava na caixa. O homem tava na caixa. Ele foi... Fui lá pra esquerdona, pô. Pois é. Eu não tava olhando pra trás. Eu fiz o quê? Dei dois cabelos e ele tava passando lá. Eita, assalou. Ficou o 15 aí, mano. Tá bom. Tá bom, né? Muito bem. Tá matando até agora, pô. Mas não tem ainda. Ele tá me marcando isso até agora. Ué, eita, pô. Deu papo de um 120, viada. Nesse cara aqui, mano. Te juro. O outro tá indo por dentro da casa verde. Mano, mano. Eu fui dar só pedo sem que eu morri. É uma bosta. Tá aí, ó. Casa verde e gelou a zoa. Ele tá aqui na casa verde, velho. Onde? Costa, Iato. Só mira no coco dele. Isso. Ah, ele correu. Ele se mexeu. Agora, agora, agora. Ó o paradinho, paradinho. Paradinho. Ó o pezinho dele ali, ó. Ah, Deus do céu. Ó, sabe que dá pra pegar o pezinho naquele moro ali? É, eu já te matei várias vezes assim. Obrigado. Eita, priula. Eita, só lata. Pulante agora. Ah não, perdido não. Ah não, só coco. Onde? Ok. Caramba, eu ia matar o outro cara. O cara pulou na frente, mano. Do nada. Pulou um ponte. Olha a escolha da mão aí, né? Cara, eu não consegui comprar um colete. Nem eu. Aí, ferros, cara, só dá colete. Já vi esse mobile da capa, mano. Você é você, mano. Cada um tem um. Tem um esquerdo aqui, bora. Faz o próximo aí, cara. Cada um vai gastar um gelado. Faz o próximo aí, então. Pra vocês verem. Faz aí. Cala dois aí, brilho. É ruim. É ruim não. Abre nunca. Abre nunca. Tem um dentro. 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 Ah, porra. E me errei. Não, mentira, mano. Mano, menino. Cara, não espera muito. Eu esqueço que esse cara só é analógico, mano. Menos de 120, mano. Doente. Foi pro lado de fora. Foi pro lado de fora. Ele foi pro lado de fora. Tá na esquerda aí, lado de fora. Eu falei que é errado. Burra, é eu que pula. Já é local, meu Deus. Mano, healou não. Entregou a paçoca. Falou que não healou. Tomou 10. Nossa. Ah, não. Tá cheatado, rato. Vou mais contra, não. De costas, só lata, não. Só lata, filho. Tá cheatado, tá louco. Caramba, eu fui de bocão. Ele não me matou, mano. Bora lá, volta. Ih, 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 ih. Matou a minha dúvida. Ah, não. Vou cagular agora, logo. Não garante, não. Não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Tá aqui na escada, rato. Ah, não. Então, eu sinto o tiro em mim. Cadê o outro? Tá aí embaixo. Tô tomando tiro dos dois. Eu morri. Morri. Tá encostado aqui os dois, rato. Voltou agora. Na coluna agora Um na coluna e um na caixa, mano Recuou base Clica nunca, cala a boca Outro tá dentro, outro tá dentro aí Não clica, não clica, pulei, vai, dá cara logo, vai Marquei Ah, bugou o emulador, morri, bugou o emulador Fiquei parado, mano Caramba, ele me deu só peito, mano É muita mira envolvida, mano Mano, por que que tá abrindo minha mochila, mano Deixa eu ver o que tá acontecendo, calma aí, mano Nunca fui de ficar abrindo a mochila, mano Nunca Cadê o TAB, tá onde, mano, meu TAB O TAB eu uso pra desbloquear Caps Lock Eu não uso pra nada, mano Porra Agora eu quero ver eu abrir a mochila Contou, 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 contou Pera pra fofichar pra ele, rata Eita, mano Rassata, velho Pô, mano, não nasceu nada, eu buguei, cara Fiquei parado, velho Traga pra tu botar um pulo que tu viesse, mano Eu escutei um bugou, 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 xiii Eu escutei um bugou, bugou, xiii Deu câmera no dedo final, olha Ah, ahem Ahem Pô, sara, mano Pô, até aconteceu isso, tá, velho Vou jogar junto aí Tem um lado direito aí, rato Tem um lado direito aí, calma Tem um contigo e o outro tá lá na escada Na outra escada lá, velho Marquei um aí, ó Ah, bugou de... Ah, não, não, não Vou parar de jogar, viado Papo reto mesmo, rato O bagulho tá bugando muito, viado Vou sair correndo pra desbugar, me dá cobre aí, mano Cadê o do trem? Pô, mano, tá bugando demais, mano Tô conseguindo jogar, não, velho Pera aí, mano Vou uxar no cara o bagulho burro? A traga é essa, mano Demolador nunca foi assim, mano Ah, vou uxar, vem aqui, mano Ah, que isso? Meu Deus do céu, mano Quer ganhar mesmo, hein, mano Ferrar, mano Ai, doença Tá doido, é, mano Pera, eu não vi K1 a partida toda Eu te vi muitas vezes Muito perto ainda É, ele não matou porque você é mentiroso, moleque Nossa, que zoado Rilar lá embaixo vale não, tá? Acho que tem aqui, acho que tem aqui na torre Ah, então perderam, se tiver na torre já perderam Tem, tem dois bobão na torre aqui Marquei Perdeu, perdeu já Vou queimar o gelo Ah, uxou dois em mim do mesmo lado, mano Ah, não dá pra jogar não, rato Tá bugado muito, mano Não consigo nem mexer o boneco, viado Pera, o cara ficou gachado no lugar da torre, velho Porra, eu tava encostadinho no cantinho da torre Você veio reto de mim, você não me viu, viado Oi? Ô, rato Tá ligado aquele cantinho ali da torre Ai, para de bugar Pô, mano, tá bugando demais, velho Manda, tá bugando muito, mano Eu, a Ruta e eu, o bagulho todinho, mano Tava lá na escada ainda Não, bagulho zoado que você tá fazendo, papo reto Sai da cal aí, papo reto Desce lá pra outra cal lá Que eu vou começar a fazer uma jogada de louco aqui Vai, já desce, tô falando sério, velho Vai vir agora Tu vindo escondido no bagulho de Proctoy Live pegando Vai, 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 já desce aí, desce aí Desce aí, desce aí Deixa eu brigar da ficar negro, eu vou ficar... Vem, suave, rato, só joga o seu jogo Aqui eu garoto Se estiver escondido aqui, tá ligado Vem Ah, eu vi celeiro Suave Jogar rápido Tem dois, dois celeiro 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 Deu bem, otário Vai, sai Vamos começar a brincadeira agora, tosse Toma aqui, eu sou bosta Sai ruxando um de louco Vai ter nem... Chance de abate Maluco, cara Ficou na loja Eu falo, mano Meu amigo quer falar que você espera ainda A lenda O cara que só gira Deu muito claro Dois para a direita Deixando em mim Relaxa, deixa vim Vem Vem Pro lado, já joguei pra tu Deixa eles vim Não tem como passar aqui não Tranquei tudo Mata aí, Sato Que o outro tá comigo Ele deu por mim Ele deu por mim Também na 120 Primeiro bloco Você está no cooldown Respeita mesmo Respeita mesmo Se os bosta Estou cruzando o outro Capa nos dois Ainda Parei de atirar Só atirei primeiro e ainda deu por um Vem de de baie de... Ai é moladão mesmo Vem de de baie de... Não, 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 não. Não, 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 não. Vou jogar só pra sua mira, vou sair... Vou usar e jogar só pra sua mira. Passou os dois. Passou os dois. Nessa casa aí que você tá já. Já vi. Vai jogar comigo, eu dei um. Volta a costa aqui. Lendo o quarto. Ai, doente. É patopinho, respeito patopinho, rapaz. É, eu vou jogar assunto, mas não pulo. Respeito patopinho. É só agachado, bobão veio... É muito roubado, mano. Dá não. Ai, eu fui agachadinho. Quando ele saiu do banheiro, tomou 10, mano. Oh, meu Deus. Tá nem graça esse personagem. É muito roubadinho esse pet, mano. Cagar. Você sabia usar ele na hora certa, mano. Ai, meu Deus do céu. O cara veio pra cima. Esse cara veio seco, mano. Dois pra esquerda? Não. Marquei um comigo. Vou tirar esses outros cara aqui. Se o outro passasse a minha vida. Marquei aí, ó. Não sei se o outro passou, velho. Sim, vai. Voltou, voltou pra cada vez dele pra esquerda. Aham. Passo com você. Vou voltar, vou jogar com o patinho. Marquei um. Tem capinho aqui já. 80. Dois comigo, né. Olha lá. Para, não mira pra você. Tô rilando, né. Vamos pular em mim, né. Me ajuda, tá. Vai pular em mim. Vou parar pra rilar. Só segura aqui, vou rilar assim e você me avisa. Bota aí. Vai. Tem um outro. Lica pro minuto sem essa aí. Jogar. Correu muito, velho. Tô preso, ó. Correu. Tiquei preso também. Tô preso, ó. Correu. Tiquei preso também. Tô preso. Boa. Tranquilo, guys. Ah, trocou no guys, filho. Trancou no guys, mano. Não, calma aí, velho. Calma aí. Calma aí. Porra, esse aqui eu vou... Porra. Ô, você não sabe trocar tiro não, calma? O cara veio no... Você vai trancar no guys? Boa. Certinho. Isso mesmo. Eu, eu. Com um de vidro o cara me trancou no guys, velho. É um boot, mas por isso que eu não joga no meu time. Ah, tá. O Laber fazendo isso, velho. Maluco. Ia deitar muito ele, mano. Ia deitar muito ele, mano. O bagulho... Ui, 2x2 é rega. Não vale trancar no guys. W, ó. Quer saber, não. É, inventei agora. Tá vindo de direita aqui. Encostou aqui já. Tá aqui, tá aqui. Rato, tá aqui comigo. 2x2? Trancou. Outro quebrado. Vai, vai. O chafe. Lata. Tô matando no pulinho. 47 ser retardado. Vai perder porque ficou trancando no guys. Não vou, não vou entregar uma, velho. Mas realmente não vale, pô. Não vale trancar no gás, não, pô. Não mesmo. Tô vendo aqueles campos lá do, 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 do. Cloud contra a P, em, do B4 contra o Los Grandes. Esse cara não, é proibido, pô. Não pode trancar no gás, não. Tô perdendo aí, não. Confio. Ah, ei. Chegou na hora errada. Nós ganha todas, a laninha. Chegou na hora errada. Nós vai ganhar, mano. Nós já é. Tá ligado. Olha lá, fingi que fui, voltei, já vai abrir o bobão em cima. Vai, vai. Vai, caramba. Vai ficar freando até o último round, fi. Vamos buscar esses caras aí, rato. Vai pro reto, mano. Um tiro. Um tiro. Pulei, botei. Um gelo. Um sai, rato. Tô contigo já, relaxe. Tô contigo já. Meado outro também. Pichando na cara. Pulei, rato. Derrubei ele, rato. Corre lá, por favor. Relaxa, relaxa. Volta a merda, faz erro. Não tem o gelo, não tem o gelo. Não tem o gelo, corre lá. Relaxa, relaxa. Ele vai querer finalizar aí. Não pego ele, não. Passou pra esquerda aí. Nossa. Nossa. Caraca. Eu ia ir e voltar também, mano. Fala com ele. O salve da chefe. W, W, trancou no gás. Tá. Ficou bem. Oh, ainda deitei um miadão. Cadê? W, W, pai. Trancou no gás. Não pode trancar no gás, não, mano. Só não pode x1. Não. Negativo. Não pode x1. Não pode x1. Detalhado. Não me passou. Me saiu fogo, mano. Que isso aí, cara. Não assiste o cenário, não. Não é possível. Não assiste o cenário, não. 2x2 pode trancar no gás, não, pô. Então pode vir no gás, né? Pra matar, né? Então vir. Oxi, mas qual que é o problema? Se eu tivesse te trancado no gás ali também, a gente ia perder, pô. É, não pode. Não pode trancar no gás, não, viado. Ô, mano. Pra que fazer um bagulho desse? Fala pra mim. Pelo amor de Deus, mano. Mano, seu. Mas beleza, mano. Depois que eu comecei a matar ele no pulinho, ele me matou mais nenhuma vez, mano. O cara é retardado, mano. O cara é mulador e fica dando pulinho, mano. Que nojo. Cadê? 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 Quem tá faltando? Quem tá faltando é o rato, né? É, tá morrendo. É o seguinte, então. Todo mundo é garrochando sem parar a mira. Não, cada um joga do jeito que quiser. Isso aí não tem nada a ver. Tô falando de trancar no gás. Tô falando de trancar no gás. Pare de fofoca. É, pá. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, cara. Tô falando de trancar no gás. Tô falando de trancar no gás. Tô falando de trancar no gás. O bagulho ali, ô. Puta maluco. Eu tive chance de trancar os dois no gás e vim. Eu fui de patopinho e vi os dois na casa. Os dois. Se pudessem, eu tinha trancado meus três gelos ali na entrada da casa. Quero ver vocês saírem. Aí ainda eu fui trocar. Mano, se nós fosse comédia, nós esperávamos vocês virem. Nós fomos buscar vocês no gás pra trocar tiro. Pra vocês fazerem um bagulho desse. Vocês é louco, mano. Pena, nem que gelotinho. Não, foi o Cauã, mano. Se nós fosse... Mano, a safe tava pra nós. Mas... Falei, ah, vamos ruxar. Hã? É, eu tomei um suco, mano. Nem que vocês dão oito vendo o gás. Se nós fosse comédia, eu ia ficar lá esperando vocês virem, mano. O pior que nem fui pra matar você, ô... Foi eu que fui pra matar você. Você que brotou. Você que brotou. Você brotou do nada. Eu tava correndo pra lá e pra cá, pô. RV10, vem aqui, mano. Todas as regras de apostada de... Quanto é famoso, não vale trancar no gás 2x2 não, pô. Mano, eu não sei nem se 4x4 vale ainda, viu, mano. Acho que nem 4x4 vale ficar trancando no gás. Ainda mais no bagulho daquele ali, que foi uma covardia da peste. Mas foi buscar os caras. Como é? Relogando aí. Colocam 15%, mano. Tá até lá, preto. Tô relogando até o jogo. Senha quando? Tem senha não, mano. Postar. Acho que minha irmã pegou o salar aqui, mano. Pera aí, rapidinho. Oi, irmã. Vai demorar o salar, mano. Irmã. Pera aí. Segura. Lendo o quarto. Viu lá comigo? Falei um cara, virei 15, no cara. Voltei já. Ô, porque... Você foi relogar, é, rato? Fui. Por que que você sai da sala? Dá pra você relogar na sala, doido. Tô ligado Cadê? É, quem que tá faltando aí? Pode chamar É, tá faltando Cadê o carro? Mesma coisa também Precisa sair O Tabat mandou espera aí Porque acho que a irmã dele vai meter a mão no celular Ah, suave Rapidão aqui, minha irmã Tá vindo aqui o celular dela Ele é de bade Eu acho que vai dar pra jogar Mas jogar carregando é muito ruim Dá choque É o que, rapaz? Isso aqui tá desgastado Só o chocão Ai, já ouvi morrer eletrocutado Após ganhar apostado Mano, já foi muito melhor Mesmo que ele trancou no gajo Mas de ontem Ganhei um ano Não, Mac, mano De resto, tá suave É, pô Só que eu tô falando com o lado pulinho É que eu tô falando da jogabilidade dele mesmo Depois que eu comecei a ter três pulinho nele Não perdi x1 mais Teve um mapa lá mesmo que eu tava pulando e pulando a mira Eu tô falando do meu lado É, pô, eu tô falando do meu lado Não sei se esse cara é mobile Fala, meu mano, Clarence Fala, meu mano, Clarence Olha, Clarence Comulador 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 de mobile É, eu tô na desvantagem aqui, né? É a volta da RLive? VH, doido Apostado pra... Ai, Flix, hein, Flix Tomou banho na conta de novo, né, Flix? Pô, minha xixia, tá tudo aqui, mano Azulado, cachorroado E aí, Drac? Também quero Deixa o like aí, cadê? Mas falta aqui aí Bora, ô, Ratazana Ah, não, é o outro, né? Vou falar do que é Eu ganhei, Ada, ganhei Conseguiu ainda Caralho, que calor é esse, passou? Tá mó frio aqui, doido Tá meio tipo uma blusa O outro O ômega 3, Raul Gil Ele age no sangue Nas veias artérias É bom pra tosse Bom pra gripe O mais cagado da peixe O ômega 3, Raul Gil Ele age no sangue Nas veias artérias É bom pra tosse Bom pra gripe, Raul Gil Vamos aplaudir Vamos aplaudir Mas, vem aí Vamos chamar ela Que tá anunciando o ômega 3 O ômega 3, Raul Gil Boa noite, pessoal Mas, quem quer dinheiro Mas, quem quer dinheiro Mas, quem quer dinheiro Mas, é de seu, não é? Mas, oi Mas, quem quer dinheiro É de seu, não é? O negócio é que, na verdade Eu fiquei no Brasil Muito tempo, tá ok? Vocês, ou você me chamou de Disruptor, eu sou vagabona Eita, cara Eita, salchicha Não dá pra imitar mais não Eita, salchicha Eita, salchicha Tô com fome Ai, cara É engraçado Ô Patrick Vamos pegar água-viva Ô, Gerald Ô Patrick Mas, não dá Ô Patrick Ô Patrick Vamos pegar água-viva Ô, Gerald Cadê o Bob Ele não dá Por causa da voz Ai, não dá É o último Onde você Respira o perto Nem lembra, né? Ô Patrick Vamos pegar água-viva Não dá Ô Patrick Ô Patrick Você tá com fome Ó, isso que é o meu filho Tá do Tavares, velho Morreu Ô Patrick Ô Patrick Vamos pegar água-viva Não dá, mano Que voz cagada, velho Deixa eu ver o que dá pra imitar com essa voz Cadê a senha? Vinte e vinte, mano Tenta aí Vamos aplaudir Vamos aplaudir Olá, tudo bem? Ai, se dá Calma aí Olá, tudo bem? Não dá Olá, tudo bem? Boa noite Boa sorte Não dá, mãe Que voz do caramba Parece que tá fã, ó Não quer lutar, mano Olha aí Olá, tudo bem? Boa noite Boa sorte Não dá, não, mano Boa noite O Boris dá Boa noite Tá começando Não dá, não, mano Deixa eu ver o outro que dá aqui, mano Personagenzinho É apostar a Débia É, não dá O trovão Isso é a minha voz, velho Não consegui respirar pelo nariz, não, mano Só dá o Só esse Só esse Só esse Tô com fome Ah, caralho Era doente, mano Só esse que dá, ó Deixa eu ver o outro que eu sei aqui Não, acho que dá o Não dá, não E, Gert? Não dá, não Mano, não dá, né? Fico agoniado, mano Miquem Dá um pouquinho Miquem Cadê a Minnie, Miquem? Não dá Não dá O Pato Donaldson também não dá, não Não dá Vai, não Tá foda Meus queridos amigos e companheiros É porque, na verdade Ah, o Bolsonaro dá Na verdade, um pouquinho Na verdade Não dá, mano É uma falha, tá vendo? Porque, na verdade Fiquei no preço Não vai, mano Na verdade Você chama de estrupador Ou sua vagaboda É porque, na verdade Tentou fazer um projeto Mas não vai, mano Sem chance Isso, velho Parece um bêbado Não vai, mano Aí pergunta pra ele lá Por que eu tava Botava tanto fome na Amazônia Pra sair de casa? Ah, mano Não vai, cara Deixa eu ver o personagem Ei, mina Nem o Lucas Lucco Ei, mina Mô, mano Não vai, mano Que agonia, velho Mô, motão Quando minha voz será Vou imitar vários Essa aqui é licorna Ah, o João Gomes dá Se você tropa hoje Não vai Se você tropa hoje Vira, vai a maquina Já apresenta Vai não Nenhum vai Trafalha muito E a sala com o chat Já, já Breve Aí o Tavares voltou Será que ele vai jogar agora? Mô, motão Cheguei a conclusão Já faz tempo que a gente fica É o que, Tavares? Pois a você, Laura A gente enrola Vai dar pra casar, não? Dá, dá Tem meta não, mano Ah, vou dar, vou dar Eu sinto falta de você Quando não está aqui Dá, não Ei, minha velha 10, é revanche Beleza, beleza Tá ligado, a da coacinha Eu sei imitar o LAN Mas não dá que só vai Aquela mesmo, a da coacinha Aquela, não vai, ó Não vai, mano Parece que eu tô bim, mano Qual, qual, aquela mesmo, ó A da coacinha Ei, bisinho Eu sei imitar todos esses cantores É que a gente tá, rato Sei imitar vários, mano Certinho Quando minha mãe estará Eu vou imitar todos Pra vocês verem, tropa Mano, lá na escola Mano, todo mundo fica impressionado Sei imitar Silvio Santos Ah, o Gil Lucas Lucco Um monte de bagulho, mano O que eu mais sei imitar Certinho, mano Mano, o Bob Esponja É muito certinho, mano Mano, deixa eu ver Ó, acho que essa voz dá pra imitar Só aquela que fala, é Fuma... Fuma sexo Não vai não Trava Tinha um também Deixa eu ver Um que eu saiba imitar pra caramba É porque você Tá ok Não vai, mano É porque você Não tá sabendo interpretar Tá ok Não vai, ó Tá ok Falha Tá, mas tá com a garganta Fudida também Ou só o garganta A garganta ferrada E o nariz, mano Não tô conseguindo Espejar pelo nariz, não É porque, na verdade É porque... Tá ok Meus queridos amigos e companhia Os dois aqui no fundo É, eu não vou ruxar não, né Com caramba Eu vou ficar freando pra boteco Pegou mesmo Eita disso, cara Pegaram o... Eu peguei só a Aug Pô, mano É porque nós... Sabe que eles erram Aí nós ficaram zoando, velho É... Não dá O Bolsonaro sei muito certinho Mas não vai Quer ver, ó Não vai Na hora do... Tá ok Aí falha Na verdade Eu fiquei na presidência Ok Ô, senhora vagaboda Você me chamou de estrupador Não, não Não vai, ó Tá vendo Não vem com papi Não, não vem com papura Não, tá certo É, sai de pia Não vai, ó O bagulho falha muito Mano, eu sei imitar muito certo A Dilma, tropa Sério mesmo É porque a... É porque a batata Junto com a... É porque É saudosa a mandioca Os dois em mim aqui, amor Os dois? Calma, segura Ah, tô preso É estranho, é muito inteligente Muito bom Calma, calma Tá os dois dentes agora Vamos ver aqui Beijinho na minha cara Que falta de respeito Aqui, ó Ah, tá rushando sem... Sem dó Aqui, ó Olha a frente aqui Os dois Outro tá lá no fundo Outro tá fundo aí Calma Não, não Não, não Relaxa Calma, não Não, não Não, relaxa É, o homem Quando eu tô com muito assim A minha confiança vai lá em cima Faz o Bob É minha renda muito diferente Bob Esponja Opa, trick Não vai, tropa Opa, trick Vamos pegar a água viva O que é? Tipo Tá saindo zoado Porque eu tô com a voz zoada Mas ia sair igualzinho Tropa Sério mesmo Eu tô com fome Eu tô com fome Vamos caixar os fantasmas Aí, eu sei imitar até o Fred Pô, vocês acreditam Meu pai fala que é dom, mano E tipo Não é um bagulho que eu force Tipo assim Eu não fico nem treinando, mano Eu escuto a voz Vou tentar fazer Eu consigo Tem direita? Não sei Deve ter Seu netinho de Paula também Tipo Tipo Não é um negócio que eu force Tá ligado, rato? Eu vejo o cara Um tiro, rato Um tiro marcado Boa O outro tá no meu corpo Tá esperando você pular, rato Dona, lógico Boa, amassou Não, bagulho que tipo assim, tropa Eu fico tentando Eu vejo Eu faço Que bagulho sai, mano Mal doideira isso aí, mano Do Scooby tá muito Mano, do Scooby também é igualzinho Depois eu vou imitar Vamos ver, vai ficar melhor É um bagulho que sai natural Você imitar a jogada de futebol Você imitar o Ronaldo Você imitar o Roberto Carlos Eita Deixa eu ver Você imitar também Pô, eu acho que se eu treinar Eu consigo imitar o Neymar, mano O jeito Pelo menos o jeito eu consigo Tem uma época que eu só vivi Por exemplo Aqui na rua, tropa Tipo, eu imitava a mãe de geral Chamando pra entrar, mano O pessoal achava o bico, mano Pula agora que eu mato, vai Um tiro, rato Um tiro Vamos jogar nesse Derrubei ele Um tiro trancado, rato Vou arraxar Relon, relon, relon Eita porra, como Relax Batei Nossa, tô com muita troca Isso se chama talento É, mãe É estranho, né, mano É um negócio que eu nunca foquei em nada Eu só Rezei Oh, eu imito Eu imito meu vô Imito minha avó certinho Mano, imito o cara da cocada Aqui da rua Que passa vendendo cocada O cara que passa vendendo alho Por Deus Uma vez eu tava na rua Levantou se hoje Soltando pipa Eu comecei a imitar o cara da cocada Os vizinhos saiu pra comprar Por Deus, mano Os vizinhos saiu pra comprar Todo mundo rachou o bico, mano A mãe dos moleques Tipo, aqui na rua Nós tava jogando bola E as mães vinha chamar pra entrar Mano, eu imitava a mãe dos moleques Tudo chamando Todas Mó doideira Eu podia levar pra frente Tá ligado? Mas eu nunca quis não Nunca me interessei De levar esse negócio pra frente Era só resenha mesmo Mas se na época Eu mexesse em celular Gravasse Pô, tava famosão hoje, mano Tá no meio No gelo aí Os dois, os dois Marquei Falei pro meio, mano Poxa, tão fazendo gelo adoidado Aqui, doido Passou, passou Passou pra esquerda Eita, mano Fui de bocão, viado Pô, já tava esperando na portinha, mano Fui de bocão Deve ter feito o gelo Mosquei Mosquei muito agora Pra pro reto Não confiei que ele já tá esperando ali Não, tropa Vou arraxar O tiro Vou jogar dentro Acho que você leva, mano Tá indo costa, jato Mosquei, mano Sei lá, mano Não tá arraxando luz em nada Pra porra, mano Se eu joguei é malucão, mano Sei lá Dá uma reiniciada no PC Depois desse, porra Bem emulador Re-inici o PC Quando você lançar outra memória Melhora muito Esse bagulho De ficar Tipo O desempenho melhora demais, mano Daí não começa Que a FPS é tão rápido Distribui a memória Fica bom Feijão aqui Vou adiantar a jogada E tentar pegar ela na boa Aham Ah, tem esse capa, velho Peguei na boa Mas errei o capa, mano Passaram os dois, né, velho Tranquei um lado Joguei pra seca, velho Vou morrer Um recuo, vou passar no gelo Tá na seca aqui ainda Os dois? Um só, eu vi O outro tá na... Pra esquerda Da minha frente ou a outra? Ah, só frente Ah, já vi aqui já Os dois, os dois Fijão, relaxa Vai ter que passar pro seu cover Pra ele me matar, mano Menos três, isso aí Vou trancar um no gás, mano Não pode, não pode, não pode Ah, é, não pode Verdade Vai querer pular aqui em mim, rato Fazer um gelo aqui Um tiro, um rato Pô, mano Eu fiz errado Não tem feito isso não, mano Não sai daí nem ferrando O Kawan O que pulou aí O Kawan tá miadão Não rilou Se acertar um capa nele Ele morre, rato O Kawan Massou, ganhou Massou, massou Ah, não grudou, velho Não grudou a capa Mano, na hora que eu fiz o gelo Ele pulou, mano Bem na hora que eu fiz o gelo Ele pulou Minha mira tá Tá acontecendo esse negócio Desde ontem Tipo, eu puxo a capa Agora eu não tinha faladinho mesmo Eu puxo a capa Só vai o boneco, mano Não vai o tiro Vou segurar a dedo de 12 agora Tipo, pato agora Não vai perder isso aqui não Pode confiar O cara vai querer jogar direito Aham Vou fazer a mesma esquema Vou pegar o controle lá Pode ser que jogue em mim Jogue a meia É nóis, mano Você tem medo de jogar a meia Dei capa de 100 no Kawan Marcado, rato Aí Vou quebrar Pode ir Dá um reload ainda Cadê o outro, rato? Vamos nele, vamos nele, rato Quebra esse aí Vou fazer o gelo para as costas Para não matar esse aqui logo Quebrei Ah, meia Calma, calma, calma Calma, calma Vou arrebatir aqui Vai Quebrar o gelo do meio, rato Tá só no meio aí, ó Ah, viado Tá aí já Tô morrendo muito na boa, viado Pensei que ele tinha ido pra fora Pra rir lá, mano Caramba, pô Mas aí tá osso Os cara, pô Vem pra cima uma vez Mas só tá correndo atrás, cara É possível, mano Pô, dei 100 nele, mano Eu dei um tiro, um capo Se eu dou uns dois tiros, eu mato Mano, meu filho tá acordando de 40 em 40 minutos chorando Vai, tá com o que? Não sei, viado Oi Que? Tá, já vou ralar já Tá aqui comigo, mano Acho que ele tá só Tá solo, tá solo Vou nele Oxi, tá em cima aqui Ah, tá no cover do outro de dentro Fiz gelo Batei aqui fora Morri pro outro Caramba, mano Tô da hora Mais tuba Tá aqui, fez gelo Tá correndo, rato Gelo azul Finalizando Nossa, que moleque Gelo lá no 1 Gelo lá no primeiro Não healou ainda Gelo azul aí Não healou Não healou Ainda não healou Também Ai, viado Mano, tá ligado Com o outro Tá travando Meu jogo, viado Nossa, eu dei 15 No primeiro, mano E morro pro outro Vou dar uma realização No terceiro Depois dessa Vamos abrir essa vantagem Aqui Já era Pô, joguei certinho Fiz gelo pra ele Outro pulou Bem na hora Não matou Pelo só Pelo pau Pelo pau Nossa, ele pegou Na hora que eu matei Ele pegou parado Ah, mano O cara cagou A mira na cara dele, mano Joguei pela direita Tão indo à esquerda? Tão, tá mesmo Deixa eu ir Tá indo pra dentro Da casa contigo Lá, botando ele Correu muito Parou de mira Correu muito Ah, dá pra dar dois juntos Aham Eu ganhei um Tô dando pra dar dois tiros Tô dando pra dar dois tiros Eu fiz um gelo Eu fiz um gelo fake Ele abriu, mano Calma aí Deve ter tomado um susto do caramba Que eu mirei no cocodê Parei de mira Não vou parar agora Vou pra frente não Tá full direito eles? Um, dois Vou chamei Vai Parei e mira pra tu, relaxa Faz um gelo Eita, você se trancou com os caras? Não, não Tô aqui já Relaxa Eu vou ir pro mesmo lado que você, mano Vou bater isso aqui O gelo Vai ruxar em mim, ó Relaxa Tá dando a volta de novo Caralho Tô muito ruim Tá muito ruim de lado Eita, c*** Morri a caia do gelo, mano Tô atirando primeiro e ganhando Tomando 15, velho Vai, eu vou ganhar lá Isso aqui é legal, mano Me lhe bate O cara vai querer jogar junto de novo Voltar da garagem lá Também tô achando Vou jogar aqui com o tio Não, eu vou fundo Vou jogar fundo Se quiser jogar aí, pode jogar É, eu vou jogar fundo também, mano Melhor Pra dar isso não entregar E já ganhar logo isso aqui Deveria Ai, ela fica embaixo Aí eu vou ficar bravo não Oxe, o gelo Que o cara faz lá, mano Um carro e outro aqui Oxe, vamos nesse aqui, rato Faz gelo pra lá Vem Volta, não Fica gelo pra ele já Deixa eu ir lá Pra não entregar a paçoca Cadê ele? Tá bom Tá aqui Ah, oxe Mano, ele tá com muita sorte Meu gelo não sai Só mais tudo Só espera Ele já Pulou pra direita Mano Olha, eu vou te mostrar O que aconteceu Fiz gelo Meu gelo não saiu, mano Tem trem pra você sempre Ih, tá desgraçado É com calma, cara É duro É com calma aí, rato Tá, pela Ah, mano Ufa Pulou, dei o 10, velho Tá, pela Veja Calma aí Tá reiniciado no PC aqui É, da reiniciado no PC, mano É, foi boa Boa partida, mano Massaro, mano Massaro, boa partida Da hora Nossa, mas Fala pra você, viu, mano Toda hora Caindo Toda hora Caindo pra topinho Vocês ali, mano A gente começou lá agora Jogou pra cima, mano Essa porra, velho Fiquei que nem um boot Fiquei que nem um boot Se liga Se liga Mano, engraçado demais, mano Ah, que pariu Cadê 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 O cara vai vim por ali Certeza Agora, agora Olha esse aqui Nem terminé de falar direito Olha esse aqui Olha esse aqui Dois Mec Aham Trancou Agora, calma Ah, não Mas você ficou meadão Você ficou com de vida Caralho Não, você ficou com de vida Mano Que nojo Ai Teve um aqui também Que meu amigo Cadê Olha lá De novo, viado Mano Não Eu fui agachado Mas não tinha como, mano Nossa, essa aqui É, essa aqui, mano O cara é muito bom Não, olha o gelo que eu faço E o cara cai, mano Você é bom, hein Olha lá Ó Não, é que você me trancou ali, pô Ih, tá muito bom Você me trancou ali Eu joguei pro lado pra ver se não se não ia viver É, eu ourei Vé, entregar isso Não, eu entendi não aqui, mano Que hoje só foi capa, mano Essa aqui, o rato roubou Beleza Aí, se eu não jogo, faz claro que eu posso ganhar do rato, velho Eu tava na vantagem Aí, velho Aí, ele deu uns dois capas roubadão Aí, o coisa botou um gelo Aí, o coisa botou um gelo Eu deitei você ainda Ele deu dois capas roubadão, papo reto É, só tá com 10 só agora, né Poxa 10 não foi agora Não, mano Pô reto A gente vai com calma aí, rato Voltei, voltei, voltei Foi de 10, ó Eu tô dando Revanche, revanche Vamos Deixa eu mostrar a carregar Nexada, moleque Amassada, essa foi boa Visão Clarice da Mira É apostado? É sim, mano Se quiser apostado, só chamar no Insta Você vai jogar com a live? Vou, mano Se tiver gente no Discord, né, mano Vou apostar de grupo Controlinho Ah não, vamos pegar o dinheiro que eu tava nesse coisa aí Controlinho, mano Vou dar isso É, deixa eu falar com ele aqui Mas você tá vendo como minha mira tá, né, velho Não, eu garanto Eu garanto Eu tô com muito Não, sai, sai, sai Então Não, fala correto, velho Esse pai é esse Bluestacks, mano Que da hora Cada dia a cinza é diferente, mano Mano, eu peguei a visão desse Desse coisa no começo, mano Minha 6 todo dia era uma diferente Aí, pô O bagulho nem é esse O bagulho aqui era o PC esquentando mesmo, mano Tem que pegar a visão Às vezes não é nem o emulador É o PC que esquenta, mano Você joga o PC esquenta Qual a coisa É Nós Agora Eu mandei o Pix deles aí, rato Pra você Em casa 11 Queria salar pra lá Você mandou no Você mandou no No Discord É, tá, mano Agora é apostado Não adianta Tipo, beleza Não, eu vou fazer uma salinha Pra vocês depois desse aqui Aqui é fogo, mano O pessoal vai ficar aqui Só pra jogar a sala aí Obrigado Ah, tá 3x2 lá Estão jogando Bem cara Tá em casa, rato Estão jogando lá Pô, aí vai ficar enrolando Quando acabar Eles falam que pode casar E vai em casa Ah, tá aqui, viado Tem alguém na live Que havia apostado, tropa 2x2 Correu Tá aqui no caixote, Dud Só não deixaram isso aí Não, tô Tô no meio Tô no meio, tô no meio Vai entrar medo desse bagulho aqui Ninguém sabe de mim Esse aqui, esse aqui, esse aqui Calma aí Esse aqui, os dois Dois? Hum Deixa eu chamar os malucos Que vai apostar aqui também Que tem uns aqui também Boa, boa, boa Peraí Mais um nome, mais um nome Que bagulho aqui Ah, tá Dois pra um Mano, nem vou dar a cara Deixa eu mostrar o moleque O que vai contra Mano, eu nunca joguei com a ump atributada Nunca, tropa Deve ser uma podre Apostado contra Mas quem quiser vir apostado contra Vai chamar no insta Alguém quer vir, troca o postadinho contra? Cinco Dezão 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 Jogo com a live Suave Bora então Deixa o rato voltar aí Dezão 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 Voltar Vou aprecriar Oh Nananana 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 Mira te bati Suave Tô pobre Segue no insta Quem não me segue Não me instalar Mano O link tá aí Dá uma força Bora bater um casão Bora bater 20 likes Aí também Né mano Gostar Voltei E aí Decide o que É esperar os caras Acabaram Vai jogando aqui Por enquanto Com a live O cara vai criar ali Pra live Aí Joga pra live Por enquanto Vai então Viver 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 Quanto que é pra Se nós for jogar Vai ter que jogar De grupo Mano Pode par Um milhão de cara No grupo Ninguém vem De dois contas Tem que levar Ele não tem Tá com quanta Febre dele Aquilo que é bom Aqui também Aqui também Ficou um aí Sem a 12 Geral vai entrar Quer ver Amor Tô logando agora Que sono Tô com sono Tô com sono Domingão Amanhã Se ferrar De novo Fica pra carregar O celular Calma Eita porra O bode já tá maquinado Bom Chamei uma vez Não vou chamar mais não Bota o ruim pra lá Doze tropa Entra aí Pena de noite Tavares vai não Ele não Ele falou que só dá 14% Ah suave Antes ele começa a última partida lá Botei descarrejado Esquinha esse cara Doido aí Conta level baixo Os cara fala Pra criar sala E cria Isso aí que dá Isso que eu não crio Sala Viva à toa Entra aí O DC Regra de apostado Ah tá de raiado Já pode tirar O Dieguinho pode tirar Aí o PD Tá de raiado Pode tirar Aí Raiado Eita Tá contra baixo Tá foda Tá foda Tá foda Tá foda Tá foda Quem é O PD Botou pra ralar Vai ter que ser 3x Vai Dá a goza Isso aí 3x Trênis Andando Oxi Que maluco É Fora Os cara Pedem pra criar A cria não entra Nunca Não Não Quando o enter Tá com raiado Tudo Os cara Mas tudo aí Piradão É Boa Tirei a sala errada Ah que legal Aí é melhor ainda Mano Cê acredita Só foi o ouro Eu acho que é errado E o round O ouro e round Vai ser 4 round Ah não O round tá certo Só o ouro Ah não Muito infinita Ah viado Amei Ah não Não Esse rato é louco Né mano Ah Amei Tô tudo nervando Sendo que a joga Fizou O fofo fica logo Feliz O fofo Tá ligando de trás Viado Mentira Me deu um tiro Claro Puxei Não Mentira Se puxasse Puxei Mara pra perto Né A onda porinho Eita 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 Nossa que mentira Eita Meu bolada bugou Deu certo Ah não Tá chitado Viu Caralho Meu bolada bugou Tô pulado Viado Eu quase tomo uma bala Oi MR Eu perdi quanto pra tu Hein Foi Peraí Não Na primeira Ele ganhou 10 Não Porque na primeira Ele ganhou Foi 5 Foi 5 Foi 5 Isso mesmo 5 Porque 5 foi Que vocês ganharam Aí vocês recuperaram Mas foi 10 Isso mesmo Agora vai mais 5 Vai mais 5 Deixa o celular Carregar aqui Calma Não coloca o carro não Fica trancando no gás Aí fora Ih Eu não comprei Ah não vem Que viagem Viagem Eu mato ele passando 10 10 10 10 10 10 Quero que eu mande agora Eu espero acabar tudo Não Espera acabar tudo Que viagem É essa Caralho Deixa eu arrumar o papel dele Pra mim Na moral Ele tá com o mini Uzi E aí Aí é Aí é Aí é F*** Mas eu sorrivo de fã Mas eu Só Sobe F*** Maliu Fica muito legal, cara. Não tire o meu R aqui. no peito. Eu queria pegar a arpa. A partida toda de biqueta, cara. Ela toda de fã, você tá achando que é bom, né? É, coitado. E isso aqui é o que eles estão vendo, a resenha. Principalmente o chefe fofo. Ah, o chefe fofo é muito cagado, cara. E aí, meu irmão, se você mandar um piquezão aí, aí eu puxo. Se você quer ser puxado pra uma sala, manda um real. Quero ser puxado pra três salas, manda três reais. E se você mandar aí vintão, eu te puxo mais de sete salas, meu conhecido. Ele não sai no deslucro, não, velho? Deslucro é foda. Nossa senhora. Eu tô com dó, né? Nossa, grudou. Mirando, cara. Sério? Aham. Eita, grudou no outro. Tá ficando em mais, velho. Eita, que isso, meu filho? Eu tô indo mirando, esse cara tá... Meu meu Deus, isso é só peito, velho. Vara na luz, pio fofo. Isso aqui tá fácil. Eita. Doença. Ih, cadê? Eita. Oxi. Botei. Mudei sem querer que a porra da dpi do mouse, já tá passando é tudo. Sem querer, né? Falou, entrou no aplicativo e mudou, é. Não, porque quando você clica lá no botão em cima do mouse, ele desce. Não, ele se faz de tonto, pô. Não chegou esses mouse ainda em Rondônia. Ah, o cara pede pra ser espingado, velho. É, só fala besteira, mano. Tô da hora, velho. Tá jogando com o ratinho. Só lata aqui, velho. Graça. Cara, o cara de lá é muito bonzinho, viu, mano? Eita, velho. Só a mira. Coitado do PD, vai de ralo. Meu Deus, mira são boa na cabeça dele. Mais de 15, roxando no PD ali. Olha o que eu faço, velho. Grudou a capa no cara sem querer. Vai lá, o que eu faço da minha vida, velho. Olha o que eu faço da minha vida, velho. Ai, eu bugou o emulador. Ai, bugou o emulador. Vai salvar todo mundo aqui, ô. Não, disfarçando, ela tá disfarçando ali, ô. Que loucura. Caralho, velho. Caralho, velho. Um lado eu tava bugando muito. Ai, por causa da praia. Eita. Eita. Horrível podre. Caralho, tava uma trocação sincera ali, meu Deus. Caralho, tava um do E2 ali, o outro chegou, velho. Zero respeito. Zero respeito aí, viu, matando no soco, a Alania falou. Precisa de equipamento. Precisa de equipamento. Precisa de equipamento. É, mano. Ah, e no apostado, contra o Lino. Aí, mano. Ah, não. E isso, é? E contra o Lino? Todo mundo pobre no meu tio. Nossa, gente. Pra caramba, eu comprei. Nossa, nem clicou aqui. Fiquei com dó, mano. Sério mesmo, nem clicou aqui. Correndo, correndo. Tá com medo já. Correu, correu, correu. Com medo de mim. Correndo. 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 Nossa, foi. Coitado. Meu, nem clicou. Que dó, mano. Puxa, o cara tá fundo direito ali, meu Deus. Que dó, eu tenho dó, mano. Um tiro lá, um tiro lá. Um tiro ali lá. Boa, boa. Isso aí, bobão. Isso aí, isso aí, bobão. Isso aí, bobão. Vem fazer a boa aí, caramba. um tiro, um tiro precisar de equipa só lata tem equipa avia maria e eu dobro e a beleza não fica quieto a beleza não fica quieto só lata a outra tá achando que vai fazer a boa um tiro aí um tiro aí um tiro aí um tiro aqui ah tô cheatado um tiro de 13 que porra é essa o jack vai vir apostado contra quem? jack perdeu muito bom perdeu a outra aqui salve pai tá jogando de quanto? 6 mais salve nossa vai ali aquela jogadinha ali ele foi seco viu troco fiz que fui e voltei eu não sou da lata ahem caro jogadinha aqui que eu sei eu já vou direto travou meu só morre mano uu kawashi uu kawashi uu kawashi nossa dilata a camira lá embaixo não tela o homem tela o homem o que eu vou fazer com esse cara aqui não tá escrito vai eita porra gostou eu sei que você gostou tá cheatado eita ai mano esse aqui esse aqui ó ahlalala ai não tá ai ele não tá me vendo ai ai não tá me vendo hoje vai ficar um carro eu pei tudo morri não tira não tem não tem mira lá não tá os dois aqui cadê cadê E embaixo de tudo Ó o bubalão Ó o bubalão, ó Ih, mas calmo Ah, o PD é muito ruim Eu fiz o jogo, seu boot Caralho, esse round aí Bem brabo Pô, eu fiz o round Viu no tiktok Eu não vou falar no tiktok não Quando não tem time Eu vou funcionar logo assim Ai meu, o PD é muito bom Eu não tenho que jogar sozinho 2-0-0-0 do jogo Eu comecei a jogar agora Calma, tô só brincando mano Eu também morri Eu tô com bosta também É, eu tô com um Mas morreu pro Cauã, mas que fase hein mano Que fase Tá com a mania de Ai bobalhão Toda hora Toda hora Toda hora Toda hora ele quer para a mira ali Só um com vocês Mano, que esse burro aqui velho Caralho, cara Não, farpando não Se ele tiver Mano, esse cara tá chitado É não, eu chitado é osso Não, 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 não Não, 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 não Quero ver essa tela aí Esse cara me ensinou no jogo de ti Ai mano De foda Oi Eita porra É, tá chitado mesmo Vocês tão bão É, que o café da manhã É, que o café da manhã mano Tô com todo mundo mano No papo mesmo mano Cê vivia reclamando aí Tá travando, minha mira não sei o que lá Meu PC não sei o que lá E do nada vou tá bom Esse bagulho aí é muito estranho Tô nem querendo te tirar Tô nem querendo te tirar pra porra Na frente lá, sai na frente Dois com Deus Eu vi jogar um ver um coelho aí Um tiro aí PD Aqui, aqui é Aqui pode deixar não Aqui é pato, gelo na cara dele Parou a mira, morreu Calma, peru, pica bom dois dias Não, não, não Não, não, não Postado Double kill Ai, eu me trovado Ai se eu paro um pouquinho Ele quer reclamar, não, beleza Ele bate um fio Ele bate um fio Ele tá bom né mano Do nada E trocou mousepad E agora eu tava pegando a remada Na primeira eu devia ter recém É que eu Mano, é que eu não sei mexer Mano, é que eu não sei ver PC, velho Senão eu via É arriscado colocar um cara desse no time É, certo Mas não sabe, pô Como que vai confiar Pra mim é impossível o cara ficar bom Do dia pra noite, tá ligado? Onde você passa, você toma capa agora A nossa sorte é que ele é burro jogando Se ele fosse Se ele tivesse a mira e fosse inteligentinho Eita, pera Caralho Que isso, calma Tá muito bom, viado É o que eu falo Você vem de blocão, você quer o que, porra? Acabou Esse aí também tá chitado também Ah, mano, bugando Mas agora eu vou ensinar eles como que faz Vem aqui, vem aqui Vou ensinar vocês Diz que vai e volta, já toma na cara Vai, vai tomar o pulante Vai tomar o pulante Vem logo, vem logo, vem logo Tem no meu corpo, olha Sumiu Vou pegar o corpo Aí eu sei Ah não Ele tá atirando e parando, cara Ah não, tava no tiro véi Tava no tiro, velho Ele tá atirando e parando, eu não posso passar Tava no tiro, tava no tiro Tava no tiro, tava no tiro Tava no tiro, pão cota no tiro Tava no tiro Tava no tiro, pão cota no tiro Tava no tiro Tava no peito Um tiro no peito De doze Vem aqui,us Que isso foi, bebê Pra mim, esse bagulho aí, não vira, não Cara, era o pior dos apostados 20 mil partidas 3 kills O bagulho é, sabe o que é? Colocar no apostado pra ver Se jogar igual um idiota é burrinho mesmo Tem que fazer, mano Se jogar igual um idiota no apostado Porque é jogador de resenha mesmo Se não fizer o que tá fazendo no apostado Depois dessa aqui eu faço questão Depois de uma semana Não, é sério mesmo Depois dessa aqui não vai apostar E não adianta falar que tá com pressão não Que aqui não vai tá falando a mesma coisa que você tá jogando Morri Aí o bobão pulando aqui Morrendo aqui Que dó, mano Esse aqui deu dó Vai esperar pra atirar pra dar status Até sei, vou até trancar aqui Tá, mano, 15 cara comigo Tá pro reto comigo também Vem fofo, vem fofo Morri Nossa, eu sou fofo Que ódio, mano Vai salvar É os reis da resenha É os reis das resenhas, mano Com o que? Eu vou to... Preciso de equipamento Boa Boa Bom dia, já tá maquinado Com o... Puff, puff Nossa, tá com muita lá, viu? Ah, pô, a gente tá jogando, mano Pelo amor de Deus, mano Não tem condição não, mano Três caras no mesmo lugar, velho Caraca, cara, cara, me engregou Tem dois de doze, tem dois de doze aqui Aí, mano, meu Deus Tem misericórdia Apostado tem que ajudar com quantos? Ah, não, apostado já tem time formado já, mano Só se lincou, só que você vai vir contra Tá encostado aí, tá encostado aí Voltou, voltou Tá miado É, pedei, gostei Boa, chefe, tentador Já? Já Já dagou, já dagou, já dagou Dagou nada, negativo Tá no cara, acabou já Apostado, quero ver a galera saindo apostado Eu faço questão Calma aí Cadê? Ah, é não, cadê o Tavares? Tava apostado contra ele ali Falou que o Tava só vai carregar Tá, então acha de grupo aí Coloca, vou chamar o LOL Calma Belebi, bode Aude Bora Oh, não é? Aude 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 E... Como aí, tropa? Alguém apostou aí, mano. Caramba, ele já tá jogando um outro. Que maluquice que esses caras fazem pra ganhar, né, mano? Que maluquice da peste, mano. O cara sai correndo pro gás, mano. Sei lá, sei lá, velho, mano. Ih, mano, o caô não vai apostar no mais, não, bro. Ih, mano, o que aconteceu? Falou que vai ficar com o sobrinho dele, que a tia dele vai tomar banho. Ih, mano. Vem na hora da apostar. Ih, mano, tá cheatado, não tem que fazer não, mano. Já, já tô chegando. Alguém... Assustado. É, meu amigo. Os caras tá com medo, velho. Tá com medinho, velho. Os caras tá com medo, velho. Ah, poça. Tá, não tem que achar de grupo, velho. Não é possível, velho. Meu Deus. Tem mira lá, tem mira lá, não. Ele tá... Ele tá... Ele tá... Ele tá... Cara, aqui não tá escrito, vai. Foda. Eita, po... Esse cara responde aqui, mano. E agora, minha tropa? Que que a gente faz? Sala. Que que a gente faz, hein? Fica com a sala por enquanto. E aí, tudo sabe? Eu não sei, velho. Confesso que agora eu não sei, velho. Domingo. Domingo, o cara não vai a resenha. Eu tô nem aí, velho. Ah, o outro. Tá achando que vai fazer a boa. Ah, ah, ah. Ah, um tira aí, um tira aí, marcado aí. Corri. Um tira aqui, um tira. Ah, poxa, cara. É, então vamos jogando, então. Pra não ficar parada live, então, mano. Hum, ninguém quer postado, velho. Quanto que tá lá no lino? Deixa eu ver. We did, we did. 6A4 pros caras. Vai acabar agora lá. É pra casar? Peraí, deixa eu ver. Deixa eu ver como ele é. Ah, mano, vai passar raiva, hein, rato. Isso que é fogo, mano. Já tá se escondendo, velho. Mano, agora ganha, velho. Olha, olha a live aí, olha a live aí pra cê ver, mano. Já tá ganhando, velho. Já tá ganhando, velho. Não, não. X1, meia. Não vou X1, não, velho. Peraí, de enquanto. O cara tá jogando, velho. Olha isso. O cara... O cara tá ganhando ainda. Parado, na base. Não sai do lugar, pô. Tá maluco. Sério mesmo, não tem condição, não, mano. Como é que os caras... 50 pessoas assistindo isso. Olha, gente. Olha, derrubou um... E quebrando o gelo. Que isso. É isso. É 50, né? No mínimo, se vai dar conta que tem que vir. Certeza. O cara sozinho, os caras quebrando o gelo. Tá maluco. Ainda fala isso. Olha o que ele fala ainda no final, velho. Luiz Eduardo. Não, 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 não. É 50 a conta ainda. É 50 a conta ainda. Deus me livre. É isso mesmo. Deixou a live? Salve, irmão, tô jogando contrapostado. Tomé, meu speed. Só chamar no Insta, mano. Comentário fixado aí. É 2x2, né? Tá indo, mano. Esse speed é bom pra ir contra o rato. Joga bem, mano. Aí, esse menor é mínimo, mano. Aí, speed. Pô, era tu que eu ia dar um salve pra jogar no meu time, né, não? Esse menor é muito bom, rato. É emulador, rapaz? É emulador, mano. Esse moleque é bom, mano. Era ele que eu ia dar um salve, mano. Tava lembrando, mano. Se for speed que eu tô pensando, deixa eu ver. Ele fez até um videozinho comigo. Acho que eu não sei, né? Vamos ver. Speed DRX. Bora, bora. Eu apostarei. Vai apostar daí? Vai apostar daí? Não, vamos lá. É ele mesmo. Ele é bom, esse menor. Não, porque ele tá pedindo em 5 aqui. Não, não vai a revanche, pô. Ah, tu começou... Tu tá postando vídeo de Minecraft e speed? Aí, não, mano. Ah, não. Você não tá fazendo isso, não, mano. Tô se valorante, mano. Se for que eu tô pensando... Talvez eu seja o que eu tô pensando, né, mano. Eu tô confundindo os caras, hein, ferro. O GMI com o geral. É apostar, não vai jogar? Sabe que é jogo de homem, mano. Era crossfire, mano. Ah, mano, esse... Isso, senhor, não é jogo de homem, mano. Eu pensei que era o speed que tava jogando, que jogou contra mim uma vez, mas que era bravo, velho. Bora, bora, bora. Bora, bora. Ô, calma, o calão saiu, chico. Saiu. A NDC. Ele falou que ia estourar, tinha dele tomar banho. Tá merda, mano. Já, já, a porra da minha irmã chega pra mim... Não, ele falou mais um minuto. O monstro, caga, não tá quente. Pera aí. Esses caras, velho. Glock é rajado, matei. 103, 103, perfeito. O maior rapo, cê é no peito. Não precisa ir rush nesse tirote. O x2 se quer você no carro, aguenta rush na tua cara de MP40. Eu vou estar na mão, estira a camisa, sangue, vai estimar a cara de sista. Não aguenta, ele vai estar comigo. Consegui, vai estar, tocar. Chegamos pela skin, vai estar, tocar a vida por um clique. É só botar a cara rajada, matei. Nego 360, perfeito. Nego é só a capa, não miro no peito. Eu se pi rush nesse tiroteio no x2 se quer você no carro, aguenta rush na tua cara. De MP40, dois caras, mochila, calma, missão. Quase morrendo aí, da filha cantando. Aí é fogo mesmo, vai morrendo já, velho. Cadê, cadê, mano? Tavares on, mano. Vai, Tavares. Cadê, Tavares, mano? Fica on, velho. Cadê, Tavares, velho? Tavares, velho. Põe o chefe fofo aí, ó. Põe o chefe fofo. Vai com o chefe fofo, Tavares. O cara que entra e não fala nada, velho. Alessandro. Tavares, tudo mortado. Bota o fofo, bota o fofo, vai jogar aí. Bota o fofo pra mim. Segundo ele, não joga postado mais. O fofo é sem calma, velho. Como é que ele tá sem calma? Ah, ele não passa calma jogando não, velho. Vira não. Tá calado. É, o rato tá tomando choque. Eu tomando choque? Aham. Por quê? Porque tá um barulho... Ah, é apostado, é apostado. É apostado, cara. Sim, eu vou jogar com ele, velho. Não, você não passa calça pra prejudicar o moleque, cara. Eu não, vou jogar com a calda dele lá embaixo. Moleque, é uma gente boa, pô. Ué, se ele não passar calça, você me fala, ô. Nós já nem... Já quita, já logo para de jogar, velho. Ô, moleque, é uma gente boa, mano. Apagando a minha esfirra. Ó. Bora, 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 bora. Bora, dá água antes aí. Nossa, eu não reloguei, viado. E vai relogar? Ah, eu vou relogar, pô. Porra, eu tô relogando. Vou arriscar, não. Aqui é de 10. Aí, no caso, se eu perder, eu tô devendo 15. Ah, eu vou... Pera aí, só relogar. Ou é de 5 de novo. Não, você que sabe, mano. Pra mim tá ligado. Vou até de 50, se quiser aí, mano. Chefe fofo no time. É, dinheiro não acerta. Vai revanche, né? Revanche aí. Vai revanche de 10, tá ligado? Lógico, essa revanche aqui é de 10? É, porque tu não tá com fico na casa. Tá com fico na... É, bora, bora. Aí, sim. Eu não quero livrar, tá ligado? Eu quero... Se eu ir ganhar... Lógico. Vai dar... Ah, é mesmo, tá relogado. Relogado, tô relogando. Ô, ofereceram um Voyage no meu PC, ô rato. Que isso? Te juro. Um Voyage? Aham. Pergunta o ano. No meio doido. 91. Ah, bê, Maria. E o que for só? O cara personalizou o carro pra corrida. Tinha... Tinha um... Tinha tipo umas lanternas brilhantes. Uns negócios doidos lá, mano. Olha aí, não. Tô suave. Mas aí, tu só bugar FPS, aí você começa. Go. 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 Você já sabe que o chefe gosta de entregar pra nós, então... Vamos ver quem tem mais mira. Ele é o Kawan. Kawan tá com a mirinha, viu, mano? O bom do chefe é que ele não tem 2x, né, mano? Peguei algo, fi. Vou. Cada uma partida tem que relogar, senão não dá pra jogar, não. Um saiu atrasado. Voltei, voltei. É, valeu. Quantos caras começam? Marquei. Os dois? Aham. Eita, porra. Eita, Tavares. Tem um na cadeia do andar, eu acho. É, bom, Tavares não sai dali vivo mais nunca. Ou ele vê, ele... Ah, o outro chegou, não vi não, viado. O outro encostou. Dá pra salvar, eu acho. Deixa eu ver. Tá vindo de maluco. Matam o primeiro de bocão. Dá. Boa. O outro. Massou, foi eu. O chefe tava na cerca lá na base, mano. Ele chegou, não vi. Fui mirar o trabalho, velho. E aí? Eu disse o primeiro raud, eu pedi pra ser fogo, hein? É, isso é verdade, mano. É MD3, tá? MD3? 10, eu só vou MD3, filho. É surreiro. Aí é fogo, 10 MD3. Agora ela tá ferrada, viu, mano? Vamos tentar derrubar o mais rápido possível, filho. O outro é pra minha frente. O outro é pra minha frente. O outro é pra minha frente. O outro é pra minha frente aqui, e o outro é na mais esquerda, velho. Uai, mas não tá pro esquerda, não, né? Não sei, velho. Não sei. Vai sentir o poder do pato opinho. Tem um na esquerda aí, velho. Tem o pato te marcando. Vai sentir o poder do pato opinho. Cadê o que o chefe joga assim no nosso time? Uma bosta, só entrega. Tá aqui na esquerda. Tem um comigo aqui ainda, eu acho. Um de tiro, chefe. Eu dei um. Passou pra você, velho. Tem o outro lado. Tá aqui, trocado no lugar, trocado no lugar. Não, tem o outro lado pra ele vir. Tinha? Tem, tem o outro lado pra ele vir. Não, mas aí não foi. Foi o gelo dele. Quantos na fila? Ah, o moleque perguntou quantos na fila. Vou perguntar pro chefe se tinha espaço pra ele passar, senão ele já dá um round, né? Pra ser justo, calma aí. Não, mas foi o gelo dele, pô. Eu fiz um gelo, fiz um gelo. Ô, chefe. Oi, mano. Tinha espaço pra você passar? Não. Pô, mano, acho que eu te tranquei. Deixa eu ver aqui o clipe, calma aí. Foi o gelo do rato. Foi o... Deixa eu ver aqui, calma aí. Ah, tá. Tinha até um espaço, mas só que você tava muito miado, mano. Ele falou que foi o gelo do... O seu gelo, rato? Não, pô. Eu... Não, tipo, eu fiz um gelo. Eu fiz um gelo pra me defender, só que aí ele bateu de cara com o gelo e morreu pro gás, tá ligado? Mas ele bateu de cara com o meu gelo. Ah, ele voltou? Pô, ele morreu do meu lado, pô. Ah, pode crer, pode crer. Acho que foi o meu gelo. Tem um casa-élis lá direitão, né, velho? Aqui não tem, não, né? O que eu tô... Ô, rato patopinho, eu tô aprendendo... Mano, toda hora eu mato alguém no patopinho, velho. De novo, mano. Caralho, eu tô aqui com o cara, velho. Vou jogar juntinho. Você vai ver, eu sou assim, ó. Você não vê mais eu andando. Passou direito, a casa de madeira, rato. Os dois? Aham, eu não vi um, vi um. Acho que é os dois que estão jogando colado. Tá. Marquei um pra nós. Fazer um gelo aqui pra bloquear a passagem deles. Não sei se é o dois. Ele fechou pra esquerda mesmo. Um tirou o ato comigo. Parei e mira. Deu o gás, deu o B1. Fiz gelo pra me entregar. Parei e mira. Pela casa de madeira. Casa de madeira. Ah, já vi. Mano, tem muito gelo aqui, rato. Tá frio. Tela preta, mano. Valeu por avisar, hein, mano. É que ele tava telando, troco. É, uezinha, uezinha. Depois desse, tem um cara que vai casar aqui. Deixa eu dar uma atenção pro cara aqui. Live da tela pra ele. Ixi, mano, eu posso estar perdendo 7x0. Não faço esse bagulho, não, mano. Fica que não, pô. Faço isso nunca. Aí o pessoal que tá na live... O cara, quando faz isso, tá pensando no dinheiro, troco. Não dá pra pensar em quem tá assistindo. Tá pensando só no dinheiro. Aí os caras que tá assistindo, se ver, que gostam de assistir a live do cara, tem menos 80 aqui, ó. Esse aí. Correu muito? Menos tem, um, chefe. Correu pra estirar na cara. Tem nesse gelo aqui, ato? Não, não. Derruguei. Ato contigo. O chefe tava aqui nessa cara que eu tô, por favor. Eu tô jogadilha. Não ganhou. Tá comigo, outro. Morri pela brechinha, mano. É, de novo pra topinho, mano. Eu tô ficando viciado, troco. O meu jogo tá ficando feio já, mano. Fui agachado, ele paradinho de novo. Pô, mano, que dó, mano. Ai, meu Deus do céu. Tem que parar com isso aí, não vale não, troco. E pior que eu, em vez de mirar na cabeça dele, eu fui puxar a capa, quase que eu morro, mano. Bagulho brudou no peito, mano. Saiu por nada. Porque o cocão dele tava pra parede, mano. Barba, barba. Caramba. Minha taxa, velho. Dei só peito, mano. Um, dois. Deu meio, deu meio. Deu meio de capa no outro, de cem. Centioito, centioito nele, cara. Só cem no capa, boa. Mano, será que a gente diz que eu dei teu de trás de capa no chefe, mano? Deixa eu ver isso aqui. Caraca, que cagada da miséria foi isso aqui, doido? Ah. Cagada, essa foi cagada, rapaz, admito. Mano, aí pela brecha, mano. Deixa eu ver. Nossa, foi in-memorado. Cara. Caraca, mano. Centioito e noventa e cinco no outro, mano. Que dó, então. A gente vai abrir, ele gosta de morrer ali pra mim. Vai lá. Já ele abre pra morrer ali. É os dois aí, rapaz. O cara, meada, um, velho. Segurou o dedo. Tá trancado, você trocou comigo, joga muito de fora. Seve, você trocou comigo. Dois, pode. Não precisa trancar ainda, tá healando, tá healando. Tá healando aí dentro. Não, não precisa trancar ainda, tá healando. Não precisa trancar ainda, não precisa trancar ainda. Nossa, eu fui no controle ainda. Eu sou muito ruim no controle, mano. Pegou. Certo, eu sou horrível, mano. Eu perdi o controle também, velho. Tá maluco, não dá não. Horrível. É, foi mobile, cara. Ah, tem muita 2x lá, viu? Oxi. Ah, eu levantei, agachei, mas fez barulho de carro, mas não contou não. Um tiro, chaco, por dois. Os dois, né? Um tiro. Um tiro, os dois. Um tiro, cadê? Caralho, moho. Caralho, moho. Triste, velho. Faltou dois capas em um, dois capas no outro. Ixi, só entrei no controle. Ah, agora capa. O capa aí, mano. Boa pegar o dinheiro dele e controle, né? Ele não tá perdendo nada, né, mano? Aí. Aí. Dá não, mano. Não, dá não, mano. Mano, o cara... Mano, o cara joga com nós todo dia, ó. Ah, não, mano. Eu só vi o cara tombando. Deixa eu suar ele aqui, mano. Calma aí. Meu Deus, você joga com nós todo dia, chefe. Como que você vai ali, mano? Já, não tem o que fazer, não, já. Mano. Pergunta o Tavares aí, viado. Eu tava falando, bora, Tavares, hein? Pular, vou morrer, ó. Ai, mano. Só vi o bonequinho tombando, viado. Pra que é isso? Ai, Jesus. É porque eu tenho o costume de ficar pulando, viado. Eu sei que a peste do rato vai estar de algo aqui, tô pulando, viado. Eu te matei uma vez só de algo, viado. Pare. O cara só me critica, viado. Tu, conta agora, tu. Entendi, não entendi, mano. 15, mano. 15, mano. 15, mano. É, você devia ter ido com o Kaon, chefe. Tá na pior. Volta, volta, meu Du. Cadê o Kaon? Marca o Kaon aí. Marca o Kaon aí. Vai, um de 5, um de 5. Vambora. Se perder, deve 20. Se ganhar, deve 10. Aceita, Kaon. Não, do nada, do nada, me manda uma mensagem aqui, um número. É, alô, oi, de quem que é? Eu falei, tá, 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 seis dias, faz tempo isso. Aí, de quem que é? Eu falei, meu, o Kaon, pá, não sei. O que que mim você tá falando aí, mano? Não, calma aí, teu. Eu tô brincando, mano, chefe. Eu tô zoando com você, mano. É. Você joga muito, mano. Só precisa, na moral, é por causa que, tipo, você tô... É por causa que nós falamos os bagulho pra você melhorar, você não acata eu, nem falo mais nada. Pra mim, o que você devia mudar no seu jogo é esse bagulho de parar e ficar pulando a mira dos caras, tá ligado? Porque tem muita mira, mano. Se você parasse um pouquinho mais a mira, você ia matar muito, mano. É que você pula muito sem necessidade, às vezes, velho. Cara que tem muita mira, mano, se ele saber pegar na boa. É, mano. Tem muita mira, mas ele pula muito, tá ligado? Se ele começa a pegar mais na boa, mano, jogar igual nós jogamos, o bicho vai matar pra caramba. Eita, calma aí, ratão. Tá aqui na minha frente, o ratão. Ah, mano, é isso aí que você tem que fazer, chefe. Analógico, velho. Nem sei qual do vídeo ele ficou, velho. Ah, mano, aí que cara desgraçado, mano. Não, 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 não. Mano, o cara é muito desgraçado, velho. O cara tá rilando. Esse cara é todo estranho, velho. Esse cara é todo estranho, velho. Esse cara é todo estranho, mano. Muito bom, mano. Muito. Ele tinha essa mira aí, ó. Nós tudo jogava muito naquela época, mano. Nós não perdíamos, não, pô. Eu te juro pra você, né. Muito difícil nós perder, mano. E olha que tinha só eu e ele de emula e dois mobs. Tem capa no caão. Boa. Foi. Vou tá comigo também. Morreu. Foi eu pra base. Marquei. Era só um, filho dele. Não, eu te dropo lá. Vai que dá merda, hein. Dropei. Na época que eu conheci o Kawan, mano, ganhava muita apostada. Mas ele era, tá, ele quer falar, ele era brabo de apostar. Demais, velho. É porque, tipo assim, ó. Quando a gente começou jogando contra, mano, ganhava muita apostada. Ele jogava muito do time dele, que era o Cleitin. Ele jogava apostado o dia inteiro com o Cleitin, mano. Em live. Que é um moleque que tem 30 mil. Aí, mano, aí ele fazia, tipo assim, só ele jogava no outro time. Dava dó, mano. Aí eu e o Davi, que era um moleque de joga com ele, chamou ele pra jogar no nosso time, mano. Pô, nós ficou papo do ano de 2020 jogando apostado de ponta a ponta. Pô, seis meses, todo dia, rato. As oito horas de apostado. Mano, vinha cheat. Te juro. Vinha tudo, mano. Não ganhava. Pra ganhar de nós, tinha que vir com dois cheat no time. E ainda saber jogar. Ele tinha essa mira aí, ó. Só que aí, eu e o Davi ensinava muito ele a jogar. Porque pode ver, ele tem muita mira, só que ele é burro, mano. Não é zoando ele, ele é burrinho jogando. Tô rilando. Ok. Vou falar pra ele, Cauã, você tem muita mira. Ele era igualzinho o chefe, velho. Ficava pulando toda hora. Aí eu falava, Cauã, você tem muita mira. Para um pouco a mira, joga na boa, mano. Aí já era. Começou a pegar esse estilo de jogo dele aí, ó. Que eu odeio, mas é o certo, velho. Não, tipo assim, pra Rezea... Não, pra Rezea não. Pra Rezea também acho que não. A gente sabe diferenciar, mano. É isso mesmo. Pra Rezea também acho que esse estilo aí me dá raiva. Porque o bagulho não tá valendo nada, pô. Ficar esperando igual doença. Mas apostado, esse estilo aí encaixa muito. É porque ele não sabe diferenciar mesmo, não, mano. Ele quer jogar tudo do mesmo jeito, velho. Ah, ele me viu, velho. Aí, aí, chefeou. Olha ele. Peguei o otário parado. Ia matar de novo, calma. Me viu, velho. Nosso time tinha dois mobiles muito bons, velho. Muito bom, muito bom. Não entregava por nada, mano. Nossa, os caras eram muito nerdinhos. Mas também era do jeito do long, assim. Só parava em nenhum lugar. E eu jogava flanqueando pra dar curva pra eles. Mano, isso é louco. O meu otário tem que jogar flanqueando. Tá maluco, mano. Os mobiles eram muito estranhos, mano. O único... Ah, mano. Eu peguei... Eu virei emulador na época do X16. No finalzinho do X16. Caramba, deu azar. O X86 era o melhor do mundo. Os dois viram rushando aqui. Quando tinha o X86 era o melhor. Ah, que juro. Hoje, decapo de 50. Sim. Vou fazer gelo pro corpo. Vou matar esse aqui, mano. Vou trancar ele. Tranquei. Primeiro virado. Nossa, que jogado inteligente, mano. Sobrou. Nossa, eu peguei o X86 desde o começo, mano. Nossa, mano. Ali eu tinha a mira. Rato do céu. Eu jogava 90 FPS cravado. Eu imagino, viado. Imagina, viado. Eu, tipo, não tinha nem metade de um ano de emulador, viado. Eu tava quebrando muito, mano. Quebrando muito. É, mano. Mas, tipo, assim, Del Rio botou a sateira no meu PC. Del Rio configurou tudo, tá ligado? No emulador. Tanto que eu comecei a jogar no MSI. Top demais. Aí, tipo, eu já comecei com a Sense boa, tá ligado? Ou então, se pá, nós começamos quase junto no emulador. Quase junto, mano. Te juro. Eu tenho dois anos de emulador, eu acho, mano. Quase junto, mano. Eu fiz um ano meio passado. Eu tenho um ano e uns dez meses, mano. Tá ligado? Eu comecei no passe de graça, mano. Não, eu comecei a jogar no passe de graça. No emulador foi... Você tem quanto tempo de emulador? Eu morri. Eu fiz um ano, pô. Tá, então, eu tenho... Em dezembro. Eu vou fazer dois... Eu tenho dois... Fiz dois anos em dezembro, mano. Eu tenho um ano a mais. Só que, querendo ou não, nós é... Você sabe, né? No emulador. Eu não sou velho, não, pô. Tenho dois anos só no emulador. Nós tá dando pau nos caras que tem... Desde o começo. O chefe mesmo é desde o começo, velho. Vai jogar pra tudo. Deixa eu pular, não. Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho uma caca. Vou, deixa eu ir lá. Não sei onde tá o outro, não. Tá aqui na esquerda. Tô vendo, já. Ele vai pular e vai morrer pra mim. Pula. Ah, calma. Agora você jogou mal, viu, filho? Dei 100 nele. Ah, agora você se ferrou comigo. Caralho. Mateu o cara roubado. Não, mano. Os caras que é emulador, eu viado. Eu nunca joguei jogo nenhum de PC, não, mano. Eu joguei. É, eu tenho essa vantagem. E me matei, mano. Me matei. Tem até hoje no YouTube, velho. Live de eu não saber não botar gelo, velho. Ele não salvava ninguém do meu time, porque eu não sabia botar gelo. Eu era tipo um merda, tá ligado? Porque eu não tinha noção nenhuma de emulador, velho. E PC. Eu jogava contra o Strike, mano. Joguei três anos de CS. Mas só que você tá ligado que CS é só, tipo, da WSD, né, mano? Tá ligado, tá ligado. Tem muita coisa. Agora o Free Fire é muito comando, mano. Tá boato. Tô querendo ou não, vim um pouco cru também. Muito comando, mano. Eita. Só noção de jogo de tiro mesmo. Eu sempre tive. Tem um aí, tem um aí. Eita, mano. Tranquei ele, tranquei ele. Vou jogar de fora. Tranquei ele aqui, ó. Tem capa nele. Derrubei. Caramba, eu tô com uma mirinha muito estranhinha, viu, mano? Todo tiro é capa, mano. A pior fase minha foi no x86. E eu tinha um ano de emulador, rato. No x86. Pode faltar. Pô, essa DBA não empurra. Mano, eu... Cara, pensa. Minha Sense era 500 de DPI no mouse e 480 era emulador, mano. 90 de FPS. Pinava nunca, mano. Tá correto. Eu não pinava nunca. Eu peguei, tipo assim, uns 3, 4 Bs de emulador. Só que eu falcada, tá ligado? Tipo, no finalzinho mesmo, velho. Quando eu tinha 3 já, 4 Bs de emulador. Caralho, mano. Eu era muito bom, velho. É, mano. O bagulho não caia FPS, né, mano? Não caia. Não adianta, mano. Não caia, mano. Os dois aí, eu vi um tinho aí, ó. Bagulho não cai FPS por nada. Era muito bom jogar aquela época. Tem um cara bem, tem um cara bem. Eu vi. Me matou no ar, mano. Cagou. Ih, não passou não. Vai ter que passar aí, ó. Só passa aí. Relaxa. Voltou. Colocada. Olha aqui, a FPS de gasolina finalizando. Muito burro. Colou, pegada de madeira. Agora eu ganho na inteligência. Ai, tá lá já. Tá, bem que ele é ruim. Sim, gente. Ah, tá, tô com o kit também. Onde ele... Ah, me deu o jogo. Ah, me deu o jogo. Pegou pra atirar. Se tivesse um gelo, eu trancava ali. Jogava de jeito. Jogou bem. Mano, se voltar a x8.6, eu acho que nós era banido. Não tô zoando. Viado. Não tinha... Mano, juro, mano. Eu não ia perder nem um V4. Ia ter que ser um V6 pra matar. Juro pra tu, mano. Mano, a 2X era linda aquela época. É, mano. Eu trouxe jogo podre, viado. Porra, mano. É surreal, viado. Pra porreço, mano. Eu não sei porque tirou, né, mano. 90 FPS. Você jogava qual? Jogava da Huawei ou do Xiong lá? Eu jogava na época do Xiong. Da Xiong, mano. Porque não acelerava. Mano, era delícia jogar. Mano, mano. Vai lá pra cima. Eu trouxe no carro. Dois comigo. Pô, mano. Entrei. Tinha logo os dois no mesmo quarto, mano. Mas calma, não erra um capa, viado. Esse bagulho é muito estranho, velho. Não erra um capa, não dá um colete, mano. Bugou na janela. Primeiro blood. Não dá um colete, moleque, mano. Obrigado pela presidência geral na live aí. Como é que ele sabia que eu tava aqui? Eu não sei, não. Tô dizendo, velho. Ah, mano. Peraí. Pelo cota. Morreu. Calma, morreu. O gás. Só valorizar. Mano, ele tá segurando o dedo e dando capa, mano. Pô, mas tá meio muito azar na hora que eu entrei na casa. Os dois fuzilou, mano. Como só lata, velho. Mano, isso aqui, viu, mano. Esse fone, fode também, mano. Essa porra, tá baixa, mano. Eu não sei se concentrar, mano. É, nem fala. Meu fone também tá ruim pra preula. Esse fone aqui eu tenho um ano e meio. Mano, as minhas peças aqui mesmo, ó. O mouse, o teclado, vi, é. Eu acho que eu tenho tudo um ano e meio já, mano. Só a placa de vídeo que é nova. É, só o mouse e a placa de vídeo que eu tenho uns quatro meses essa placa de vídeo. Tá aí, tá aí com você. Aham, dois comigo de novo. Ah, morri, ah. Três capas nesse aí, velho. Tô no p***. É dois, é dois, é dois, é dois. Ah, não dá não, rato. Dei dois capas. Não, dei um capo de 80. Não dá não, velho. Não erra um capa, mano. O caô não healou ainda. Ah, eu caô aqui, velho. Parado, velho. Deu 80 em teindo que você me deu, mano. Deu, na hora que eu fui, ele veio de encontro, dei um capo de 80 e ele me deu 10. É, mano. Tá só tá ganhando round de besta, velho. Tá jogando colado, velho. Vou dar uma parada também agora. O cara fez quatro rounds seguidos, velho. Exatamente, velho. Tô achando que vai ganhar. Isso que é engraçado, velho. Vai ganhar uma bosta. Não vou deixar ganhar isso aqui, não. Dezão ainda, fi. Vai jogar nerdão, então bora nerdar. Dá pra você fazer a boa aí, onde você tá, Arthur. Ah, não. Então, a outra tá lá atrás. Tá os dois na base? Aham. Pô, mano. Isso aqui é chato, velho. Vamos lá. Vamos ver onde a gente vai fechar. Se pegar a base, eu tô morto, velho. Ah, não, pô. Vi os dois... O K1 tá rolando na base e o outro, eu acho que tá aqui na minha frente. Tava na base, velho. Viado, dá pra gente trancar K1, viado. Bora, bora. Traquei comigo. Traquei. Ah, relaxa. Traquei não, traquei não. Relaxa, pô. Acho que eu não perco não, mano. Mano, cú, mano. Pô, velho. Sai, tá quebrou no dedo. Ai, viado. Nossa, quebrou muito perto. Quase dentro ele, mano. Ah, mano. O Barilo tá um pouquinho atrás, mano. Nossa, pior que se você tranca mesmo, nós ganha. Porque eu ia matar ele e salvar. Eu ia me salvar, aham. Suave, ele tá parando muito a mira, velho. Tá ficando na base. Mas tá caindo no jogo deles, sendo que nós é bem melhor rushando, mano. Pai, papo reto. Eu vou rushando os caras agora, relaxa. Olha isso aqui, os caras tremer. Acho que não veio meio, porque sabe que morre. Acho que vai direito, tá bom. Tá morrendo aí. Mano, o Kawan ficou a cima da... Joga nesse aí, rapaz. Joga nesse aí. O Kawan tá lá pra trás, mano. Nossa, tá nata aos dois golpes. Hum, mano. Mas ele tá jogando nerdando, quebrado. Revela aí o... É apostado, mano. Vai ter que revanche pra... Pede uns 10 mesmo e não... Bora jogar mais, não. Só o Kawan. Claro. Só o Kawan. Foi revanche de quanto? Foi... Foi revanche de 10. Ele tava devendo 15, né? Aham. Pode crer. Tá quanto agora? 5 só. Não, mano. Não vale a pena não, viado. Paco reto. Não, não vai mais não, mas tô falando assim... Bora pegar o dinheiro e encontrar as pessoas. É 5 conto, mano. Só. O que tu vale aqui? Não, é 10, porra. O cara vai pagar 10. Essa foi 10, certo? Mas ganhou 2 de 5, não foi? Ele tava devendo 15, não. Aí a gente ganhou 1 de 10 e 1 de 5. Então, ele tá devendo 15. Aí essa foi 10, certo? É. Aí ele tá devendo 5. Não, essa foi de 5. Ele falou que era 5. É tanto que eu falei. Se vocês ganharem, vocês... Você paga 10 e se perder, vocês paga 20. Ah, suave. Ai, deixa eu ver se ele não vai, velho. Tenta achar em grupo aí. Aí não vai. Aí não vai. Aí a gente joga... Não, aí não vai. Não entendi, velho. Não, mano. Vem agora. Vem agora. Vem agora a minha visão agora. Eu só vou agora só pra ganhar dinheiro. Porque o meu só tá descargando já, mano. Essa tá quanto na casa de vocês? Tá 10, né? É. Então, aí vai mais 10, tá ligado? Se livrar. Aí vai os 20. Aí acabou. Tá ligado? Fora que tá dando... Sei lá, mano. Tá dando uma anima jogar contra vocês, não? É, porque já foi... Eu acho que muita partida. Não tá dando uma anima também, mano. Ah, eu vou sair perdendo, mano. Você vai sair... Se você quiser, você não paga nada, não, mano. Tá suave. Precisa pagar 10, não. É? Eu mesmo boto no meu dinheiro aqui. Agora fica... Sei lá, mano. É, tá suave. Tá nojento, tá nojento. Eu disse, eu disse. Calma, aqui. Eu tô desanimadão, mano. Pra jogar. Só quem jogou foi o Caosso. Pô, imagina a gente, velho. Toda hora aí jogando, ruxando e morrendo. Ah, that's. É, tá. Mas ainda tem live ainda, velho. Ficar segurando... No final de ter que ficar feio pro cara, né, mano? Porreto. Mas tá indo buscar... Tipo, não. No Crit, jogaram bem, ganharam, mas é osso, mano. Aquela partida do Tava mesmo lá, velho. Se eu não ruxo, mude pro Tavares, ia ficar até a última sexta, mano. Bom. Não, ia ruxar em tudo. Tava ali na esquerdinha, pô. Não, eu falei... Ia ruxar o quê, cara? Eu falei pra ele... Ó, nós vai ter que ruxar, velho. Que o gás tá batendo. Vai ficar ruim pra nós jogar. Eu falei pra nós ruxar, velho. Só que ele falou... Puxou um... Aí ele deitou, pô. Qualquer um de vocês dois que mostrou o replay e tiver uma partida só que vocês não tá junto, eu... E que ruxaram, e que ruxaram. Pago 50 cada um agora. Deixa eu ver aqui. Vê aí. Mas que não esteja nós ruxando, porque todas eu ruxei. O rato parava a mira e ruxava vocês. Pum. Agora no final, nós ruxamos... Pum. Lá na primeira. Na primeira. Na primeira. Na primeira. Na primeira. E a de mais alerta. E a de mais alerta. Primeiro o quê? A primeira ele ruxou. Eu levei vocês dois. Primeiro foi de... A primeira foi de... Você ruxou aonde, cara? Você ficou no mesmo gelo, mó cota. Ele ruxou. Isso aí eu fiquei escondido, mano. Porque o Moçolá tava bugando demais. Ele ficou escondido na base. Eu que fui buscar ele na base, pô. O Moçolá tava bugando, mano. Eu vou ficar aqui. É, então. Mas não dá nada. Mas não dá nada não, mano. Tá suado. Fica bom. Eu mostro o reprimo pra você agora, velho. Eu dei três caras pra você. Movimentei. Fui pulei pra esquerda. E você atrás do gelo, mano. Então. Eu disse eu vou ficar aqui. Como se ela tá bugando demais. Se eu for pra aí, eu vou morrer. Fala no K1, velho. Aham. É. Movimentando na aberta. Ele atrás do gelo, velho. Depois ele salvou com o mira de M500. Mas é isso. É mais tarde, mano. Se for pra jogar sala normal aí, chama. Porque... Fomos com a Tulina. Nós vai com a Tulina aqui agora. Casa aí. Casando. Deixa eu ver se é nóis agora. É. Nóis. Agora? Se não for em casa, mano. É. Eu procuro de grupo. Se não for em casa, eu estou assistindo agora sim. Se não for em casa, eu vou falar. Qualquer coisa, é... Qualquer coisa, nós ver se nós achamos quatro esquadras de grupo. Coloca o K1 pra ver como que ele tá, ô rato. Vou chamar o Long. Você ia ver meu replay aqui pra ver como é que tava a sense? Não, mano. Tá suave. Não é nem questão disso. Falou fã. Só morri de retardada, mano. Só morri de beijo. Ele falou que é nóis agora. Tá casando. É ele tá dez, né? É onze, mano. Tem que casar dele. Se for querer ir mais, mano. Só me chama aí. Eu vou estar aqui. Fechou, mano. Então fala comigo no Instagram ou no WhatsApp. Tá botando o celular pra carregar. Suave. Casa não, ele falou. Casa não. Ah, tá. Entendeu? É em outro, ô rato. Mandar aí. Mano, tinha que ter... Pô, mas foi emulador. Vai ser fogo, três emulador achar, né, mano? De grupo, mas não é que tenta. Vai faltar um mobile aí, né? Ai, meu. É onze, é? É mesmo? É, eu te mandei no Discord. É. Bela aí tudo? É. Vai logar de novo, senão não vira. Pô, se você vai ver a raiva que não vai passar é agora. Mas aí é maluco, né, velho? Vai embora. Eu vou lá com a hotelinha. Mas tá ganhando conteúdo. Agora ficar lá com outros menores aqui. O stress era pior. 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 Quase que eu mato os dois na água. Tô com um pouquinho mais de vida rodada. Já tá a 2 anos nele. Vou pisar ele aqui. Pior. 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 Piori. 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 Quando tiver salão, cê joga o Gabriel, beijê, beijê, rapaziada, paga pra não, sei lá, esse cara é louco. Espera, ele mandou aqui, vou chamar o C. Ah, é o rato, cê joga o rato, cadê o rato? Ok, chamei. MD3 não pode trocar, ai mandou as regras. Apenas eu devo dar um hit com o próprio caninho, sabe como é que é? Minius apenas no primeiro round. O tempo que a gente joga contra eles é esse mapa aqui. A maioria das vezes peguei minius, mano. Também. Esse mapa aqui é bom pra... Um tiro, rato, um tiro. Boa. Mano, um tiro, rato, um tiro. Boa. Mano, um tiro, ah, deixei ele. Eu não quero fazer a boa. Mesmo esquema. Eu fico sempre mais na frente, cê dá o cubo pra mim. Sua mira é melhor de longe, melhor que a minha. Boa. Abri nunca. Foi direita não, né? Foi, tem um, tem um, não. Voltou ao meio. Ah, deu lá no fundo, né? Eu vi já. Tem algum somente comigo aqui. Não dá pra eu dar coca. O outro lá... Queria colar aqui, rato. Eu vou pra dentro. Vai vir costa lá, tu acha? Muito medo isso aí, velho. Mais os dois, mais os dois. Vamos lá, relaxa. Vai vir pra topinha aqui, ó. Ah, Dudes tá aqui, bugar no pixel em mim. Foi ecoando base, Dudes. E com a base eu morro, eu acho. Um tira e sai de novo, viado. O que foi? Tá na base. Oxi, vou jogar nesse. O Dudes tá na base, mano. Não dá pra jogar nele, não. Pular, parei mira. Acabou com isso, né? Vai pular em mim, rato. Consegue dar cover? Se o Dudes não me matar, eu consigo. Vai pular. Acho que ele não tem gelo. Pulou. Pulou, falei. Me deram um tiro pra caralho lá, viu? Caralho! Tá os dois no mesmo lugar. Boa, amassou o moleque, quebrou, cara. Não vai salvar. Jogou pra fora. Tá na coluna, rato. Não vai clicar. Vai clicar, vai clicar, rato. Parado clicando. Amassou o moleque. Pulou pra você, vai fichar pra você. Quebrou. Eu não sei como que sai daí, não. É bugando, mira. Ó. Ah, mano, deu sorte. Por deus. Eu acho que não dá só pela ponta, né? Pra sair. Aí dá pra você pegar essa... É aí mesmo, cara. Jogou muito. Não dava pra dar cover algum, porque tava bugando o pixel, tá ligado? Mano, eu ia jogar no de dentro. Se eu passei ali, eu tomava 15. Criou um cabro colete. É, esses caras, mano, tipo... Se você chegar perto pra ruxar neles, você consegue matar suave, mano. Agora você ficar, tipo, segurando e... Moeou. É o que os caras querem. Os caras mais leve. Galera, eu tô ficando em pé no bagulho, velho. Eu fui inventar dinheiro. Uh, dois. Decapinho, menos 80 já. Hum, já tava esperando. Deu 80... Boa, o outro deu 80 e não healou. Não healou, rap. Tá indo pra trás da caixa e healar agora. Só mais x1 você ganha, velho. Entreguei essa. Tchau. Tchau. O...? Tchau. Tchau. e aí e aí e aí e aí e já para baixo agora você vai segurar o vídeo Tira... Fechar pra baixo é estouro. Tá na graxada, vamos cair. É... Com certeza tá. Nossa... Dá pra ser encostado no bagulho. Amassou... Quebrou um tiro. Boa, moleque. Quebrou caramba, ratão. Amassou, mano. Amassou, cê é louco. Amassou, cê é louco. Deu capinha mexeruca ainda. Tô com um gelo só. Precisa de equipamento. Pedi. Tá demais bom. Quero ver se dá pra pedir. Não, não. Vê se veio comigo. Tem direita. Vê, veio comigo aqui. Tá debaixo da plataforma. Outra não sei. Tô escutando aqui em cima de mim. Um na caixa e um na plataforma. Tá. Um tiro marcado. Mas é os dois, é os dois. Vai. Subiu os dois agora. Desceu de novo o... Não, tem um nesse gelo aí em cima de você e o outro debaixo da plataforma. Não, tem um nesse gelo aí em cima de você e o outro debaixo da plataforma. O cara tirou meu colete. Mano, o cara tirou meu colete. Se o Lino não tivesse esquerda, eu odeio. Cadão, mano. Cadão. Ele pulou pra frente também, me matou. Ele pulou pra esquerda e me deu... Cadê? Mano, toda hora eu tô ficando com um gelo só, mano. Que merda é essa, velho? Mano, um rabo, mano. Cagada, mano. É, manda a chave lá, irmão. Ah, demorou. Manda lá, manda lá. Deixa acabar aqui, mano. O cara viu que a gente tem mira, velho. O cara ia merdar aí. Uhum. Tô no meio. Mano, vamos jogar direita, vamos jogar direita. Tô dentro. Sem gelo pra jogar aqui. O dude tá à esquerda, velho. Esse aí, o outro tá ali. Vou jogar aqui, mano. Tá vindo nossas costas. Vou rodar. Rodei. Tá vindo nossas costas. O dude tava à direita. O dude direito tá à direita. Caixa, caixa tem. Pilastra. Tô vendo. O dude tá à pilastra, direita. Vai querer jogar em mim, ó. Tem, mano. Tá escutando. O outro na caixa. Tá sobrando meu gelo. Ah, não. Tá não. Tem alguém pra dentro? Puto tá comigo, ó. Filando aqui. Tecapa aí. Tecapa no que tá indo. Os dois jogaram pra mim. Pera aí. Amassar o dude ainda, viado. Dei capa nele primeiro porque... Dei 80 no que foi, mano. O outro, mano. Ele fica com você, mano. Filha da puta, mano. Ele sabe jogar com o outro, mano. Cara horrível, velho. Mano, sabe o que eu vou fazer? Ele está jogando, tipo, separado no começo. Vou pegar o que tá solo e vou roxar nele. Dane-se. Vou ganhar desse cara. É, porque se vai ficar esperando os dois juntarem a mira, não vai ganhar não, velho. Igual ali. O Nino tava solo. Devia ter ido direto nele, mano. Vou direto, velho. Deixa eu ver o que tá solo. Eu vou direto, mano. Vamos pro papo. Se eu tenho mais um gelo, eu dei Tulino, mano. Os dois esquerdo aqui. Vai querer jogar em mim, velho. Jogou dentro. Fazer um gelo na cara deles. Escapa nos dois. Escapa nos dois. Escapa nos dois. Parei a mira que não dá pra jogar. Os dois tá colado. E aí? Visão. Ah. Vou morrer, velho. Eu ganhei um. Calma. Calma. Joga... Joga... Joga difícil. Não sei onde tá. Ele não, rap. Você a gente tá o outro. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Não esse gelo aqui, ó. Tá aqui. Pula botando em mim. Não morre, mãe. Ai. Dei 100, viado. Olha a vida. Viado, vou te mostrar o que eu fiz, mano. mano eu dei 100 se eu tiver, por isso que eu tô falando, não tinha um gelo, todo round eu fico com um gelo, se eu tenho um gelo eu morro não, mano mano ele, tipo, nem me viu, viado, como que pode, mano, tipo, sabe, tipo, a gente tem que matar o cara quando a gente pula no cara, tipo, a gente tem que passar pelo cara, virar ele, ele já vira com gelo assim, ó aqui eu dei 100 nele, viado, 100 o caramba, dei uns 120, ó a vida do cara como ficou, mano, se você dá um tirinho, se você dá uns peitinho aí, não é mata, eu mato ele um esquerda e um na esquerda, ah, viado, eu vou jogar, vem cadê o daqui, mano, tô rodando, tô rodando tomei capa tomei, tomei capa o cara joga igual uns doença, mano, olha aí, sajando o gelo em questão de segundos, mano tá os dois juntos, mano, ah, morri tá aí no solo, esse daí, pela sua esquerda, pela sua esquerda, e um pela direita, esquerda e direita mano, o cara arranjou o gelo em questão de um segundo, viado, ataquei o gelo, já caiu o gelo no chão o cara vai dar um muro na parede, viado o cara é muito cagado, viado ai, meu deus é, viado eu dei capa no maluco, velho pior que eu fui jogar no lino, vou ver, o cara tá nas minhas costas já, mano um joga parando pro outro, isso que é fogo o cara deve jogar isso aqui, é, joga isso aqui o dia inteiro, né os dois aqui, eu vou ouvir vai abrir direita, se abrir direita, não vou, tem direita, full tem esquerda vindo, quer jogar esquerda? fazer gelo, jogar esquerda, e gelo esquerda quer jogar esquerda, velho? bora dei capa nele mesmo, e cai, hein olha, tomei quase eu dei ele vou morrer, vou morrer ah, mano, o cara pegou nós dois, um de vida, isso que não pode, velho dei sessenta, dei capa no dutch, velho, tomei costas dei dois capa pra bater ele é, o foda de ruxar dois caras que sabem jogar isso, pô não sempre vai ter a noção de pô, se ele veio pelo meio ali, mano a gente, eu não morria, mas ele veio por fora, mano nunca que eu imagina que ele ia vir por fora pô, dei capa de setenta e uns feitos no dutch, mano pô, dei oitenta e seis e cento e vinte, aí tentei ele, mano se tivesse de novo falta de gelo, mano que desgraça, viu, mano tá avançando o meio? aham, andou desabastando o meio o outro eu não sei foi pra dentro da casa os dois, os dois, os dois estão dando a volta beijando a minha cara aqui deu bem um caralho dá pra jogar tomei, 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 tomei ué, ué olha a minha live mano, olha a minha live dei dois capas de cem, viado caralho só derruba o cara dei dois capas o cara cagado 4 barra 7 vai tomar no fundo pô, tropa, olha a minha live como que pode, mano viado, eu deitei outro olha esse aqui, mano é possível, mano capa do cara contra e o meu não olha isso aí, derrubei um monte não finaliza ninguém também, mano olha não era pra morrer não, tropa ficou olhando, ficou olhando olha esse aqui, mano olha esse aqui, mano jogou horrível dois capas aí, o do cara contra tudo meu não, mano esse ano que eu atirei primeiro, mano não dá, mano não dá, velho deu bem deu bem é, mano osso iiii, já chegou ah, tive o outro que vai casar aqui calma aí manda a chave pra ele tá bom, velho fazer o que? chegou manda aqui pra cara caramba, tropa, pô eu acho que eu não tava morrendo nenhum só morri eu acho que uma é, só morri uma vez lá pra Dudy, tá? pra Kittori merda lá vai pro, pro Rio do Lino, velho morri pro Dudy posta, Nougat e tá melhor do mundo, velho ele nunca tá ruim porque ele é bom, mano os cara paramirão pro outro, os cara mas te juro, fiz um gelo o gelo destruiu em questão de mano caramba os cara é muito entrosadinho, velho mandei a chave, acho que ele vai casar, ó deixa eu ver esse último quanto de vida que ele ficou aqui não é possível, mano é, cinco aqui? o cara casou? pô, alguém casou cinco pontos aqui e agora pra saber quem é? é, é seis não, qual foi o valor, pô? eu não falei nada de valor cara, não tem condição não é, eu tô, eu cheio vamos ver ele casar mais um real deixa eu ver esse último que foi ele não é possível deixa eu ver eu quero isso que eu quero ver ah lá, mano não, 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 não calma aí caralho, Clarence botei cara, é isso cara, é isso cara, é isso eu salvava ó, cadê a vida? morre, 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 morre mano, um de vida mano, um de vida você deu dois capas de cem não você deu dois capas de cem não você deu dois capas de cem não cem e nove você deu dois capas de cem não correto você viu como eu morri, velho eu joguei tipo, pra te dar cover, mano ele cagou ele cagou o lindo cagou caralho, o cara batendo analógico mano, e pior que no outro round deteus dudes também, mano pô, meu amigo deteus deixa eu ver aqui cara, é ruim consegue ganhar de todo mundo é, né porque não é só mira aqui, viu cara, não é só mira, mano esse cara é bom o cara tava tendo sense na hora certa caralho nossa caramba, mano olha só eu deitei eu deitei um também em fac, mano ai nós perdeu 2x1, mano ah, deixa eu te mostrar isso aqui, Viano quero ver, quero ver, quero ver caramba, eu deitei outro também em Mars, mano eu pensei que era três capas em um, mano mas era... eu deitei um aí quando você criar, você me fala vamos mandar pros moleque aqui já criei, mas calma mas era dois capas em cada, mano deixei os dois miados, mano deixei os dois miados, mano ah, nem pegou, viu pelo amor era pra fazer mais kill mais justo, esse é só uma kill aqui mais justo, velho olha aí, viu pera, meti só apagar o problema aqui cadê? a roupa ai cê amassou a mira não grudou quando você pulou se gruda, já era voar, Guilherme não descaro voar Guilherme não descaro ah, dois a três essa aqui eu uma porra quebrei lá no... essa daí ele pulou pra frente me matou, mano essa aí eu derrubei ele ainda essa aí eu derrubei o Lido também essa aqui eu vi os dois vindo aqui, né ai eu recuei olha o que você falou vou jogar em mim ai eu falei, ixi vou logo, foda-se ai olha isso, viado se gruda em um só eu mato olha isso três capas, viado só que foi dois em um e um no outro e eu segurei papeula e eu cheio e matei e eu dei mais peito no Lido mesmo ai meu gelo bugou ai eu falei, me tranquei, só que é difícil ai que ele me matou muito feio, viado olha isso só pulou, essa daí grudou mano, rap, se você atira eu deixei ele, mano, uns cinquenta mano, uns vinte de vida, mano o cara cagão na pega, vai cagar manda e dê a senha aí no insta sei lá oh, what viado, eu to vendo aqui minha jogada, ó eu deitei o IFAC, o EMARS deitei outro em hangar deitei outro no final e ai é mais justo, mano quando eu matei os dois lá em mim eu falei, é viado, dei um ânimo mas foi, foi aquele round lá que o Lido jogou para mim, mano eu deitei ali, deixa eu ver ali, eu deitei você deu capa, mas eu tava X1 aí não dá raio pode chamar aí, viado o ID tá aí, assim, aquela mesma que eu sempre gosto o ID tá, você manda onde ID? o ID tá na, vou te chamar aí, pô ah, pode chamar cuidado aí, 48, 48, 49 eita, mano 48, 48, 49 67 67 caraca, e ainda eu acabei com uma kill eu deitei muito de cara, velho é, a hora que ele foi para a tour eu já dei um capa nele, mano vai sair, velho eu já fiz o Dudes tinha dado capa de 67 já é a primeira vez que eu vi ele pinar ali, velho o Dudes ele pulou para a esquerda, ele pinou em mim aqui eu dei 7 é, dois de 2 ainda e aqueles caras lá de ontem, velho qual caras? o carro não deu a senhora e esse ai o carro não deu a senhora e esse ai caras não é bonzinho calma ai, rapidão, dago não Passa um jericó aqui pra ver. Só falta o freio que eu tô com troca do seu. Tirei nada, eu não joguei nada aí. Eu limpo com poucas nuvens, não tô vendo nada aí. Tá? Tá louco. Tá muito alto, mas eu tô com muito alto. Ó o lado do ano 10. Vou botar aqui pra não atrapalhar vocês. Posso parar e ver a rebota aí? Deitar muito boneco vocês deitou. Vou botar aqui. Tem um aqui. Tem um aqui que não dá pra voltar, viu? Vou botar aqui. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Morreu. Estão operando. Merda, fazer o que? Capão, apostas. Está divulgando coisa do Capão, velho. Melhor servidor de apostas. Estão operando. 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 Qual foi? E aí? Bora. Vai dar gol? Ah, quem que é esse cara aí? É o cara que pagou. Bora. 2x2. Que louco. Aquele mal não está morto. 3x3. Ele é morto. 85 no outro. Morri. Que dizer notícias, é quase 4x4 apostado. Ok. Isso aqui é quase 4x4 apostado, mano. E aí? E aí? O Tavares pagou o rato? Pagou nada? Eu... Lembrando que eu falei que não precisava pagar porque eles queriam a revanche. Tem um aqui direito. Direita? Aonde ficou lado? Aqui não, na caixa aqui da minha direita. E tem que passar com você. Pnei. Olha a bala que eu pino. Eu não reloguei, mano. Ai, ai. Relogado essa merda, mano. X3, X2. Tô enjoando já, viu, bicho? O que? O que? O cara perguntou aqui, postado. Só chamar no Insta. No comentário fixado, é isso. Dá vontade de revanche com aqueles podre, mano. Recap o marcado. Recap o outro tiro. O tiro aqui, mano. O que? O que? O que? O que? Primeiro do sangue. O que? E o outro colete é o tal do burro, velho. Eita! Não. Marcado na cerca. Primeiro sangue. Só para com você. Sai perto. Um tiro. Vou chamar lá. Demorou, mas chama lá mesmo. O ideia é você já. Tem que ver se segue o homem. Nesses dois ela já recupera. Tem que ver. 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 Não, mano. Nesse link aí. Comentário fixado. Chamando. Mas eu vou mandar o pixel aí. No coisa. casa aí, ó ele vai ver aqui, beleza casa aí oi, 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 oi oi, 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 oi. vou jogar 6 né, isso mesmo faz o seguinte, já que não ta chegando vai no meu ultimo vídeo, curte algum bagulho meu ai que eu chamo as regras de apostar normal, mini-uso na primeira não vale atiradeira, não vale subir a guarda pega padrão, não vale capa 3 ta ai não? aqui, não vi aposto mostrei não vi rapaz de 90 curtir ai deixa eu ver comecei o nome mano mas você ta você ta indo no meu outro insta ta curtindo bosta nenhuma aqui não uma poeta mesmo quando eu tava no outro rapaziada desse ai tava difícil não tinha nada não mano olha o insta certo, faz eu me estressar não cara 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 quer ter favor eita tapa aqui eita eita tá dando fogo é lá eita eita Oxi, 53. O tiro, o tiro. Não me estressa não, vá. O bicho chegou agora. Vamos ver. Ah, agora chegou. Tá vendo que você tava mandando me errado? Viu que você é burrinho? Bandeira, só casada. E comprei nada, dinheiro com bosta nenhuma. Vai, poxa. Meu Deus, cara. Tô aqui dentro, eu tô na vista esquerda. Vou botar a esteira aqui, ó. Eu tiro outro. Responde aí já o Apenas-E. Fico. Só casar rapidão que depois desse já vai na sequência. Cadê o K1? Vou chamar, depois que nós for o outro casado, vou chamar o Tavares pra ir 10. Vou pegar os 10 dele e vou continuar de novo. Se ele for 10, ele vai pagar 20. Ele tá levando 10. Vai com ele. Boa noite. Boa noite. Tranquilo, mano. Quem é o Luiz? Quem é o Luiz? Quem é, mano? Fala aí, meu bom. Vê se chegou... Ah, vê se chegou aí, ô rato. Pode. É 6 reais. Só tira esses caras. Chegou não, seu poder. Para de mentir. Só se ele tá falando da mensagem, né? Ah, eu que tô pagando. Valeu, mano. É nóis aí. Quando ele tá ligado, como eu precisar só aquelas coisas. É nóis. Obrigadão aí por confiar em nós aí, mano. Tira o outro aí. Tira o outro aí. Só esperar o melhor do mundo. Tá jogando apostado. Boa noite. Tô mesmo. Tavaresinho já vai vir jogar aí, filho. Tavaresinho. Tavaresinho já vai vir jogar. Tavaresinho. Tavaresinho já vai vir jogar. Tavaresinho já vai vir jogar. Tavaresinho já vai vir jogar. Ah, eu dei, tem muito moleco, pai. Tavaresinho já vai vir jogar. Calma, não. Agora, pai. Calma. Ah, não. Brinks. Deixa eu ver as fific joggens as f подходs to de em as ficos as fuccs as fuccs as fuccs as fuccs Vou esperar o menor casar, velho Cadê o Luiz, que entra na cal e sai? Ahem O amor falou, vou mandar, tava dando um erro Sala criada Tchau, Miami. E-mail inválido, mano. Beleza, todo mundo casa no mesmo e-mail. Aí o bonitão vai casar. Eee, mandar de novo. Tem dois aqui que vai casar, mano. Tem dois aqui que vai casar. Tem dois aqui que vai casar. Tem dois aqui que vai casar no canal, velho. Tô esperando, foi que deu e-mail inválido. É, só porque eu falei, casou. Antônio Vitor. 48, 48, 49, 67. 48, 48, 49, 67. Qual o nome do... Qual o nome? Qual é o nome, Rata? Do quê? Do Pix. Que é o que casou aí. Não, o... O que casou aqui é o Antônio Vitor. O que casou aqui é o Antônio Vitor. Ganhar isso aí, recupera. Aí tem outro, vai casar aí também. Se todo dia fosse assim, isso é uma delícia jogar, viu, mano? Um montão casado assim. Fala aí. A porra, né? A serra boa. De seis em seis chega no final do dia, meu amigo. O que casou aqui? Bora, go. Fala a regra, calma aí. Não dá a regra aqui. Oi. Calma aí que não é. É... 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 Mas não vale subir no container de hangar, hein. É... Mini usa apenas no primeiro round. Sem arma com nível. Sem Mac-10. Sem Forma X. Sem Groza. sem a C80, sem a tiradeira, sem granada normal de fumaça, sem a WM sem magsets, sem SCAR uma M10 por time deserto só no primeiro round, caso tenha sem armas de neve, fomos MP5 sem subir em casa, exceto skip de clock plataforma de OBS e container de chip vale, sem subir no container de hangar e mars dois rounds, caso subir, cair, refaz o round que está, gráfico de Manicure FWO, go já mudei pros caras pode, o cara viu ué, aí é pro ver eu mandei é a parte eu vi, já viu agora dois apostados, pai, vamos só chamar no Insta mano, tá fixado aí demorou? é, é só chamar lá nós tá indo sim, mano tem um na fila só, depois desse aí, se você casar, já é o próximo já o próximo do próximo ah não, o próximo já é tu, porque os caras no caso ainda não também, eu vou tentar jogar mais serinho, viá, para chegar um desapostado mais forte é, mano brincando isso mesmo, tô jogando serinho também os dois de esquerda foi bem foi bem foi bem se eu puder jogar com os caras sim deixa eu só terminar de jogar com esses aqui, mano nossa, eu tô com muita viagem tá mesmo? tá mesmo tá mesmo tava lá no BDUZ precisa de equipamento é só o esquema de aprender a ser mais nerdzinho mesmo, mano ó, isso já era mira nós tem muito só que tem que aprender a ser mais nerd com os caras melhor mas vai botar os emuladorzinhos pra começar a jogar contra ele vai dar bom por exemplo se fosse o Kawan e o chefe por exemplo o Kawan e algum outro pelo menos uma postadinha pra lá e dar uma treinada mas não ia colocar Tavares horrível é zoeiro Tavares é bravo, cara é que a gente boa eu marquei eu marquei o solo, viu aqui a menina ia tá com tua roupa, velho é, minha fã tá lá também eu dei, eu dei lá eu dei, eu dei lá tá ali lá essa foi roubada, mano, mesmo caraca foi de longe mano catou 15, cara é, mano eu gosto de jogar desse jeito assim soltão eu começo a parar a mira me ferro, mano cê tem que ser o cara que para a mira cê tem que ser o nerd do time, mano cê tem que ser o lino do time papo reto, mano e deixar eu soltão jogando aí, mano, não me perde não, mano e eu posso ir pra caralho só deixar eu jogar solto já era, mano bagulho de parar a mira não é comigo não, velho não consigo não pra alguém jogar soltão por mais que as vezes dá uma merdinha dá uma entregadinha mas eu prefiro, mano que isso mano fiquei com a pele do jeito do nada ganhou meu Deus, meu Deus vou ficar básico tá bom caraca, agora eu pulei botando já fiz gelo pro outro os cara tá atirando em tu, pô meu Deus, mano fala aí, cão arruma um chama o chefe lá bora, acostado, mano chefe tem cinco pô, seria da hora, né ai dá pra nós dar uma nerdadinha pra ganhar vou pegar um MD3 com um cara bom deve ser bom também pra dar uma prendida tá ver, né mano MD3 dá tempo de ser eita, morri rato dois aqui morri lá 1h 3h 1h 2h 1h 1h 2h 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 1h 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 2h 1h 2h 2h Oxi, eu subi na mira e quem disse que sai do peito? Caralho, eu tive você na minha frente, a mira subindo lá pra tudo que parei. Caramba, meu deus. Ficaram a minha frente já. Tá aí prendido, moleque. Eita frio, ó a minha vida, cheatou muito. Eita corta o capa ali, devolveu, é devolveu, que eu tomei 15, eita mano, foi fazer gelo mano. Mano, o que isso é, não, 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 o que tá ficando aí, sai, 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 sai. Tão ficando muito na sense, mano. Que céu, eu to falando. Ah, nada. Quanto as horas de live já? 4 Oxi 500 views, nem vi Oxi, da onde que vem 500 views, coi Oxi, 10 pessoas assistindo Pô, a sua essencial até ruim é que a hora não gruda no cara, né, mano, tem hora É, bagulho chato isso aí, mano E se não grudar a primeira parece que não gruda mais, mano Traguei isso, mano Opa, topi, opa, topi Olha o dó, mano, esse é roubado demais, mano É isso, pera, tá com a mirinha, viu Cadê ele? Ih, que porra Vou te falar O que tá com tua roupa Tá aí Não, não perco, não perco A gente que vai e volta, atira aí, Otá Toma Ah, mas ele tá tirando mais dano É, é É, cheatou Não tá com essa mira não Tá cheatado, não vou pagar não, viu Se perder Eu não vou dar, eu não vou dar É corda pra esse menor, eu já vou cortar Pela raiz o mal Você vai botar no clipzinho dele Tá certo Mas colocou minha cara, esquece Muito lindo, mano Sério mesmo Colocou, explodiu Eita Que loucura É, esse menor não gruda a capa nele, não Tô nem zoando É, mano Nesse daí, Viano Parece que a mira é bambeia Aham A mira não gruda nesse cara, não Calma aí, Dom Brux Tra TEM T... É TEM ... TEM 3 4 4 4 4 4 5 6 6 1 1 Toma de novo. Toma de novo. Nossa, ele caiu na mente. Não, porque é que eu faço careta jogando. E agora? Como que faz, mano? Pra acabar com isso. Olha o bicão do... Olha o bicão de tamanduá, mano. Vai ligar pra três? Não, mano. Ele ficou assim, olha o bicão de tamanduá, mano. Ai, não sei se eu não... Sei lá. Esquerda e direita lá. Quem entrou aí? R$2? Não, tá vivo. 1, 2 aqui É só lata Fala o mesmo, claro, tu tá cheatado Aí, poxa, dog Tu tava de K3, poxa, dog Jamais Pega o K3 não, dog Tem outro já? Tô vendo aqui, ó, é o clipe aí Vai coisa Dá uma relogada aqui Mas mesmo Tá, o capô rindo É, é nóis Tá, vai lá Eu tô, eu tenho o clipe aqui, mano Tá, vai lá É o grassão Tá, vai, vai Tá, vai Tá, vai, vai É isso aí. O que é o nosso dude? Manda Fui 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 tá ele falou que um pochinoque, vamos pegar o pochinoque aqui o que foi? falou que eu peguei a capa 3 e o pochinoque você? eu não pegue a capa 3 nem, quer dizer capa 2, né? que eu tô vendo aqui, ó manda o clipe aí pra Nair ver, então vou te capa 2, mano ainda seu amigo levou eu e o Rata ainda, pô você tá chorando um round que Nair perdeu ai doido esse cara é maluco caiu no round deu tudo errado peraí, mano, deixa eu analisar se eu peguei a capa 3 só se eu não sei, mano deixa eu ver o princípio da jogada mano, eu nunca compro a capa 3, tá ligado? só se eu peguei algum loot no round anterior mas nunca compro a capa 3 deixa eu ver aqui o que aconteceu pra não ter pego peraí vou comprar, eu não compro não deixa eu ver o meu filho tá mandando pra queimar o ruim que eu não clipei, mano peraí tá carregando caiu no laço, deu tudo errando tá travando essa bosta, mano peraí ah, isso mesmo ah, isso mesmo volta a minha live aí você vai ver que em centose eu peguei no seu loot no loot do seu amigo, o capa 3, mano então só ali já era WO, tá ligado? deixa eu explicar pra ele ali mano, é em centosa coletor automático no loot do seu amigo pode ver aí porque eu não compro sabe que tinha uma coisa eu não compro eu não compro tropa capa 3 nem quando vale eu compro e centosa ele tirou meu é isso mesmo foi no loot do amigo dele lá por isso que eu tô achando estranho mano não peguei o capa 3 volta ou hold e vê e ainda nem tinha um ainda nem falei nada aí cadê o moleque vai casar aqui deixa eu ver troca quem for casar aí dá um papo acho que era meu filho e aí mano o cara não responde eu tô sem ninguém aqui o moleque foi pra ver meu irmão tá casando aí não tá varando já não? sei lá deu papo num grupo falou nada ele falou que ele mandou mensagem se ele for jogar pra avisar ele aqui no discord é nóis o Pocoyo tamo junto dá pra chamar ele aqui? chama aí nós temos um casado agora ele pra vocês ele falou depois disso aí era nada não tá bom não negativo os caras tá casado pai obrigadão dá o like que a gente troca relaxando de boa quem é que vai casar agora? o moleque da live? não tá bom não tá bom e aí caso aí caso aí manda aí dê para ele mesma sala né rato 48 48 49 67 38 67 é joão vítor o nome e aí o salve tá jogando contra dois pídeos a chamar no insta dói tá fazendo apostado é porque não entendi o da vizinha não entendi peguei a visão não que quiser apostado tá aí cá tá aí no comentário eu não entendi não é o que ela fala não hoje você me tirou eu tava na sala agora fechou eu acho aí eu mandei de como a gente for buscar é uma bebê não ganhou a mão chamar aqui o celular não pára de uma tremedeira da peste aqui ó 48 51 22 66 48 51 22 66 o lado da vizinha ali o e aí oi 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 Eita ferro, dá até medo Só de ouvir o nome dá até um arrepio Mandei as regras pra ele? Mandei as regras já Vamos já, que já volta Cara, eu tô mandando a regra do Lino, putz, cara Entrou os dois? Não, esses caras vão ter que jogar sério, viu? E aí, minha taxa tá... Deixa eu ver minha taxa Meu Deus do céu, 79, mano Ô Jesus Só bateu Tá bom, você nem foca Eu também, 100 partidas, 1000 kills Deixa eu ver, eu... Ih, moleque, eu tô pra trás, será? Não, você tá com bem mais Lembrando que quando eu voltei da viagem Eu tava com 10 kills, viu? Uma partida que eu tava quando eu voltei Deixa eu ver Eu tenho 300... Eita, 3 mil kills 3 mil kills 300 partidas Ah, mesmo pique Mesmo pique, é mesmo, mesmo pique Cara, 3 mil kills Isso, é um emulador lá, velho Ih, perdemos Não vou contar emulador Por que não falou? É, eu tava com o da mobile Eu também, agora tem mobile É, tá fazendo... Que servidor que você está fazendo Após, exemplo, Capão Não, é... Tô só casando meu Pix, mano Tensa não Vou ficar dando dinheiro pra... Pra... Servidor não, mano A DM Só casar meu Pix Canhou Eu pago normal Sem taxa nenhuma É melhor E é assim que funciona Rapaziada, confia Faz o Pix Eu perder o pago Vou ficar roubendo 6 reais 10 reais Tá de tiração, né, mano? É a coisa aí Um tiro, rato Um tiro, mano Esse doença, mano Trinta e um de vida No... Não pensei que ele não ia pular não, velho Sou muito seu fã É, nós já tudo que sou seu fã, mano Tá ligado Valeu pela presença de geral, hein, tropa Vocês são bravos O boss do ombro não tá aquela crocância, velho Tá osso Ei, jogar escada é doideira sem loot, mano Ah, não dá não Eu vou jogar direita aqui, mano Tem uns, cara Eita, desgrama Cheatou, cheatou, né? Tem muito Esse aí tá solto Esse aí ganhou Boa O outro tá nos carrinhos, nos carrinhos, tô esperando Maravilha Tá nos carrinhos, pulando, finalizando Caralho Tá nos carrinhos, velho, pra frente Da esquerda Eita É, bula 2 Matou Eita Eita Analógico, mano Que moleque ruim Agora ele tá ferrado comigo, mano No papo Mano, agora você tá ferrado comigo, moleque Vou andar de um lugar pro outro, no analógico Ficar no analógico de novo Vai tomar 15, mano Ua, que moleque horrível, viado Tá maluco? Cara, ele me matou Pula na caixinha Viado A mira nem gruda Que isso? Eu conheço esses caras É da... É do... Eu conheço esses caras, mano Jogou pro campi e vela lá, se pá Tem um caixa do meio Mudou até a caixa do meio Ligou no peito Eu fui no meio Deu um pulinho de mobile Deve ser o mobile Isso aqui, certeza Mas é, pô É, parar a mira agora Tem que jogar... Tem que jogar certo Confio que vai matar É nóis Arthur, tamo junto É louco ver nóis Meu amigo Bora, bora Começar agora Vamo pegar Mesmo esquema Vamo jogar no mesmo esquema, pai Só vou na cautelinha O pulinho de mobile Tem que banir, uma hora A Garena banha essa merda, mano Negócio zoado do andar teste, mano Veio meio? Tá lá em cima, ó Um veio meio O outro esquerda Mano, tá pro esquerdo ou não? Dá pra jogar no meio, mano Pro esquerda O que tá no meio tá esquerdo? Eu não sei mais Vai passar Passa Joga mais, joga mais, joga mais Tô aqui, ó Bora Cadê o outro? Vai Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá, xô Vai lá, xô, pode é boa Tá aí, tá lá ainda, tá lá ainda Vai GG-lo Vou jogar nisso Tá aqui Me trancou a de graça mudada Me trancou, mano Que moleque Foda, mano Pulou Ai Ah, viado Ah, não, não, lógico Finalizando Me pidei Tá vendo se eu não pira o ar Pidei feio Confio, velho Ai Ai Nossa Se você atira a primeira vez Você mata ele, viado Não saiu tiro, viado É o que eu tô falando Tá acontecendo isso comigo toda hora Não saiu tiro, mano Quase afundei o mouse, mano Acontece isso comigo toda hora, mano O cara fez um gelo todo torto, deu certo Legal Agora tô full de loot Ganhar Só deixa fazer cinco Que aí é julgado Colegou, mano Eu... Só Passar da base é agora, mano Um Dois Colado Marquei um Marquei um Mano, um foi pra base deles E um veio, tá ligado? Um ficou lá na base Outro veio Fez gelo aqui A espada aí A espada aí no caso Amarela, viu Na direita na casa da sua frente aí, viu É Chamar atenção, viu Fiquei comigo, velho É ele Pode jogar pra mim, não? Possível Não sei onde o outro tá Esse aqui é o problema Vou tentar jogar pra tu O outro tá pra meio Comigo aqui, o outro Eu olhei pra tu, cadê o outro aqui? Tá aqui Tá aqui Gutei Boa Vou botar à esquerda Primeiro blood Bora jogar junto Aqui Acho que tá aqui, ó Meu Deus Vou tentar pro que a gente repete Vou amassar É isso Vambora Muita vida Mano, vai 4x4 pro chat Acho que eu fiz hoje já, mas depende Troca Poe desse tem outro apostado Pra nós Compensa mais jogar apostado Não sou jogador de brincade Mas se a gente ficar jogando resenta Eu posso até fazer, mano Pra vocês Quando não tiver nada Pra O negócio é isso aqui, mano É jogar apostado Nós tava paradinho de apostado, mano Nós tava voltando ativa Nós tava perdendo pros caras Nada a ver, mano Esse cara até joga bem, mas Nós não perde assim, mas Nós ficamos jogando Nós ficamos jogando Nós ficamos jogando direto assim Nós não perde desse jeito, senão Nós não tomamos 4 rounds assim, não Passou um Vindo costa Vindo costa Passou os dois? Não sei Joguei contigo, então Nossa Cai muito cover, mano Pô Essa bala foi estranha Que eu tomei pra poeta A bala foi estranha Pra pela que eu tomei rato A moda bugou Ih, não mexe A moda bugou Ih, deu ruim E agora Não mexe Não mexe Não mexe Travou O jogo travou E agora, vai refazer? Quase pra refazer Não, já tá na regra Se refaz do round que tá Vê se voltou Voltou? Vai voltar Vai voltar Mas vai Vai dar 0xps Tô Tô O que tá? O que tem? Faz 4x1 Vou falar pros caras aqui Põe o ódio Isso caiu Fala pros menores que tá aí Qual é melhor 3x0 ou 4x1 Tô Ah, ele não quer falar assim, calmo? Oxe, porque eu sei que não. Será que tu caiu? Ué, 4, 4, Rau, fé. Oxe. Eu não morri, meu lado bugou, pô. Meu lado bugou, ainda fiquei falando antes. Não mudou não, o jogo. O jogo ruim enviado, mano. Ué, que jogo ruim enviado, mano. O jogo ruim enviado, mano. O jogo ruim enviado, mano. O jogo ruim enviado. Pode chamar ele mesmo Na regra tá assim Caiu, refaz O round que estava 4x1 Que bagulho chato O celular podre aqui Tá perdendo a paciência Já avisou pra ele Já Oxe, o moleque fica rindo igual bobão Qualquer ideia Tem É que tá rindo aqui Mano, pior que o que tá rindo Nem é o melhor O que tá carregando lá É esse moleque aí Que é meio boa Porra, é fogo Esse cara ia ser azusto Matar o cara parado E ainda ganhar o round Pô, é doido É doido E O certo era ser 3x0 Que é a diferença Mas não Que é 4x1 Então bora A gente se matar primeiro Eu vou se matar primeiro Será se não se matar Não vai se matar Boa O cara preferia Esse cara é doido Da cabeça O céus O céus E Cemento O céus O céus O céus O céus O que é isso? 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 Tem um. Segura, tô chegando, bora. Foi pra dentro da casa Arthur? Foi, foi, costa Arthur, costa. Vem, vem, pular a janela aqui. Pulei. Tá aqui na Bé. Decapa um tiro, um tiro Arthur, um tirinho, pode confiar. É isso, pô. Caralho, meu. Estuprei o cara aqui. Estuprei ele. Já abriu a maçã. Ele pulou a janela, velho. Contou quatro capas de opa. Assou, fi. É isso, mano. É, votei. Duplo. De quanto? Seis no mínimo, mano. Só chamar no insta. Demorou shots? Caramba, tá vindo vários, velho. Bora, meu. Abri vantagem logo, velho. Bora, bora. Mano, mesmo esquema. Joga na tua direita que eu tô em cima. Se eles rusharem, eu jogo. Eu jogo velho. Só pega a visão se foi. Tá, tá na Kombi. Vai que eu pra tu. Minus tem os dois. Vai, vou quebrar gelo então. Tá funcionando em você, tá funcionando em você. Eu já vi. Vou jogar nesse. Segurei, segurei. Também muito capa. Me tranquei, me tranquei, é tu. Me tranquei. Marquei um. Boa. Segura, segura o máximo que ele vai querer rajar meu gelo. Tá, os dois que pararam no Mirapatu, velho. Aham. Mano, deixei menos 100 ainda, rato. Caraca, deixei menos 100 ainda, velho. De low 1. Eita. Ah, mano. Nem o lado eu bugou. Aquele bug em meio. Em meio. De correr? Aham. Ah, então eu vou ter que de novo refazer, velho. Posso fazer não? Não vou perder não. Vai refazer de novo. Pode quitar. Pode quitar? Pode quitar, sim. Caramba, mano, que desgrama, mano, quando eu jogo jogo, mano Porra, que ódio, mano, isso é tudo pra não ganhar, é? Pô, mano, que desgrama, mano, pelo amor de Deus Aham, só chama lá o, tá, o shotzinho, tá aí no comentário fixado, mano Caralho, mano, nada é isso, viada Você tá ratelando na laia, não foi? Mer, vou dormir aqui, valeu, boa noite Claro O boneco correndo, parece que você tem doença Vai com AIDS, porra Tudo isso, pa, ô, meu amigo, não é possível Não tem condição, não, viada Não é possível, doido Arroa, se troca Não é possível, não, mano Ai, Deus, a gente tava no embalo, mano Com o manucu, viada É, Jesus Tá vendo se é contra, tipo, se nós tivesse casado E a merda tava feita Tá pro reto Ai, mano Tá osso, tudo pra não ganhar, mano Praguei isso Tá repreendido Já postado, só casado Isso tá aí, isso tá aí na descrição aí, mano Fica braba Chamo, chamo Ai, que zica Ai, que zica Você falou que era 5x5? Aham Gol Vai dar 5 rounds, mano Não é fácil quem fazer 2x0 o primeiro ganha, viada Não, é um negócio que tá sem loot Primeiro round é cagada Não, sem lembra É, é a habilidade O cara pega a mini-use Porra, salpei A poeta E não é que me herdando 5 rounds, Jesus Meu Deus 10 rounds, a realta Caramba A mira do moleque desapareceu O moleque tava bonzinho O moleque tava muito bom Esse menor aí Ah, mas também, né O pai consertou a mira Só tava morrendo pra mim Ele, só pra mim Mas ele é bom ver Mas ele é bom ver Só lá, boba Morrei lá, boba Morrei lá, rapidão Morrei lá, rapidão Morrei lá Morrei lá Mas eu não sei esquentar a granada Mano, ganhou 2x6, não foi? Eu não sei esquentar a granada não Eu esqueci Como que esquentar a granada é mesmo? Esqueci, mano Ah, é o de correr É o de correr? Uhum Eu não sei esquentar a granada É o de correr Mas o de correr Eu acho que é o de correr Eu acho que é o de correr Ai, é mimo, a única! Ela vai se matar as minhas de novo! Olha isso! Toca o granado! Caramba, é mimo, mano! Vai que eu queria soltar estação! Chegar no 3, é 3, né? Não! Não! Vai, velho, ta foda! Oi! Que, mano? Que? Ué, não tá segurando, mano! Você tem que pressionar a foda! Então eu tô pressionando, tá jogando! Tá foda! Não! Não! Tô em live! Já tô acabando, já! Cuidado! Já tô acabando! Ah não, é a gente que se mata! É! Que bom! Não! Ah, mano, não, não! Não é possível! Não, não é possível! Não é no 4? Não, porra! No 3 indo pro 2! Não é possível... Acho que eu estou apaixonado... Não é respeito, cara... Meu Deus, mano... 10 vezes se matar... Meu Deus... É possível... Um emulador podre do rato, velho... Falei para o MPMSI, mano... Mais um aí, ferro, bora aí, VR... Dois raudinhos... Dois raudinhos... Aí joga lá para a água... Segura assim... Não, se eu segurar... Eu sei que vai jogar fora... Quer ver? Agora foi... Agora ia segurar... É isso... É isso, Timão... Meu emulador crashou... Mentira... Não... Eu vou dormir... Agora você vai ver como se segura... Vai vir... Vai vir... Mano, não pode ser esses caras vindo... Nunca passei... Ó... Vamos combinar um bagulho... Eu vou marcar... Eu vou marcar cerca aqui... Você marca a esquerda lá... Ah... Ah... Isso... Calma aí... Aí eu vou quebrar o... Aquele ali não vai sair nunca... Os dois pulou... Mais um... Ok... Dois gelo já... O cara gastou... Tem o mesmo... Bora... Cara parado no gelo... Minha mira não gruda... Direita e esquerda... Boa moleque... Ah... Cylight viado... Muito bom mano... É mobile esse aí... Tá com sua vida full moleque... Sou mais tu... Caramba... Tá grande em conta... Mano... Quebrou... Caramba... Quebrou... Quebrou... Quebrou mano... Mas... Caramba... O mobile tava tremendo todo... Caramba... Caramba... Gastei as 40 patas... Caramba... Caramba... Ficou morrendo... Boa cara... Mano... Eu pulei... A mira não grudou... Mano... A mira grudou no outro... E o cara parado no gelo... Ah... Entreguei a paçoca... Entreguei a paçoca... Agora é a minha vez... Bora... Bora... Agora é dois... Já era... Marquei... Mano... Acho que vai vir um no meio... Veio... 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 Vamos jogar nesse... Fazer gelo... Vem... Olha... Tá... Já tá... O outro... Fazer gelo pro outro... Rato... Aí ó... Tá bom... Tá... Tá solto... Saiu... 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 Correu... I... Correu... Dois tapos... Outro tá dando... Quebra... 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 Deu... Caralho... Muito peito... Foi pra trás do caminhão... Vem... Estão sem recursos... Vem pra cá... Acho que nós... Conseguimos marcar ele... Olha lá... Tá no caminhão lá... Tá lá... Só marcar aqui... Só marcar aqui... Vai sair agora... Ó... Vou ficar bem... Quebra o gelo... Quebra o gelo... Minus peito... Minus peito... Nossa... Mano... Não fui mirar pra quebrar o gelo... Ele abriu o rato... Mano... Que azar... Viado Mano, mosquei muito Na hora que eu abri a mira Olha Tá no meu corpo lá, no meu corpinho aí Os dois, os dois colados Mano, que azar, viado Tá telando, certeza Um pouquinho pra frente pra ver Olha a safe, olha a safe, vai ter que ir Vira a tela e vê se tem um parado Olha, mano, telando muito, mano Tá telando muito, viado Já tava te marcando, viado Nossa, calma aí Não, agora eu vou fazer o esquema Caramba Mano, por Deus Na hora que você falou, raja o gelo Eu abri, ele me matou, mano Vai, meca, agora eu não entrego não Tava telando muito, tá, rato Você foi agachado Eu coloquei tela preta Bora, cara, agora é nóis É nóis, é nóis, relaxa Agora é nóis, pode confiar O homem vai decidir essa aqui Vou nele, vou nele Outro no meio, viado Cuidado Fiz gelo, fiz gelo Vamos nele, rato Tá correndo muito aqui, ó Tá aqui, rato Tá aqui, o solo Correndo muito Vou encostar no gelo dele Tá na caixa Correu muito Tem outro lado Aham Foi o doido Vamos jogar pra direita Fazer um gelo pra nós jogar pra direita Vem O outro foi te marcar Vou jogar em mim Não tá te marcando, não tá te marcando em mim Mas relaxa, relaxa Ele sabe de você Vamos virar um ridô de você Vamos virar um ridô de você Fez gelo, relaxa Fez gelo Isso que eu faço aqui? Nossa, sem gelo já Preciso de ser o covo Voltou um Vou encostar no gelo dele Ó, entregando Tá salvado Fudeu Vou prender Ah, era Ele pulou ainda, mano Entregou a paçoca a ele, mano Ah, não Tava trem balado, velho Ia ganhar muito Pô, reto Eu vou jogar com vocês Só contra, mano Vou ver se vocês vão revancho É, pra derrver Pô, tá trem balado, mano Tá trem balado, mano Pararam, mano Mano Viado, a partir da passada Eu ia ganhar muito, mano Eu já daram 100 nele já, viado Mano, muito azar Foi muito azar, mano Entreguei também Foi muito azar, mano Mano, é na hora que eu abri Ele abriu junto Na hora que eu abri Muito azar, muito azar, velho Ele vai rever? Duvido Se não for, não pago Não, eu não pago O dedo tá comigo Oxi Trouco, trouco Mano, só vai se você casar em org Mec, mec, mano E você, eu quero Choro demais, mano E se você casar em org Qual o problema de Não, calma aí Eu peguei Não, calma aí Eu peguei Seu dinheiro, dog Não, não vou pagar também, não Não vou pagar Só de raiva Pode sair ralado aí Vou pagar, mas vai tomar uma canseira Só porque falou besteira Nós só vai Se você casar em org Não, não Vai tomar canseira Vai tomar Não vou pagar agora Agora Você espera Só porque Falou isso aí Vai tomar canseira agora Pode ficar mandando mensagem agora Vai se ferrar Vamos revampir só se for Tá tirando Nem peguei o dinheiro dos caras Nem nada Mas jogamos com os caras da hora Vai ficar aí Vai ficar mofando agora Vou pagar quando eu quiser É isso mesmo Pegando todo mundo aqui Tô pagando todo mundo Joga sempre aqui Perdemos dois apostados E pagamos Tomar no É Eu vou pagar Vai ficar aí Vai ficar na canseira Lá agora Fumemos Ferrar caramba O cara joga Beleza Sabe o que eu vou fazer? Então vou cobrar as três salas Que refez Vou cobrar as três salas Que refez Então Fé Refez Igual Org E meus 10% Não quer jogar É org Fé Vou cobrar as três salas De um real Dane-se Dane-se Tá tirando Dane-se Fé Se fosse assim Eu pedia pra ele casar Se eu precisava Toda sala Tá tirando Não é que feio não Aí paga todo mundo Quando perde Paga todo mundo Quando perde Aí pede revanche pro cara Eu só vou se casar em org Não eu vou Eu vou pagar Mas vai tomar canseira Vai tomar canseira na peste E aí Rapaziada Mac tem eu mesmo não Obrigado por estar na minha live Me dando hype Bora um x1 apostado Não vou x1 apostado não Cristian Se quiser dois x2 Só casar Todo mundo que joga Conta sabe que eu pago de boa É sacanagem O cara falou Um revanche Só se foi em org Então tá deduzindo Que eu tô dando calote no cara Tá maluco Faço esses bagulho não Eu vou mandar Eu vou pagar Vai tomar canseira do caramba Quando eu terminar a live Eu pago Isso é o Rzinho Foi você que jogou? Mac Zardo Irmão Toma um multi aí logo Cala a boca Vai Toma aí Vai tomar canseira Vou pagar Vai tomar canseira do caramba Só ir revanche Só isso Vou cobrar a sala não Só falei pra gastar o moleque Não obrigado revanche Mas eu só vou em org Qual foi? Não eu vou Não vou cobrar a sala não Tô falando pra gastar o moleque Bora ô Cristian Só vai chamar no insta Não pô Tipo eu falei Bora revanche Eu só vou se vou em org Qual que é o problema Tipo refiz a sala de boa Oxi Não teve nada de Demais Toda vez que nós Perde eu pago Mano Não fica o dinheiro De ninguém não Só porque o cara Não Tipo Ele pode ter o direito De Pela org Mas só aqui Pô Pela org O cara vai tomar Três conto Do valor É Os caras cobram Taxa Eu não cobro Sala aqui Nem nada Mas tá suado Pô Sacanagem Papo reto Mano E outra Calma Você acha Que eu Vou Ficar Mano Mano Vamos aí Vou roubar Seis reais Oh meu deus do céu Mano Acho que vou roubar Seis reais Oh Jesus O cara casa trinta Ontem o cara casou Setenta conto Vou mandar aí rato Paga os caras aí Não quero Tá confusão Mas é isso Vou devolver Vou devolver Os seis E vou mandar Os três Não Manda Manda os seis Mesmo que eu não quero Buxicho não Cobra só um real Da primeira sala Então é um real Ah é um real Da primeira sala Manda Manda os seis Dele e os cinco Eu não vou Você é louco Eu não vou Pegar seis reais Não Não pego nada Que não é meu não Troca Eu só falei Pra gastar o cara mesmo Manda a moeda Oxi Eu vou ficar com seis reais Do cara É louco Tá maluco Eu faço esse bagulho Não Ai o cara chorou Suave Eu vou mandar Você tá maluco Como é que o cara Não quer revanche O cara tá peidando E quer botar O cara Os caras Tá achando Que eu vou roubar Seis reais Tá difícil Então boladão Mas aí a live é minha Eu falo o que eu quiser Tá ligado Eu falo resenha Eu falo o que eu quiser Se o cara levar a sério É jornal dantes Mas eu não vou privar De falar o que eu quero Não É tira o ovo dos caras Aí também Tá Problema A live é minha Eu falo o que eu quiser Toma aí um silêncio Já é Porra cara chata Já tá falando merda demais Já Pera aí Pera aí Pera aí Ficar falando bosta Vai tomar calote Não tô zoando Não Os meninos não tá falando nada não Tá falando aqui Tá falando assim Quer meter o louco Amigo Não sei o que Mas eu não tô falando isso É Melhor se Ficar de porra Eu ia mandar agora Ué Poladão aqui Já levou pra amor Pô moleque chato Go tropinha Go 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 Vai Manda o pico desse cara aí Já mandei Já tá no Sucar Mano Só que eu queria abrir uma live Ai já já Agora não Mandei mais 10 centavos ainda Pra poder Parar de fedor Vamos ver Seria Mas tipo assim Seria interessante Se os caras aceitassem Tá ligado Porque tipo assim Como tudo Tipo foi ser reais Que fosse relevante Ia ser uns 12 contos Tá ligado No total Pra quem ganhasse Pra quem perdesse Nosso cara chorando Que nem a Se fosse comigo Ai ai Eu vou ficar com Tá tirando Eu vou ficar com 6 reais Dos outros 6 contos mano Moleque foi 30 contos Ontem em D3 Eu vou ficar com 6 contos Do cara Pô mano Vocês tem que parar Com essa mania De levar tudo a sério Aí os cara falam Mas você não pode Brincar Oxi Eu brinco mesmo Mano Oxi A live é minha Eu falo Brinco o que eu quiser Falo o que eu quiser Mano Comodado que sai da live Fé Oxi A maioria das coisas Que eu falo aqui É tudo zoando Mano Quem me conhece Me conhece Quem não conhece Fé Mano É isso Boa Os cara tem que parar Com essa mania feia Mano Nem me conhece Boladão Mesmo aí Chegou O Jonzinho Chegou agora Mano Nem me acompanha Nem sabe como que eu sou Visão Visão Cara Vai ir com o Kawan Não sei se Kawan Tá onde Kawan Kawan vazou Mano Deixa eu ver aqui Se eu arrumando Tu pirra É só o Luiz O Luiz Tá aí Estacionado Vê se o Luiz Tá ligado que Se você perder É 20 Vai pagar 20 Tá ligado Tá ligado Se perder É 20 Se eu ganhar Se você ganhar Acaba Não deve nada Eu sei Eu sei Tu volta a trabalhar quando? Depois do Carnaval O MR Nada Eu trabalho Eu trabalho amanhã Eu trabalho amanhã Fogo terça Vou trabalhar terça Pra dizer Eu não Fogo terça Que não deixa logo Sábado Domingo e segunda Nessa bosta Vai ter mais algum Não né Vai só contar vários Se os caras for Tem que chamar alguém Pra ir O maior é Não quer É ruim Não Agora é bom Não Pedeu O PD aí O PD é bom Se quiser Eu pago aí Eu ajudo Você paga? O que? Você falou que você paga? Eu ajudo Cinco de cada Então? Cinco de cada Bora 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 então E aí o Carvalho O moleque quer pagar cinco Aí também Bora Sem problema Mas porra Esse negócio é Vai dar graça Porque ele é muito ruim O maior Tá voltando agora Não Mas tipo assim No emulador Eu tô aprendendo Tá ligado Mas no mobile Cadê o chefe? Emulador é a coisa mais fácil de jogar Mano Como é que tu tá aprendendo? Não Mas tipo assim Os caras Tipo Negócio é Não é só assim Você entrar no emulador Ai Caralho Vou dar Sai no capa Tá ligado? Tem que achar uma senha Tem que configurar o HUD Mas dá mano Só joga Não Mas se quiser Eu jogo no emulador Não Você joga mais aonde? Você sabe Você se conhece Não deu a massa Assim Jogo bem Gela Gachando em tudo Capa aí Os caras Aí no mobile Meu filho Ah então mostra Mostra Não é emulador Ah pra mostrar? Deixa eu mostrar aqui Não Mostra aqui Vem assim Bora Ah tá Deixa eu bora Vou tentar aqui O negócio é só minha cal Tá ligado? Porque Como eu ainda Já tô enjoado De jogar Oeta Oxi Tá correta Já tô doido Meu dedo aqui Chega a tá doendo É O long não respondeu nada Eu já não chamo mais Filho Correto Quando Eu só pego a visão Quando os caras ralar Ele vai querer vir Eu vou mandar ralar na hora Tá achando que eu sou otário É cara Os caras ralar Doritos O Gui Quando os caras ficarem off Ele quer vir Vem Vai tomar uma na lata Aqui pra aprender Isso é bom Os caras vêm na live Que é De tal Que eu tenho que fazer Eu fico puto Cagava 24251 2266 4V4 é? Não 2V2 Não Poxa Já achando um pouco 4V4 1 4V4 Quero ver Quero ver Só melhor Tava Tava Estava Tadinho Hoje Ô Ô Ô Ó isso Duas partidas Aqui Cara Mano Ai Deus Quando eu ganhei Quando eu ganhei Aquela lá Falei É Já foi Jogar x4 Só apostado x2 x4 Vou jogar não Pensei que vocês Iam ganhar E agora Mano Eu derrubei E caí Se eu não caio Eu ganho Mano Se eu não caio Eu ganho Olha pro lado Olha pra tela O rato falou assim Raja o gelo Quando eu abro a mira Pra já o gelo O cara pula Ô Mano Tazar Descrama Mano Ah Que nós ia ganhar É que nós tava Trembalando um round Atrás do outro A porreza Aquela aí É certeza É mano Cara Foi tudo pra não ganhar Tudo pra não ganhar É É bom assar do caramba Amor Não cracha Depois a outra Emulador Fica parecendo Um boneco com o Ives Bora Bora Entrei Eu logo Só falta uma el Entrei Cheio de sense Vai já Aceita Aceita Carlin No FF Ah pode Ah pode Pá Cadê o viado Que tava aí Mano Eu nunca vi isso não O cara preferir Jogar na aliança Pagar a DM Pagar a sala Do que casar o bagulho Não pagar a DM Não pagar a sala Não pagar taxa Esse cara é maluco Das ideias No papo Que é cheitar Quando é assim Bora Micro-ondas Bora Pra hoje O Galaxy Pocket É a portada Não Imagina Não É com o DMR Oxi Porra Vamos jogar o Galaxy No cara 4V4 Que liga Porra Ai meu Deus Já peidou Vou perder meu dinheiro fácil assim Vou deixar pra amanhã Então É Também É Eu já sei Deixar a calma Mas Papo É Mas Amanhã Eu não sei se eu vou estar com os bagulhos Porra Porra Que eu quero jogar lá Agora Calma aí É Mano Pô É Fofo tá óbvio Daí Amanhã Amanhã Tem muita coisa pra fazer Mano Não sei se vai estar O tempo de eu ficar Mexendo só lá Não Mano Pior que o Luiz Tá Tava uma Agora Vinha mano Só dá uma ligadinha pra ele Véi Ó o chefe aí Vai com o chefe Então Vem de bora chefe Vem de bora chefe Vem de bora chefe Vem de bora Isso aí É que quando fica off É assim Quando volta Meu amigo Dá medo Chega Dá medo Vou aceitar Vou aceitar O Fui jogar Carlinho Fui jogar 2x2 Fui jogar 2x2 Valendo nada O cara não passava pra cá Não falava nada Ficava com o carro Só o pito Bora ver se tu vai me Ficar O gol vai Solta Solta meu anjo Chefe Eu quero jogar Esses cara É engraçado Viu Me chama pra tela Você é podre Você tá no discord Não fala nada Seu anão Quem é? Não PD da merda O 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 Chama pra tela Tá nenhum No jogo E vê se ganha Agora também Só perde pra nós Tô cansado Já Eu vou chorar Vai lá Pra cá de baixo Dá um jeito Aí Perdeu um apostado Hoje né Mano Dois Que dois Com o Lino Ah é mano Meu Deus E ganhamos quanto Não sei Ganhamos dois Do Tavares Ganhamos dois Fora Quatro Não É Não A gente perdeu Três apostados Pra quem A gente perdeu Um ainda Pro Tavares E o Calma Meu Deus Não é tão os piores Mano Meu Deus Ah não é perdido Porque não foi revanche Ganhou Então Saiu ganhando Então Não conta Não Mas não saiu ganhando Não Não ganhou nada Então Mas tipo assim Depois não foi revanche Sabe Foi De dez lá Que ficou dez negativos Sei lá Ah não Não é essa aqui Agora que vai É mesmo Eu acho que tá aí com você Eu passo com você Ah não Tá com medo Aqui Eu peguei Onde que entra Vai ter que arrastar a minha Isso aí Um tiro Aqui Matou Ah Não morre não Imorrível Imorrível Dois capos de 78 Peito Então É pra não atrapalhar Não Até essa não Eu jogo com esse Ontem Ontem tava pior Esse cara tava jogando apostado Pô Oxe Na moral Mano Já entrega o primeiro round Assim Ele já Mano Caramba Tá de usp Mano Caramba É fogo Mano Tá Tá Caramba O problema é que ele não passa a calma Quem joga com o chef só se estressa por causa disso Meu Deus Meu Deus Vigiu ele errado Eita Só feita Ah Tá bom Melhor do mundo Segura aí Segura aí Segura aí Eu posso até ganhar pra ele Mas eu não jogo mais Por que? Ah Você tem essa mania Tudo Você não joga mais Que mocinha do caramba Os dois voltaram aqui Pô A live de alto foi massa Que só É venda Outro Vou dar em outro É Ele fez Voltou Meu colher não tá rodando Tropa Aí eu coloquei o ventilador Toma aí Ai Tropa Aí Esse aqui Essa placa de vídeo Que meu amigo me deu Essa placa aqui Foi em 2000 E sei lá quantos quebrados O trompo aqui É há dois anos atrás Esse aqui Eu pensei que eu jogava Fazer essa limpadinha O processador Dá pra feitar o frango Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Se puder AMD vai queimar Caramba Tá muito Ah então você tá abdá capa Nossa Nossa Ah tá chitado Você é louco Você é doido Tá não Tá abrindo o vilo Eu acho É apostado aqui Mano Vai jogar com o moleque Vai cacau com o moleque Vai cacau com o moleque Vai jogar sem colete Ataque rato Deixa eu mostrar agora Cala a boca Deixa eu ganhar aqui Nava revanche Esse aqui é 20 Oi O moleque Tá me fingando Você tá mandando de arrombado De tudo Eu não vou nem dar moral mais Mas a gente tem que ficar lá Né viado Coloca ele no lugar dele Você deixa uma criança Te colocar Pelo amor de Deus Eita Tomei 15 Esse aqui é 20 Deixa ela ganhar Aqui é Nava revanche Como é que todo mundo Relaxa Relaxa Eu amassei esses caras Ah não Me ajuda Todo dia O que é esse cara Tô chico Cara, são feitos né São meninos O moleque Tô bugado Dois comigo Vou morrer Tô bem Boa Tá em live ainda Lindo É isso Só na cara Isso Pode ficar na base Ataque se quiser Voltei É Voltei É que eu tô com preguiça De jogar Te juro Mano Tô morrendo Pô Nossa Pelo Sai Ainda Eu ainda falei Agora você deixa Parar da moeda Ele Não A moeda Se ele cura fazer É perder aí Ó O PD 20 O O Fala 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 Filha Da boca Ih Eu tô trabalhando Dei sem aqui Vai que é O cara ele faz um gelo de produtos Horrível Morri rapido Isso é um milagre de deus Tá tomando um cu chefe Ficando um bom chefe hoje Eu tô até dando papo Fala Amassou Ô MR Você tá atrapalhando? Atrapalhando como assim? Vem lá calco Que o peidei ali tá dizendo Peidei? O peidei ali Ah tá Se tiver eu falo Ele tá falando no chat Ele não tá atrapalhando MR O chefe ajuda o cara aí mano Se tiver atrapalhando MR fala Eu não vou fazer nada Eu tô dando um capo e não tá Não não tá não Toda vez essa ajuda o cara Será possível que eu vou ter que jogar pro cara É melhor Se fosse pra jogar pra perder assim meu amigo Vem lá Que queira Que queira Não não Viu que tá bom que foi isso aqui mano É menos que Viu lá Viu lá Viu lá Viu lá Isso é minha erra Olha minha live Uh Um MR Um MR Tá aí chefe Tá aí chefe Que 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 eu tô procura Ah 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 num Vou nem falar nada mano Que que é que não ganha ao Fala nada mesmo não moleque É que eu tô fazendo mais coisa que você querendo ou não Esse clipe aqui parece que um MR tá ligado de puta Tá fazendo o que? Fala a boca filho de desgrama Vai ligão Moleque tá desesperado pra jogar RV contra MR quer pegar clipado e não pega E aí, Dudes, suave, mano. Esse tá meio apelãozinho no 2x2, né, mano? Você ali não, lá. Esse tá afiado no 2x2. Esse clipe aí do Emié agora na janela, mano. É pra esse clipe. Puxou a mira, tá ligado? Eu não falo mais, mano. Eu não falo mais, mano. Eu não falo mais, mano. Eu vou tentar você jogar, mano. Tá voltando, jogando o x2zinho aí. Vocês não sabem brincar. Deixa o EMP voltar mesmo, pegar as manhã. Vocês vão ver. Vocês vão ganhar, filha. Mas só perdeu pra vocês, mano. Um azar. Sai daí, Emié. Ainda no cooldown. Ah, ele é mano, ele quer pular. É, ele quer pular. Eu vou gostar se vai pular. Ah, é a pula então. Então pega essa aqui então, que só eu sei. Vai, dá cara aí, tá? Isso, tá bom, né? Ele quer pular, ele é. Oxi. Ah não, mano. Tô vendo a pior coisa. Vai, chefe, dá cara. Deixa eu te dar uma espada no cocão. Pula. Ah, não. Ele pulou, velho. Vamos. Cala. Vai não, espi. Tem que ver nós jogando ali contra uns ADM de org. Sufoco do cara. Os caras devem segurar pra priola também, né, mano? Os caras é tudo lindo, cara. Mano, vocês amassam, mano. É que vocês têm a manha de jogar 2x2, mano. Eu sou horrível 2x2. Mas você tá aprendendo a jogar agora 2x2, num papo, mano. É aquela velha mania de ficar ruxando igual idiota, mano. Aprender e dar uma paradinha de mim já era. Oi? Minha recontadora de história, viado. É, eu tô falando com o Duduz aqui, mano. É, mas eu jogo, né? Eu tenho sense. Eu jogo apostado, eu jogo apostado. Vai, dá cara logo aí, dá cara logo aí, vai. Eu vou inchar no meio, vocês são fracos, meu dano. Vai, dá cara logo, vai. Eita, tá aqui, rato. Morri, viado. Morri, morri, ó. Morri. Tá bem. Ele vai fazer um clipe agora. Ele vai fazer um clipe. Tô com medo, tô com medo dele aqui, mano. Tô com medo, tô com medo. Meu Deus, ele gatou todo o gelo. O MR tá sem gelo, meu Deus. E, o, e, é... Ixi. Esse aí não precisa nem falar aqui que vai dar o óbito, né? Ah, meu Deus do céu. O cara bugando, o cara bugando tudo. Parece que é Mobile Galaxy Pocket, é isso? Ih, isso é do TJ2 Prime, esse aí, ó. Mano, é engraçado, né? Mano, já faz uns... Já faz uns um mês que o chefe não é mais o mesmo, mano. Eita, cara. Deixou o K1 passar, é engraçado, né? A Lana só levou na canela, meu amigo. O Alana... A Lana nem conseguia colocar gelo, mano. Ela piscava o olho pro vácuo lá. Poxa, ele levava a sua na cara, aquele leão. Tinha nem a reação, bichinha. Já caiu. E a... E vai colocar a cara, com ele. Ai, mas vigia, leva a fazer gelo, não. Aparei do controle. Fui só pra matar de algo de perto, me ferri, mano. É, ele não colou, não. Pior que não colou. É, mas agora vai... É, não colou, é. É, não colou. Dia de luta é dia de glória. Harena ajudando a ele, hein? Não, meu chefe vai entregar aí, ó. Eita, ó o gelo da lenda nas suas costas, muito bom. Eita, peixe. Harena ajudando a ele. Ah, não, BMP40 não. Ah, não, BMP40, né? Eita, mano. Ai. BMP40, é, mano. Menino, vou cá, punga aí. É isso, vou voar. Esses caras, é tão engraçadinho. É, lógico que é. Se eu tivesse mira então, ninguém jogava contra. É, todo brincalhão ele, né? É, o PD, o mira uma vez no ano. E aí, o chefe pode dar a mão. Vai, dá cara logo aí, vai. Fala aí, então. Ah, mano, caiu a internet, mano. Ô, meu... Caiu a internet, ó. Ah, vai, caiu a internet, velho. Eu também tô zoando. Ah, caiu a internet aqui, mano. Ah, aquela 2x ali tá muito afiadinha, viu? Se o rato morrer, eu vou fazer a highlight. Tô avisando onde já, então... Ih, tá certo. O tiro, o tiro, o tiro, o tiro, o otário aí. Ah, tô morrendo. Olha o doido, não vai o pé. Não, é tela, tela essa obra de arte aqui. Ah, boca, raro, vai ter lá. Ó, pulei. Ó, tela essa obra de arte, ó. Ah, a MR não sabe onde ele tá. Gelo na cara. Vem, vem, ruxa no homem aqui, cara. Vem. Vem, aí eu vou pra lá, vocês ficam aí, ó. Cala a boca. Vem de novo, vem de novo, de novo. Vamos voltar. Vem, vem. Vamos pular agora. Isso, toma. Vem, vem. Vem de novo, pulando. Pixo que vai e volta. Corre pra dentro, só. Ó, ó, corre pra dentro. Ah, ele vai pra lá. Não fui. Ah, ele vai pro gás. Tá no gelo, tá jogando dois por dois. Já foi. Ah, ele não tem mira. Ah, ele não tem move, ele não tem move. Ele te leu, tu me leu. Tá, foi. Tá, mas... O perdi. O solto desses caras. O solto desses caras que o MRP do ali na primeira. Não, é porque, tipo assim... Ah, não. Foi porque desceu do degrau ali. Não, é porque... Ah, vira bala. É porque, tipo assim, os caras estão falando, ah, essa hora eu vou ganhar, né? Os caras estão pensando, ah, vou ganhar, pô. Já fiz cinco rounds. E o MR vem agora. Não, ele só pode plugar a arena aí, né? Não, velho. Não, velho. Chega de graça, chega de graça. Parei. Não, parei. Agora tu zoa não. Chega de graça. É, bora, bora. Chega de graça. Chega de graça. Tá na cara. Tá aqui, tá aqui. Poxa, vai tomar no cu, mano. Toda ela morra assim. Cara, querido, assate. Ah, só o rato que aí decidiu brincar e não vira. Mano, mano, mano. Mano, mano. Mano, mano, mano. Ah, os caras só o rato que quer brincar, pô. Vai cagar. Eita, rato. Eita, só o rato que quer brincar. Eita, o jogo é dele. Quer dar na canela dos outros? Ah, ele. Eita, rato. Eu não queria ir no mundo, filho. Eita, bicho doido, Deus. É, rapaziada. Eu acho que os caras aí... Sentou, pra relaxar um pouquinho. Eu vou dar relogado aqui que dá não, mano. É engraçado. O Tavares... O X. Eu peguei um rastro, velho. Nossa, tem que ver como eu bati ele na janela. Você tem aqui, B. Eu com o M.A. e Bu. Você tem que ver como eu bati ele na janela. Vou até abrir a tela aqui. Vou ter que mostrar isso aqui. Deixa eu ver. Isso aqui foi roubado demais, menino. Vou fazer isso na garagem. Bora. Nossa. Tomei daí, rato. Você tem aqui. Fazer... Mano, o X. Pô. O que é a base aí? Alomato. Aqui, ó. Ah, não, não. Sério, eu cheitei muito. Tá malo. Não, não. Olha isso aqui, olha isso aqui. Desativa, pô. Desativa. Não, eu cheitei. Tô zoando. Acho que eu cheitei. Olha isso aí, mano. Tô olhando agora. Você pode jogar pra perder assim, mano? Ah, cadê o rato? Olha isso aqui, mano. Ah, dada. O fio. Mano, olha isso aqui, velho. Cadê? Deixa eu ver. Olha isso aqui, mano. Tá vendo aí, né? Novo protocionador do MR5. Faz isso aqui, velho. Caralho, mané. Porra. Você é incrível, velho. Caralho, eu só fiquei dando pre-fire, mano. Que dó, que dó, mano. Qual é a reação? Você não pegou a reação, não? Não, a reação dele, cadê? Saiu o tipo de bala que é tipo, sem querer, na intenção de querer. É, você buga um pixel ali só pra ver se vai dar certo mesmo. Só pra ver se cola. Vai dar certo, mano. Ô, o povo só levou na canela, doido. Só lata. Só lata na canela. Ô, velho. Eita, tá descascando o chefe aqui tudinho, mano. Ah, é? Vai revancho com os caras lá, mano. Com o que, com mim, não? É. Você sabe o que é, né? Bora. Eu quero jogar, velho. Então, pronto. Bora, então. Bora, bora, Lino. Fala com o Tavari lá pra mandar o vídeo. Fala pra ele. Ali, como é que é? Você mencionou isso aí? Tavari já vai bloquear... Rato em 5 redes sociais. Bora, chama no Insta aí, Lino. Entrou na mente do cara, velho. Deixa eu mandar... Vou mandar o pixel aqui pros caras. Esses caras não cansam, não. Eles fecham a live. Eles querem continuar ganhando. Aham, eles não querem parar, não. Eles querem parar, não. Eles querem não parar, não. Queita filha. Querem não parar, não. Eles, ó. O maiorzão tá do narrador. Aí, na. Poxa. Não só o narrador, como o TKT. Eles são. Tá ligado? Eles não querem parar, não. Tropa. Eles querem continuar ganhando. Vai ver, quando for assim, 4V, 4C5. Vem, vem. Eu vou chamar ele aí pra ir apostar. Aí, não tem... Ele não tem... Ele tá jogando 2, 2, 2, 2. Já foi. Aí, não tem... Por enquanto, ele não tem o que me fechar. Aí, não tem move, ele não tem move. É assim, né, minha tropa? O homem gosta de amassar. Os caras, né? Oxo, ele quer ir 20. Esses caras tá... O que? 20 o quê? Tá maluco? É 11, pai. Sai daí, madrô. É 12, né? Tá 12, né? Iniciado, hein? 20. 20 quando eu tô dormindo. O cara jogou mais de 10 mil aposentos. É, tá maluco. Cara, o que é que é... Vocês iam mandar 20 ou ele ia mandar 20? Ele quer caro jogar 20. Ele disse que o Lino não vai jogar, não. Que vai jogar o Dudes. Saiu 11 reais. Um real da sala, né? É isso mesmo. É o Dudes, outro menor que vai jogar. Ah, o Bari já mandou. Já tá, já mandou já. Fala lá pro Lino. O Lino vai casar com o Nó? Não, não. Vai casar com ele? Vai casar aí que ele fechou a live. Ele vai casar aí. Beleza. Sala criada. Fala o... Como que é? Deixa eu mandar aqui a sala pra ele. Já, mano. 48, 5, 1, 2, 2, 6. 48, 5, 1, 2, 2, 6. Eu vou fechar a live, viu, doido? Eu vou. Eu vou. Oi, minha aí. Tá pela... Vou nada. Cara, eu tô zoando. Não tem essa não. Chama aí, chama aí. Ah, é pros caras não estão lá na MRB. Eu não entendi. Nada. Esse cara faz isso não. Só nós. Não, é. Os caras acham que nós tem ela, né? Quando a gente tá ganhando. É, você tá ligado. Ah, mas eu acho que eu vou fechar mesmo. Vai fechar? Acho que sim, mano. Vai fechar. Ou não. Eu não sei. Fecha ou não, Rato? Pega o Tô Camila em live, mano. Vou ficar... Fica em live, pô. Não vai ganhado. Né? Pra gente perder, não vai ser por causa de live é besta fechado, não? Eduardo. Ele falou, Eduardo. Tá ligado? É, é daquele jeitão, pô. Vai contar, pô. E o que foi do chefe aí? O que foi? Eduardo. Saudável. Ô, chefe. Que, às vezes, você fica mudo, mano? Eu sou. Quem fica mudo? É DP, mano. Mas também. Se eu falar, eu não sei, sério. Que o cara... Eu toda hora tô morrendo com o cara na base. O cara nasci. Que eu vou só gritar aqui. Pô, mano. Você tem que ser mais brother, véi. Se nem, rato. Você é seu brother. Peraí, ó. Quando é que você lá nascer, cara? Que alguém. Olha, rapaz, se eu botar o replay aqui, véi... Não. Chegou aí, Olinho, o rato. Hoje foi menos, mas... Aham. Caso, caso aqui. Valeu, boa noite aí, tropa. Tamo junto. Valeu, Olinhoão. É nóis. É nóis aí. Oxe, ID errado. 485122... Valeu, Olinhoão. Porta desse aí, o LivePix. Obrigadão, hein, mano. LivePix aí pro homem. Tamo junto. Oxe. É o Sagaz e o Tudis, pai. E ninguém vai jogar, velho. Não, então é o Sagaz e o Tudis. Melhor ainda pra treinar. Sagaz é que derrota. Mas vai ver se eu não vou ficar aí, mano. Eu vou fazer esses caras chorar, mano. Mentira. É mentira. Vem pegar clipe, não. Que eu tô zoando. Faz não, faz não, hein, merda. Faz o cartão. Não, mas eu não peito pra ninguém, não. Dá a gola nessa merda, logo. Vai entrar em depressão, velho. Os caras não enjoam, né, viado. Ei, dinheiro fácil. Fala do claro, hein. Dinheiro fácil. Os caras devem estar com... Faltando cinco contos de cada um pra cada um segue 150 pra casa. É, meu, eu acho. Só pode. Não, mas se eu perder eu não pago. Ele sabe se eu perder eu não pago. Bora na Live do MR pegar cinco fósseis. Ei, aí. Vamos botar esses caras pra chorar, então, um pouquinho. Pra fazer... E se eu... Se eu ganhar, beleza. Se eu perder, eu quero ter ela. Isso. Mas você aí, vai, vai. Parei, não vou passar a calma aí, não. Já vamos pra mais uma, rapaziada. Rumei aí. Outro tá no comando. Oxe, moí pra brecha. Mosquei muito, mano. Joguei muito mal agora. Pensei que ele tinha... Boa. Pensei que eu tinha trancado. Não tranquei não, mano. O outro aonde? Fora. Ah, tá aí já. Eu nem vi esse cara não, mano. Ai, você foi de boca. Caralho. Na minha tela eu nem fui de boca. Não, eu mosquei. Eu pensei que eu tinha trancado. Maninho. Ih, começou com a gracinha. Perder aqui, você que vai pagar, viu? Vai, narrador. Vai, narrador. Vai, narrador. Isso aqui é sério. Isso aqui é sério. Isso aqui é questão de honra, viu? Se perder, pede tela. Aí não paga. LD revela. Olha a história aí, rapaz. Como é que tá aí? Porra, viado. Cara, cagado, mano. Como é que ele pula pra frente e pra trás, mano? É, mano. E ele nem vê o buraco. Ele só pula e atira. É mó cagão, mano. É contra quem, hein? Aí vai lá jogar com o moreno lá. Ah, mano. Bagulho de correr lá, eu acho, viu, rato? De quem? Eu acho que o meu vai bugar, mano. Deu uma travadinha. Ah, tá travando, rato. Que praga, mano. Tá dando bagulho de correr lá, velho. Pera, eu vou jogar x-man que, mano. Claro. Um tiro aqui. Eu vou jogar de fita aqui. Deixa eu ver. Ixi. Ok, vou. Eu tô sem gelo pra jogar pra cerca. Até lá. Recava de 70. É isso. Vocês é um bosta, ô. Perder pra dudes no x-1, cara. Perder pra merda de dudes em x-1, rapaz. Ah, rapaz. É doido. Tamo na cara aí. Nossa, cara, que foi bonitão. Dei 15 nele, mano. Dei dois tílios e catou três. Ele nem entendeu nada. Ele nem entendeu nada. Só levou na câmera. Não, tipo, dei três capas nele. E depois só buguei mira. Porque sabia que ele ia morrer já, mesmo. Ele corre. Eu acho que o manique vai ser... Perder aqui, você vai ver o maior. Fica falando aí. Vai levar direito, eu acho. Vai levar direito, eu acho. Tem um pezinho comigo? Não. Não sei, velho. Poxa, tá vindo esquerda, mano. Jogar direito. Marquei um. É os dois juntos? Não, não sei, velho. Jogar, velho. Ah, do disparar do lado, velho. Pô, tá vendo? O disparar do lugar daqui, mano. Caralho, o do Zé é bom, mano. Ele tá fazendo isso. Não é nem o Lino, viado. Ele tava parado no muro lá, um peitone. Tomei capa dele também. Porra, senhor. Caralho. Caralho. Começou e nem tá ganhando. Dois a um só, tá? Imagina. Senhor Jesus. É isso que eu falo, mano. Eu vou aprender a jogar merdando, mano. Eu vou, mano. Mais é merda. Não, mais é. Eu pego os apostados aí na minha live. Você vai ver como eu tô jogando? Puxadão. Que bom jogo. Eu fiquei apagastado a hora dessa. Aquela mesma jogada que eu fiz ali. Tô vendo ninguém. Só falta os caras vim por baixo. Eu vou ficar puto. É o Kito. Tem aqui, tem aqui. Esquerda, tem esquerda aqui. Visão do outro. Tava os dois juntos quando eu vi, velho. Duvido que tá os dois juntos. Tá o Labase lá. Queria jogar em mim. É um V1 aí, velho. Me deu tempo. Eu ia pegar a casa pra matar por dentro. Gente, eu fiquei com medo de tomar das costas, mano. Não, era um V1. Eu tava só de algo, velho. Ai, meu Deus. O cara é ruim, velho. Mosquei também, velho. Mosquei também, velho. Eu tô... Falei pra você, eu tô... Não sei por que que eu vou também, velho. Tô... Enjoado de jogar, velho. Bora, mano. Acordar agora. Por que você quer jogar, então? É, não. Eu vou jogar, relaxa. Bora. Não vai jogar, não. Relaxa. Jogar meu jogo, mano. Fé. Capa, dando gelo na frente. Já tomei 40 capas aqui, velho. Menos 100 aí, menos 100 aí. Calma, calma, calma. Eu ganhei um. Tô ganhei um. E menos 100 que você deu, é isso aí. Eu derrubo o full, acho, hein, mano. Double kill. Caralho, mano. O cara não saiu pra nada, viado. Não era não, esse era o full, viado. Se ele deu que eu dei menos 100. Mas, parra. Se tivesse... Se desse tempo de fazer um gelo. Não dá pra fazer nada assim, viado, também, mano. Porra é essa? Precisa de equipamento. Pior que os caras tá vindo rushando, mano. Lice tá moscando mesmo. Subindo. Primeiro, um. Subindo. Marquei. Os dois estão marcado. Um subiu. Tomar de baixo. Tá roxando em você. caralho o capa que o cara me deu viado tá jogando em você, tá jogando em você tá tranquilo, deixa eu jogar pra mim tá em minhas costas eu vou morrer, eu vou descer, vai dar não tem embaixo, tem embaixo aí morreu, aí não tem como jogar não tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo, de botão, de botão tá parado aí, pra finalizar tá roxando espera mano, tá merda mano cara espera eu cair pra me atirar mano ele ficou rodando lá em cima pra não se atirar também fora que eu tô jogando pra ajudar você velho, tô morrendo que porra é essa sei lá que eu faço né tem jeito que jogo dá errado velho derrubou um e mal pro outro três vezes velho tá vindo aqui os dois? sei não velho marquei os dois marquei os dois ah velho, que isso olha o capa desse cara aí voltou pra ir velho obrigado beijando na cara só os dois? recuei, aham tem como não o negócio é a gente jogar roxando mesmo porque eu assumo o cara tem mais mira que eu jogar mais tem que jogar é, tem que tentar trembalar mas vai parar não viraram mesmo não tava tentando jogar nos cara mas era dois se eu pula morro bora, bora jogar junto bora vuxa menos 120 150 desentranhou e tudo daquele papel aí tomei só peito morri pra caramba se fazer gelo pra não tomar na tomada esquerda morro pra direita ai velho e eu vou tentar suas costas já lá esses cara é aí tá aí tá aí E aí e o oi 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 e aí o cara e houve lá bugando o o que você tá no peito entendeu deve ter dado capa no último tiro você tá Passo E aí E vai se embalar aí, velho. Verdadeira, eu vou dando certo. Ah, vim já. Joga pra mim. Ah, tomei. Aí não tem como jogar. Tem, 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 tudo marcado. Vai vir em mim. Morre lá. Visão dele. Marquei. Tá aqui, tentando salvar, velho. Tá verdade. Aí, velho. Ah, não foi, rapaz? Bora, caramba. Meu Deus. Eu acho que eu ia para a prela, filho. Tomei capa para a casa. Tomei capa para a casa. Tomei capa para a casa. O que veioáchada perfeita, distributed. Então, seinen. Ai, ai. Ai, ai. E, um fogo direito aqui, velho. Tá para ir? Ok, bora pro direita. Sede barato no canto. Só um. É só um aqui. Cuidado com as costas. A costa tá vindo já. A costa tá vindo já. Ah, velho. Ferre também. Muitos tiros. Pra roxar inteiro aqui, cuidado. Tá lá um. Aceitou do meu giro, velho. Também. Puxa, caramba. Não, tava no mesmo giro que tu, velho. Ah, mano. Tava no mesmo giro que tu. É, eu sei que você tava no mesmo giro. Na real, na hora que eu pulei pra esquerda, ele atirou, mano. Caralho, viado. Mano, mas na real era pra nós ter matado esse cara muito antes. Eu fui, mas comecei a tomar tiro das costas, velho. Ainda tentei matar o das costas. Mano, vou tentar avançá-lo pra ir mais uma postada. Calma aí. Suave. Ai, velho. Já era, tá, pô. Minha última. Tô cansado, cara. Vou encerrar a live. Depois, amanhã, mais a postada aí. É nóis. Tamo junto. Valeu, geral que colou, mano. Nóis. Tchau.